Olá, terráqueos, como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitado, programa onde limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala, porque sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais criminal do que a nossa. Muito mais criminosa. Não, criminosa é você, você é o cara criminoso. Eles não são os reais criminosos? Não, eles falam sobre crimes, é uma diferença muito grande. Criminoso e criminal, cara. Entendi. Por sermos criminais, não cometemos crimes. Ou se cometemos, somos inteligentes o suficiente para não sermos pretos. Exato, vamos falar assim. Será que existe crime perfeito? O Beto chegou aqui e perguntou assim pra mim, ei Paquito, você gosta de crimes? Eu falei, depende, contra mim não. Tá certo. Contra mim. Ô Paquito, qual vai ser o crime do pessoal aí das perguntas? Como vai ser o esquema? Cara, é o seguinte, a gente está com um esquema criminoso aí, hein? Você pode participar aí dessa live mandando seu superchat pra gente com a sua pergunta ou seu comentário. As regras já estão fixadas aí no nosso chat e aí a gente lê aqui no final a sua pergunta ou seu comentário, desde que seja uma pergunta ou um comentário extremamente interessante, tá certo? Não vai pedir pra dar um salve. Que burro é isso. Não, 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 não. Tô falando que às vezes a galera, ela manda pra mandar um salve pra tia avó que mora em Piraporinha do Bom Jesus. Ah, eu faço isso. Qual o problema? Manda um salve. Hoje eu li 174 superchat. Nossa, velho. É beijo pra cacete. É, é muito beijo. Manda abraço, não sei o que. Ah, mas eu soltei a gente soltei a livro, soltei a coisa. Ah, eu adoro. Fechou, fechou. Opa, aqui tos. Tá preparado? Tô vendo que você tá mais animado agora, cara. Eu tô, cara. Tava meio triste ontem, esses dias aí. Tá tudo bem contigo? Tá, tá tudo bem, cara. Mesmo? Tá mesmo, assim. É. Quer dizer, tudo bem é muita coisa. Vai ter uma folga. Vai ter uma folga semana. Quando a gente fala que você tá bem, não precisa falar a verdade, cara. A gente só quer se livrar. É, quando a pessoa pergunta... É, você tá bem? Você fala, não, tô bem. Aí você fala, não, não tô tão bem. Você fala, ah, meu Deus, o cara vai me contar todos os problemas dele. Conta a história depois pra nós, então. Tá bom, tá bom. Fechou? Semana que vem você vai descansar, hein, rapaz? Então aproveita. Nossa, que delícia. Então vamos começar? Bora. Vamos falar dos nossos patrocinadores, ô Paquito? Por favor. Então vamos lá. Paquito, antes de começar o papo aqui com os nossos convidados, eu queria falar do nosso parceiro, o Digio, que já é um banco, que é um banco digital, que a gente já falou aqui, né? Com tudo que você precisa. Cartão de crédito, 100 anuidade, descontos, cashback, opções de empréstimos e muito mais. Como que é muito mais em inglês? Much more. E em francês? É, muito mais. E em espanhol? Mucho mais. E em japonês você não sabe, cara. É, chorino soma. Boa, boa. Aí sim, Paquito, o cara meteu um japonês. Ori socoma. Exatamente. Então é isso, eu já vou pedir o meu, né? Ô, 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 Paquito, esse daqui é o cartão, cadê? Dá pra pegar aqui, ó, ó, ó. Mostrei na câmera de cima. Cadê? Aqui na câmera de cima, ó. Aí, ó. Vou virar pra cá. É, exatamente, exatamente. Então eu vou indicar aqui pro pessoal, cadê aqui? Eu coloquei, né? É que nesse mês... Uh, quase que cai aí. Aqui, ó, tá bom assim? Nesse mês, tá bom assim? Ó, aqui, ó, pronto. Aí, nesse mês o Digio tá com um programa de indicações diferenciado, não é, Paquito? A cada amigo que você indicar, que for aprovado e realizar a primeira compra, você ganha o quê? Ganha cinquentinha, é isso mesmo? É, só que pra você é um problema, porque você não tem amigos, cara. Então, é, exatamente isso que eu aprovou. Eu ia até pedir pra... Não, você só me indica que eu sou seu amigo. Ó, eu vou indicar o Beto aí, então. Que triste, cara. Você indica, hein, Vilela? Me indica logo aí. Tá fechou, eu vou te indicar pra quebrar o meu galho. O Beto também vai te indicar. Eu vou indicar, mas com uma condição, Paquito, que você seja um cara mais educado com os convidados a próxima vez. Não precisa me indicar, não. Tá bom, então tá bom, tá bom. Então, ó, eu vou explicar pra pessoa como que é. Tem que entrar no aplicativo, né? Tocar em indicar amigos, copiar o link e mandar para aquele seu parceiro que tá precisando de um bom banco digital pra resolver a vida financeira dele. Sabe aquele que fica sempre te pedindo cartão de crédito emprestado? Epa, aqui, tá ligado? Tô ligado, tô ligado. Eu sei... Tô falando mandíbula, né? Eu sei, por isso que você vai ser o primeiro a receber esse link. Olha que legal, hein, Kiko? Pode sim, muito obrigado. E olha, diferente da nossa inteligência aqui, o número de indicações não é limitado, não. Quanto mais amigos, mais grana no bolso. Dora, mas e quem é que nem eu, Forever Alone, que não tem nenhum amiguinho da hora? Nem coleguinha, nada. Aí a gente tem um problema, hein, Paquito. Temos um problema. Temos um problema. Cara, se você não tem um amigo pra indicar, é muito fácil, né, Paquito? Como que faz? Olha, é o seguinte, galera. Se você não tem amiguinhos pra te indicar, você pode escanear o nosso QR Code aí, que tá indo... Ah, esse é o truque? Esse é o truque. Ah, então escaneia aí o QR Code que tá na tela, o link é na descrição, vambora. Isso aí. É isso? Exatamente. Por que você coloca o link na descrição? Eu coloco o link na descrição, senhor Rogério, por um motivo muito simples. A pessoa que está vendo o vídeo pelo celular, ela não consegue escanear o QR Code que está na tela do próprio celular dela. Então ela pode ir no link na descrição. Pra baixar o aplicativo. Pra baixar o aplicativo por lá, tá certo? Exatamente. Coloca no smartphone e pede o seu cartão. A resposta vem rapidinho. Logo, logo, você também vai poder indicar seus amigos pra ter um banco incrível e ainda ganhar uma grana no final do mês. Exatamente. Exatamente. Se não me dar aumento, vou ter que... Ô, Fabi, por favor. Por favor, fala. O pessoal que tá acreditando que é verdade. Todo mês ele pede aumento. Ele tem aumento e eu dou, o otário dá. Então funciona. Eu vou pedir também. Não, Fabi, Fabi, Fabi. Essa moda é pegar com os editores do canal e... Nossa, deixa o pessoal assistir. Ô, Terráquio, vamos divulgar hoje o filme que tá gerando muito hype. Um hype forte por se tratar de um terror de verdade. Você gosta de terror, filme de terror? Eu adoro. Cara, é o meu gênero preferido. Depois de ficção científica. Ficção ainda é meu gênero preferido. Aí depois é terror. Entendi. Mas quando é terror, conficção científica. Tipo... Alien. Alien. Exatamente. Então, vamos falar, né? Não é aquele tipo de filme que se segura nos sustos e sim na história tensa, focada em possessão demoníaca. Mano! Está com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes. Sabia disso, cara? Pois sim. Cara, eu fiquei interessadaço aí. Vamos falar. E outra. Tem o Pedigree da A24, que é a melhor produtora. De filmes hoje em dia, cara. É, não? Cara, o filme mais foda que você vê é A24, cara. Eles só lançam filmaço. Eu vou falar sobre o filme, então, hein? Um grupo de amigos descobre uma mão embalsamada capaz de falar com os mortos. Mas é uma regra. Ninguém pode segurar a mão por mais de 90 segundos. A mistura de medo e adrenalina vicia. Vou segurar a mão aqui, ó. Calma aí, velho. Não segura por mais de 90 segundos, velho. Marca o tempo aí. Marca o tempo. Estou marcando aqui, velho. Marca aí. Se o limite for ultrapassado pode trazer um terrível pesadelo. Você teria coragem de encarar as consequências, Paquito? Cara, eu sou um cara corajoso, mas isso aí é meio duro, velho. Não sei não. Exatamente. E temos aí um desafio aí para as próximas semanas que o pessoal vai ficar... A gente vai para um lugar abandonado aí. Nossa, é verdade. Você está sabendo? Eu estou sabendo. Cara, então vamos assistir esse filme para nos preparar, né? É disso que se trata. O terror Fale Comigo, que chega exclusivamente aos cinemas que dia, Paquito? É 17 de agosto, rapaziada. É mesmo? É mesmo. Está aí já. Então, vou... Daqui a pouquinho. Você não falou se já bateu aqui o tempo. Como está acabando? Já pegou. Já está com isso. Ah, já peguei a maldição, então, cara. Agora já está mal de suave. Agora vai vir a Samanta. Exatamente. Exclusivamente nos cinemas dia 17 de agosto, distribuído pela Diamond Filmes Brasil. Então, Terráquio, já sabe, acenda a vela, estenda a mão, fale comigo e vá direto para o inferno. Esse daí é legal, hein, cara? É assim, velho. A gente também tem aí um linkzinho, alguma coisa? Como que é? Eu tenho um trailer, um teaser do filme aqui. Está zoando. Então manda aí. Juro para você. Manda aí. Vou mandar aqui para a galera. Manda aí. Também conheço. Onde é que você conseguiu isso? Ouvi dizer que era a mão de um satanista. A outra mão está rodando por aí. Viu as mensagens? Vamos fazer de novo hoje. Eu vou. Beleza, bora começar. Já sabe o esquema. Diga, fale comigo. Foi, Paquito. Foi aí, foi aí? Foi aí, Kim. Cara, que... Vamos junto? Bora. Ó, eu vou falar uma coisa. Eu já falei aqui com os caras que... A gente teve um especial de filmes de terror. O filme de terror que mais me pega é quando tem possessão demoníaca. É pesado. Porque é o seguinte, o negócio de fantasma, eu não tenho medo, porque o fantasma ele quer a sua casa. Ah, depende do... Não, não, mas o fantasma ele não quer você. Os outros até hoje é um filme de terrorização. É bom, hein? Mas então, mas normalmente o fantasma... Mas aí o fantasma gosta da casa. O demônio quer entrar em você. Ele quer você. É, desde o exorcista a gente sabe disso. É, minha alma... Segue com você. Minha alma, minhas regras, ô Beto. Não é assim, o cara vai entrar em mim assim. Aquele do poço com a Samanta... Nossa, como chama? O sinal? O chamado? Putz, aquilo lá... Aquilo lá... Aí eu também gosto de ir para os jogos mortais. Também, também. Porque é muito psicológico, assim. É muito angustiante. Quando pega negócio de seringa, cai... Eu viro a cara, eu não consigo. Agora, ô Paquito, esse eu vou ter que ir contigo e com a Fabi, porque esse filme de possessão demoníaca, depois eu não consigo dormir. Só não pode agarrar a gente no meio do filme. Não, cara. Ainda tem aqui o... A gente tem aqui, dá para ver aqui. Dá um fofão, quer dizer, tem a faca aí dentro? Tem. Tem um punhal. A gente abriu. Tem um punhal de plástico, mas tem um punhal. Tem, cara. Ah, mentira. Júlio. Para. Eu vou mostrar. Depois vai mostrar. Eu vou mostrar. Porque isso daí, com o documentário do Balão Mágico, é o que mais está se falando. Olha aqui. Para que tem. A gente abriu durante um... Eu vou gritar. E o meu irmão tinha um desse, meu irmão mais novo. Ele dá medo, né? Vocês não acreditam, gente? Olha que a gente está falando do filme. Não, você pôs. Não, cara. Olha aqui, ó. Eita. Faz uma sujeira danada, ó. Ele vinha mesmo com isso? É. Ah, não. Mas era para segurar a cabeça. É, para segurar a cabeça. Mas por que nesse formato de punhal? É, é formato de punhal. É, cara. Gente, é um boneco assassino mesmo. Está limpíssimo isso daqui, né? Não, isso daqui está uma... Está uma beleza. Olha essa barriga dele aqui. Parece a barriga do... Mas é feio isso. Não, nossa, gente. Nossa, ele é feião, né? Olha aqui. O Boni fala que quando ele viu o Fofão, ele achou que ele falou claramente, é um saco escrotal. Exato! 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 As crianças tinham contato prebatoralmente. E aí a Simone viu e falou, que fofinho. Aí virou Fofão. Ai, por isso. Isso está no documentário, que é ótimo. Cara, que fantástico. Que a Xuxa falou que é fofinho? Não, não. A Simone. Ah, Simone. Você sabe que a Diamond, que está lançando esse daí, é a distribuidora dos filmes da Suzane von Richthofen. Sério? Que é a que pôs na Amazon Prime. A Diamond é legal, é a Argentina. É boa, é boa. E vamos falar agora do nosso terceiro patrocinador de hoje, né, Paquito? Bora! Eu já estou com a minha camisa, que vocês já estão ligados, né? Patrocinadora também do Beto. E o Beto me falou que ele adora também as camisetas dele, hein? Cara, a Insider sim, eu adoro. Quando os caras demoram para mandar para ele, ele compra, ele falou. Não, comprei o moletom, que você está usando, que você tem aí o moletom que é lindíssimo, e eu quase vim com ele, quase vim com ele mesmo. Mas o preto? O preto, eu tenho preto, vinho. Você veio com creme, né? Eu vim com creme, eu tenho o preto, só que eu achei que ia ficar com calor no estúdio, então eu pus esse daqui que eu queria pôr preto. Eu trouxe ele aqui porque você baixa a temperatura aqui. Ele é muito bom, mas eu comprei a minha. E ainda mais que a gente falou um negócio de demônio agora, cara, com certeza aqui. Você vai se ver achando isso. Ah, vai ficar aquele arrepio durante o... Ah, mano. Você vai suar vendo isso? Ah, mano, eu tenho medo com essas coisas. Com a Insider você não vai... Não, então, vamos falar então da Insider, né, Paqui? Tu tá sabendo que estão reportando pra mim vários crimes, né? Você tá ligado nisso daí? Tô ligado. Exatamente. E qual é o crime mais terrível que tem? Cara, o crime terrível é que tem muitos terráqueos que assistem a inteligência e ainda não usaram o nosso cupom. Você acredita? E o cupom da gente tá sempre aí, né? Tá sempre, cara. É o Inteligência12, né, cara? Exato. Que tem 12% em todo o site da Insider. Exatamente. Aqui eu falo meu cupom também. Ah, não, não. Hoje não, Beto. Vai aí, vai aí. Vamos botar, vamos botar o microfone. Fiquei sabendo, então, aí. Como que vai ser? Porque, ó, a gente fala da Tech T-Shirt, que é essa aqui, que ela não tem odor, também conhecida como CC. Contei a história pro Paquito aqui. Como o Fididão. Então, mas tinha um amigo nosso na escola que a gente chamava ele de 200. Ai, meu Deus, por quê? Porque é CC. CC é 200 em algoritmo romano. Ai, mas é uma piada muito inteligente. É muito inteligente. É uma piada nerd demais. Acho que só meu marido entendeu isso aí. Ele ficou sem entender durante muito. Por que 200? Porque você tem CC, cara. A gente era cruel, era cruel. Exato. Então, tem uma diversidade muito grande aí de produtos, né? Tem essa camisa Tech T-Shirt. Tem a cueca que você adora, a meia que você... A meia. A meia. A meia preferida. É a sua preferida. E agora... Eu falo hoje, inclusive. E falou que é melhor que... Não, meu marido... Não, vou falar a marca. Ah, é. Do outro. Da concorrente lá. É que o meu marido, agora, ele realmente já está comprando eles. É. É impressionante. O Aru só quer usar essas camisetas e todo o resto. Ele tinha uma outra concorrente que ele falou, não uso mais, eu só uso essa. É uma marca favorável. Porque o que é legal dela, que... Eu estou fazendo me achando de graça aqui para ele, porque eu gosto mesmo. É porque eu saio, às vezes, da academia e consigo ir para o restaurante e voltar. É uma camiseta que te veste bem para você circular pelo seu dia a dia. E ela não deforma, né? Porque as coisas mais horríveis... É a camiseta quando ela começa a... Eu já lavei um monte de medo. Eu embolo ela, coloco ela no negócio. E ela realmente desamassa no corpo. Ela desamassa no corpo. Mesmo? Eu fiz teste para fazer o... Porque eles estão patrocinando também algumas coisas. Aí, quando eu gravar o comentado, eu faço de propósito. Eu tiro e ponho e começo a gravar. Eu falo, ó, você está vendo? Está desamassando mesmo. Porque eu acho que isso que eu estou fazendo. O negócio tem que ser sério, né? Não vou ficar falando... Cara, e a cueca é a melhor coisa do mundo. Aliás, eu tenho, acho que, umas 10 cuecas aí. É que eu uso... Você não usa cueca, é isso? Não, uso direto. Eu uso direto para viajar. Coloco umas três cuecas dessas. Agora que eu vou para a casa da minha sogra, irei com as cuecas. E meu sogro já roubou duas cuecas minhas aí. Que ele usa minhas cuecas. Que beleza. Que bonito isso, né? Ah, que legal. Obrigado demais, dupla, por vocês estarem vindo aqui. Eu te agradeço. Tem presente para eles também, Paquito? Tem presente para eles também. Gente, com presente. Falando tanto, ó. Ah, nem sabe. Eu não vou conhecer. Beto vai precisar comprar menos. Opa, menina. E lembrando aí a galera, ó. Nosso cupom de desconto, Inteligência 12. Tem o QR Code na tela aí. Ah, você é loira, te mandaram amarela. Peraí, peraí, peraí. Agora também está colocando o QR Code aí? Isso, o QR Code está na tela nesse exato momento. Tem link na descrição. Fechou. Cadê o seu? Olha que cor bonita. Eu vou levar, mas o meu é M, hein? Que veio? Que tá G. G? Olha o meu tamanho. Olha que louco, hein? E para o Paquito é o quê? É P? É P. Nunca te mandaram P? Meu marido é P. Nunca me mandaram P. Só mandam G. Eu acho que aquela feminina que eu peguei... Legal, obrigada. É capaz. Acho que uma feminina G ou GG cabe em mim. Vai, vai. Vou trazer ela. Obrigado, então. Insider. Muito obrigado. Só lembrando que o cupom, então, Inteligência12, usem Inteligência12 no site completo, então, com 12% de desconto, todo o guarda-roupa da Insider, é isso aí, Paquito? Exatamente. Link na descrição também. Bora falar do quê hoje? Hoje vamos falar de muita coisa, hein? Já falando aqui. O que você quiser. A gente tem várias coisas que eu estou por fora, para variar, né? Eu vivo numa bolha aqui, eu não sei o que acontece no mundo. O que está acontecendo? Obrigado demais vocês terem vindo aqui. Eu que agradeço. É a primeira vez que a gente junta os dois. E a gente saiu da live lá do canal e viemos direto para cá. É mesmo? Hoje vamos beber o vinho, comer uma pizza e trocar ideia, né? Tranquilo. E aí? Vocês estão bem? A gente está ótimo. Você está bom? Estou bem, estou bem, estou bem. Gosto de vir aqui. Gosto desse... Você falou, né? Gosto também. Gosto mesmo. Gosto de você. Já vi bastante, mas aqui o clima aqui é diferente também. Gosto de você. Eu gosto também. É bem divertido. É divertido. Vamos beber então? Vamos, gente. O que eu falo quando vem? Olha o fofo. Ah, mas eu falei. Eu falei. O que a gente falou de filme de terror. Começa a acontecer uma coisa. O Paquito. E não tem nenhuma coisa aqui. Sabe por que aconteceu isso, né? Por quê? Porque você pegou a mão por mais de 90 segundos. É verdade. Mas eu pedi para você me avisar. Você não vai dormir hoje. Ah, você ferrou. Ah, mano, mano, mano. Olha, um brinde ao seu fim. Porque agora... Porque agora acabou. Agora acabou. Você sabe que filme de terror é assim. Não pode transar, hein? Porque se transar, morre. Então... Eu sou casado, então está tranquilo. Por isso que os casados não morrem. Mas eu sou adolescente, né? Depois eu coloco. Cara, que susto, velho. Essa mão maldita. É energia. Olha que a mão, cara. O culpado da mão. Eu pedi. Ô, Paquito, me avisa quando der 90 segundos. É claro que ele não ia avisar, né? Segui para mim, né? Agora foi, agora foi. Agora a maldição é tudo. Mas vamos beber, então. A noite de hoje vai ser maravilhosa. A maldição. A maldição. A maldição da mão. A maldição da mão. E não há lugar que eu queria estar mais do que aqui agora com vocês. Quando eu vi que era hoje, falei para a Fabi. Hoje é tranquilo. A gente vai beber um vinho, comer. Eu já me divirto. Vamos lá. Então vamos lá. O que está acontecendo aí no mundo? Qual crime você quer? Qual que a gente começa aí? Vai da cigana. A cigana leu o seu destino. O que aconteceu? Eu gosto. Gosto bastante. Aliás, antes, desculpa. Como é um especial, eu até esqueci. Eu estou tão à vontade aí. Mas é para ficar. Você se apresenta, né? Porque por incrível pareça pode ter gente que está pegando pela primeira vez aqui. Ah, verdade. Dê as credenciais. Beto, você primeiro aqui nessa câmera. Diretamente do Inteligência Limitada. Eu sou o Beto Ribeiro. Tenho um canal chamado Crime e Mistério S.A. Onde a gente fala de crime. Onde a Rosângela é minha super parceira ali. Todas as quintas-feiras temos lives com a Rosângela. Às vezes quarta também. Às vezes também segunda. Às vezes especiais. Depende da semana como é que o crime está se colocando. Eu faço isso também no meu. Eu deixo também ao vivo assim. Para eu ir vendo. Te entendo. E às vezes saem as vozes também, né? No meu às vezes sai a voz assim. Então é o crime. É só colocar Beto Ribeiro que você encontra. Tem de tudo muito lá. Vídeo todo dia. Você trabalha também, hein? Bastante. São os dois, né? Acho que a gente... São os dois que mais produzem aí de conteúdo. Uma hora eu quero fazer dois por dia também, como você faz. Ô, vamos fazer um... A gente podia pegar um... Você quando lançar o livro, você tem que ir lá. Eu vou... Mês que vem, cara. Posso ir mesmo? Mês que vem, agosto? Você está falando? Eu viajo dia 11 e volto dia 21. Fechou. Vai para o final do mês. Aí você é só... Vamos marcar de fazer uma live lá. Então quando você puder... Ou se não puder a live, a gente grava e eu coloco. Não, posso. Posso sim. A live é legal para você lançar o seu livro lá. Eu vou fazer um dia nos dois canais ao mesmo tempo. Porque é bom. Porque o pessoal do canal gosta de crime, né? Gosta. E o teu livro é... Sem dúvida. Tem um lado suspense criminal. Tem. Tem um assassino serial. E tem algumas coisas estranhas acontecendo. Mistura um pouco esse negócio de terror. É um pouco de terror. Mas ele é thriller, né? É um suspense todo. Sim, suspense. Tem um cara sendo perseguido por um assassino e tem várias coisas acontecendo aí. A gente faz junto e faz esse collab. É bom isso. Isso é legal. E pega... Porque o público lá adora você também. Adora crime, adora tudo. Então a gente... Trabalhamos muito. Bastante. Mas é uma felicidade. O que eu estava falando para eles... Eu não tenho... Hoje eu acordei 5 e meia da manhã. Gravei a locução. Meu primeiro momento de... Eu gravei hoje. Às 8 horas eu estava gravando em Riborel. Com um advogado. Depois eu gravei... Está a Jane Spitz, né? Depois eu gravei um outro caso da Gabriele Chermond. De... E tudo 2 horas. Aí paro. Saí correndo para comer. Você chegou. Desci. Comi qualquer coisa. Meu marido chegou também para comer. Aí subimos. Fizemos a live. Aqui estamos. E está tudo bem. E amanhã... É porque quando você faz o que você gosta? É isso que eu ia falar. O pessoal também fala. Vilela, como você aguenta? Eu falo, cara. Eu estou no emprego dos meus sonhos, cara. Eu estou falando... E ainda me pagam. É. À tarde a gente está falando sobre guerra. Sobre conflitos. Alguma coisa que eu me interesso para caramba. Sim. Crimes também eu gosto para caramba. É... Ficção quando tem também alguma coisa sobre... Sobre ufologia. Então assim... Cara, eu estou fazendo o que eu gosto. Rosângela, eu estou contigo agora, ó. A câmera é essa daqui, ó. Em cima de mim. Em cima de você? Ó, que bonito. Já vi. Então, gente, meu nome é Rosângela Monteiro. Há 44 anos atuo na área forense. Sou perita criminal aqui de São Paulo. A Rosângela começou com um ano. Comecei com um ano. Um ano de vida. Um ano de vida. Ela tem 44 anos de trabalho, ela começou com um. E sou psicóloga e a minha área era clínica. Passei para a área forense e faço análise de perfil criminal. E estou lá com o Beto. Muito feliz, muito contente. Fazendo essas análises de crimes reais. E com diversão. E com comportamento. E com comportamento. O grande diferencial do canal é que a gente fala de crimes sem o peso. E o sangue, sem angústia. Não é um programa da tarde, da TV aberta. Sensacionalismo. Zero. A gente ri. As pessoas... E a risada não é desrespeitosa com o crime. É porque você trazer uma leveza, um assunto pesado, faz com que a pessoa assista mais tempo. Porque chega uma hora que você fica aqui. Imagina. A pessoa vai desligar. Não tem necessidade disso. A gente entra nos detalhes, mas de uma maneira é muito diferente. Eu não sei nem... É um DNA diferente. Mas é diferente e o pessoal sente isso. Sente. E é uma coisa interessante. Porque o Beto teve uma experiência de vida. A gente estava aí trilhando caminhos que pareciam... A gente conhece há 13 anos. A gente conhece. Que foi a do caso Isabela. A primeira vez que eu entrevisto alguém sobre crime dessa maneira foi a Rosângela. Foi a Rosângela. Pro caso Isabela Nardone. Pro outro programa que eu fazia. E assim, a experiência que ele tem, o negócio se encaixou direitinho com a minha. Porque trabalhando nessa área, principalmente em crimes contra pessoas, você sai num plantão de 12 horas, você pode atender 10 locais. Todos com crime, local com 3 vítimas, outros com 4. E não é nada refresco, gente. É assim, você lida com o pior do ser humano. Então o que a gente faz? Pessoal que trabalha nessa área. No local, você tem que ter uma postura. Você tem que estar tudo certo. Você tem que ser ali técnico, respeitoso, etc. Só que pra você aguentar, quando a gente entrava na viatura, era algo, sabe? A gente tinha que dar risada. Você tem que descontrair, porque senão você não aguenta. Pira mesmo, né? Não. Você fica uma carga muito pesada. Você acaba levando isso pra casa, né? É, então... E coincidiu. Então esse lado que a gente comete é muito mais do que o crime. Que o tempo todo eu falo isso, né? Que um crime é muito mais do que aquilo que a gente... Eu vou falar uma coisa, que se vocês não usaram ainda, vocês têm que usar. Olhando os dois agora, vocês são a Scully e o Mulder. Já falaram isso? Não, meu apelido na faculdade... Porque, meu, vocês até são parecidos. Você parece o Mulder... É verdade. O meu apelido na faculdade era Fox Mulder. Sério? Cara, eu nunca tinha percebido isso. E eu adoro. E as carinhas que ele faz assim, ele fala... E a Scully! Mas nem torce pra ficar junto, porque eu sou gay e ela é casada. E eles não ficam juntos. Só daqui. Dá sempre um ar. É, mas nunca ficam juntos, né? Mas olha que interessante. Eu tenho um lado mais técnico, claro. Cético. Cético. Técnico. E ele mais apaixonado, né? E ele mais... Então, aí... Comportamental, assim. Comportamental. Apesar desse lado da psicologia, que eu acho que é fundamental a minha carreira. O que eu sou agora, eu acho que eu devo a essas duas coisas. Eu consegui juntar. É bom. Colocar junto. Porque eu adoro falar sobre comportamento. Então, quando eu falo de um crime, eu quero ir além... É, eu quero sempre ir além daquilo. Mostrar, né? Porque o crime... A gente conversa muito disso. O crime, ele é uma junção entre a vítima e o autor. Tirando o atrocínio e tal. Até que ponto você construiu o seu assassino? E até que ponto a vítima foi você que construiu? Porque, por exemplo, numa briga... No momento que você tem um caso... Vou pegar um bem... Tatiana Spitzner e Luiz Manweiler. Até onde você se coloca em risco? Quando você pega um caso como esse, é pra você aprender, inclusive, a se perceber na posição do outro e não fazer como ela fez ou como ele fez. Exato. Porque muitos dos casos... Elisa, eu posso pegar os mais icônicos, mas a gente até falou de falar de outros. Mas até que ponto a gente não construiu aquela pessoa que vai nos matar? Ah, entendi. Entendeu? Sem saber. Não é que você foi lá e ficou... Sim, você ficou... Não é que eu peguei... Não é consciente. Não é consciente. É fácil depois você ligar os pontos. Depois você faz assim, aqui, aqui e aqui. E quantas pessoas repetem... Tanto que olha a quantidade de mulheres que estão sendo jogadas para a janela, gente. É uma coisa que pegou moda. É o quanto as mulheres estão envenenando os homens. Pegou moda. Eu falo assim, tá na moda isso? A próxima moda do crime de verão vai ser o quê? Jogar pelo banheiro? Mas tá acontecendo mais ou a gente tá tendo mais acesso às coisas? Tem as duas coisas. Acho que são as duas coisas. É. As pessoas às vezes falam, ah, não, é porque agora se conhece. Não, não é. Eu que tô nesse caminho há muito tempo, a gente vê a diferença. Claro que hoje a informação é muito mais rápida e tal. Mas realmente tá acontecendo mais. Isso aí tá aparecendo. A gente até falou essa semana o seguinte. O homem mata, muitas vezes, pelo... Você vai ser minha e de mais ninguém. E se você não vai ficar comigo... Posse. A última coisa que você vai ver, viva, sou eu. Exato. Seu último olhar, sua última lembrança, seu último medo, seu último pedido de socorro é pra mim. E acabou. E aí, quem que tava contando hoje... Um advogado que eu tava entrevistando, ele falou, a gente vai fazer um caso lá. Ele chegou pro cara e falou, você não se arrepende? Ele falou, eu? Eu não. Eu agora tô em paz. Porque ele tinha matado a mulher. Ele vai ficar preso e tal, mas... Cara... Fico preso. Mas ela não vai ter mais ninguém. E a mulher, eu acho que é mais assim, ah, não quero mais você. É, exatamente. Que saco. Pra ele livrar de você. Ai, dá um veneno pra ele. Cara, a mulher é pra se livrar normalmente. E o cara é pra ter a posse. Tipo, não vai ser mais de ninguém. Exato. Por exemplo, num caso de violência doméstica, como esse que o Beto tá falando, e que tá assim, um absurdo, né? A quantidade. E as coisas muito assim, né? Padronizadas. Joga pela janela. Esgana, depois joga pela janela. Você fez a primeira, Renata Mugiati. Ah, sim. O defenestrar, né? É. Joga pela janela. Aí eu falei, sabe o que eu falei hoje? Na entrevista, eu falei assim, não, e defenestrou pela janela. Falei, Beto, óbvio que defenestrou pela janela. Aí é uma redundância. Ou você usa. Eu falei, e essas coisas eu deixo na entrevista. Eu falo, ou você usa, gente. Jogou pela janela, ou defenestrou. Exato. Não rola. Eu tava falando que você fez, eu acho que é um crime legal de você usar como exemplo dessa parte de violência, que é o Renata Mugiati, que você atuou, inclusive, no crime, como perita assistente. É, eu fui assistente da acusação. O Renata Mugiati, então, dentro desse universo da violência doméstica, o que eu ia comentar antes, que a mulher tem três situações em que ela sai dessa violência. Ou ela consegue efetivamente sair daquela situação, sumir e conseguir se livrar, ou ela se mata, suicídio, ou ela é morta, ou é o feminicídio. Tem de a mulher se matar também. Tem. O que é mais raro é a mulher, por exemplo, mesmo numa situação dessa de extrema violência, ela mata o indivíduo. Pode acontecer, sim. A gente até vê o caso, mais ou menos, da Elise, Matsunaga e tal, que ela chegou, mas é o espírito dela. É a personalidade dela. Ela sabe matar. Ela sabe. Ela gosta. Melhor do que ele. Ali com os bichinhos e tudo. Sim, aquele um pouco de sadismo e tal. Mas a maioria das mulheres, não. Então, essa Renata Mugiati, o que me impressionou, é uma jovem lá do Paraná. Ela era uma fisiculturista. Uma menina formada em educação física. Linda. Ela se preocupava com a imagem dela. Ela estava sempre bonita, ok. Trabalhava com o corpo. Era uma coisa de exposição dela. É. Do corpo, de como estava em ordem e tal. Aquela coisa toda. E de força, né, Rosana Jara, porque ela é fisiculturista. Fisiculturista. Apesar dela não ser muito alta, mas ela realmente desenvolveu músculo, aquela coisa toda. Muitos contatos na rede social, muitos alunos, etc. dela. Ela se envolve com um médico. Em 11 meses, ela cai da janela e morre. Assim, a deterioração daquela moça é uma coisa impressionante. Ela se envolveu com esse indivíduo que é médico. E ela entrou. Mesmo uma pessoa vaidosa, que era uma pessoa que tinha muitos contatos, que falava com todo mundo e tal. Ela acabou entrando nesse vótice de violência. Não conseguiu sair. Assim, cinco dias antes. Não. Cinco dias antes. Três dias antes de acontecer a morte dela. Ela consegue entrar em contato com um advogado. O Daledone. O Daledone. Entra em contato com ele e ela está assim, inteiramente. Ela está saindo sangue do rosto, ela tem machucado na perna, ela está com a cara... A moça emagreceu, ela virou assim um cadáver. Em 11 meses. Em 11 meses. E é interessante, ela assim, eu preciso... E o Daledone falou assim, meu Deus, mas você desse jeito, você não pode ficar assim. Vamos fazer um boletim de ocorrência. E ele conversando com ela, você tem que sair disso, tal, tal. No final da conversa, ela fala, mas sabe o que é? Eu amo muito ele, eu entendo, porque ele bebe. A culpa é da bebida. A culpa é da bebida, tá, gente? E eu vou salvar ele. Não, a mulher, ela tem essa coisa. Eu vou, uma missão, meu amor vai ser o suficiente. Eu vou tirá-lo disso, meu amor vale também por ele. E além das porradas, uma coisa que você aponta que eu acho impressionante, é como ela se mudou fisicamente. Ela emagreceu. Não, ela emagreceu assim. É um cadáver. Quanto que ela estava pesando, Rosana? 30 quilos? Por aí. Ela estava pesando uns 30 quilos. Eu acho, é, não sei. Renata Mugiati. É muito magra, muito magra. Muito magra, e assim, a aparência dela acabou, 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 acabou. E é todo aquele histórico de violência doméstica, né? Foi afastando da família. Então tem um padrão. Ele começou a usar o Facebook. Minha irmã passou por isso. A gente vendo de longe, não consegue imaginar, pensar, a pessoa é burra, não é? Não. Minha irmã é professora, super inteligente, e não sei o que, e a pessoa não consegue sair. A gente falou. Muito difícil. Alertou, vai lá e casa. Aí a pessoa, no caso dela, por exemplo, rouba o dinheiro dela. Sim. Violência patrimonial. Violência. E a gente falando. Violência psicológica. Sai, não, não posso, vou mudar, vou mudar. Depois que você para ainda, tem que ir lá com o policial para tirar o carro dela que estava com... Sabe, é um... E tem que tomar cuidado que volta. Exato. Exatamente. Tem muitas pessoas... Não, não, isso faz muito tempo, graças a Deus não voltou, mas corre isso. Tem que ter um suporte, muitas... Olha, meu Deus. Olha, isso... Vamos ver se você encontra... Encontro antes. Isso foi, assim, três dias... Não basta todas as fotos, não. Não, isso foi, acho que, no dia em que ela... É, cuidado, porque... É, porque o YouTube derruba. Não, veja a foto... Eu vou deixar a morela, eu tiro. Tem a foto antes dela, indiscuturista, ela bonita e tal. Bonita, você vai ver a diferença. Mais do que bonita, ela convida, porque aí ela já está morta na vida. Não, ela está morta, gente. Ela está morta para a vida. Não, não, a alma dela não existe mais. Mas isso é o quê? Ela para de comer? Tudo. Remédio? Remédio. Ele falou que ela estava em depressão. Batia nela? Batia, batia nela. Tem violência sexual também? Teve, teve. Violência sexual. Olha ela como era... Olha essa mulher. É a mesma mulher? É a mesma. É a mesma. Inacreditável. Isso, olha, olha há tanto tempo que eu vivo com isso. Não, 11 meses contados. Foi o tempo dela conhecer esse rapaz. Na academia? Namorar esse homem. É. Namorou e o cara já chamou, não vem morar comigo. E aí, ó, abafou. Por quê? Esses homens querem destruir aquilo que atraiu eles? É, eu não entendo isso. Ou é só o prazer sádico também, tem uma mistura dos dois? Tem aí um lado mais... Esse, ou ele destrói e parte pra outra e mantém ela só como um troféu ainda? Eles podem partir pra outra, mas querem aquela pessoa ali do lado. E eles têm um olho, assim, clínico pra isso. De ver a mulher... Olha, pra ser sincero, todos nós temos vulnerabilidades. Todos nós. Por mais, até no Mindhunter tem isso, por mais que você tenha conhecimento, por mais que você tenha fitoterapia, por mais que... Todo mundo tem um calcanhar, né? Em algum momento você vai estar vulnerável. E é esse o momento que esse indivíduo, que ele tem um olho, né? Um olho fodido, ele percebe a pessoa e pega. E essa pessoa fica ali, presa por uma... Por uma... Sabe, uma necessidade dela. Você nunca foi... Eu já fui manipulado. Eu já peguei... Ah, não, todo mundo já foi. E quando eu termino, eu falo... Não nesse nível. Não, nesse nível. Mas que você percebe que se você... É difícil, às vezes, você perceber de que tá sendo manipulado, de que tá sendo... Sem grana, eu comprei coisa em parcela, sabe? Pra pessoa. E a pessoa depois vai embora e você fala, meu Deus, como eu fui idiota. Sim, é uma coisa... Mas você percebeu. Algumas pessoas não percebem. Então tá mais do que evidente. Ela se olha, ela vê que ela não tá... Mas ela continua. Então, quer dizer, mas eu gosto dele. Não é ela os amarem. E vai contra a família. E ele sabe qual é o problema? É a bebida. Não. Ela sabe que não é. Isso é história de que, sabe, é a bebida que transforma. Ou a droga, né? A bebida, ou a qualquer outra droga, não é. A droga vai libertar aquilo que você é. É a tua essência. Entendeu? O álcool deprime o sistema nervoso central. Então, coisas que você não falaria, você acaba falando. Coisas que você não faria, você faz. Eu vou parar de beber agora. Eu não fiquei preocupada. Mas em pessoas... Não. Pessoas assim, equilibradas, isso é legal. Porque tem gente que bebe, vai dormir. Tem gente que bebe e fica chato. Tem gente que bebe e ama demais, né? Fica amigo, né? E eu te amo. Tem gente que ama todo mundo. Não, tem gente que ama todo mundo. Eu te amo, cara, eu te amo, eu te amo. No final, chora. É, tem bem esse tipo, né? Agora, esses indivíduos, não, né? É a mesma coisa do suicídio. É difícil a gente atender um local de suicídio que o indivíduo não tenha bebido. É mesmo? É. Tem a bebida? Tem a bebida. Porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, dá uma aparente, vamos dizer assim, coragem. Ah, entendi. Não que seja uma coragem se matar. Mas eu entendo, você tem a coragem de chegar até o final. Ele faz aquilo que ele pensaria muito. Porque a gente tem lá, né? É, a pessoa não faz assim. De quantas vezes você já viu que tá lá? A pessoa dá uma golada e vai lá e fala. Eu tô afim de você. Porque o... Vai lá, vai falar com ela. Deprime, realmente. Bebe um pouco e vai. As reservas que a gente tem. É diferente, por exemplo, da cocaína, que ela é um estimulante mesmo. Ali, bota você no gás e você vai. Isso aqui deprime as tuas reservas. O pessoal fala até super ego e tal. Então, baixa isso e você vai. Hoje, no caso que eu gravei, da Vitória, da Gabriela Charmão, se não me engano é seu nome, de 1996, um dos fatores apontados pelo perito lá, pessoal, é que ele estava com uísque e não guaraná, como cantou a Regina Duarte. Ah, é. Regina Duarte, a Elis Regina. Uísque e cocaína. O que acontece quando você usa um estimulante e um depressor? É, a coisa fica complicada, né? Porque um deprime, o outro estimula, e aí pra você sair de rotação, é muito mais fácil, né? Veja o caso da Elis. O que aconteceu na overdose? Não bastasse ela usar a coca e beber, ela misturou. Cocaína no uísque e bebeu. O uísque, a Elis Regina Conn, ela bebeu o álcool. E ela não era uma pessoa drogada, né? Não. Ela bebeu. Foi encontrado no estômago dela bebida alcoólica, álcool e cocaína. Que é uma coisa que não é pra você fazer isso. Cocaína é pra você usar de outras maneiras. E até aquela história, se ela fosse uma pessoa que se drogasse... Tivesse já... Ela não faria isso. Ela não faria isso. Porque muita gente fala se ela era junkie, ela se drogava. Não, exatamente pra ela não conhecer... Exato. Que ela erra tanto a mão. Ela erra. Ela erra a mão. Entendeu? Porque vai dando, deprime e você fica... Você tem aquela sensação que você pode falar... É, pode pegar. E aí... Cocaína, que é um estimulante. Agora, misturou droga assim, não tem como. Gente, vai potencializar tudo o que você é. Você vai botar pra fora. Você vai falar coisas mesmo que você não faz. Isso não quer dizer que é a droga que é responsável. Não, porque aquilo tá dentro de você. Porque tem gente que pode cheirar, que pode beber ou que pode usar qualquer outra droga e fica lá e não vai fazer nada disso. Entendeu? A violência, todos nós temos um lado meio mal, meio escondido, que pode variar de pessoa pra pessoa. Tem gente que é mais explícita, tem gente que é menos. É o lance dos dois lobos que tem dentro da gente. Qual que se alimenta mais. Agora, a droga, evidentemente, vai potencializar isso. Aí a droga vai potencializar. Não tem como. Mas eu acho que de porcentagem, né, Rosângela, a bebida alcoólica deve ser o campeão, né? Primeiro porque ela é legítima. É. Ela não é inícita, ela é lícita. Então se você comprar um barril de um engradado, você vai beber até cair, não é crime. Exato. Primeiro isso. E isso ajuda também nas relações abusivas a piorar e a justificar o abuso. Exato. Que é como a Renata Mugiat, justificável, ele bebe. Uau. Ele faz isso e bebe. Não, o cara é um tremendo, né? Um indivíduo mau. E é um vício, né? As pessoas têm que entender também que dentro dessas relações abusivas que terminam principalmente em crime, que muitas vezes falam, ah, por que ela não se separou? Não, gente. Ah, por que ela não se separou? Ah, por que ela não se separou? É porque você está viciado. O ruim e o bom viciam. O problema é que o ruim vai te matar. Então você tem a Renata Mugiat era uma mulher inteligente. Não tenho a menor dúvida, senão ela não seria o que ela era. Exato. Mas quando ela não consegue... Porque esses abusadores têm uma coisa interessante. Eles te fecham dentro de um mundo. É. Isso é meio padrão, né? Isso serve pra trabalho. Isso é padrão. Serve pra trabalho, serve pra amizade, serve pra amor. Ele vai controlando tudo. Porque tem amigos abusadores e que querem você só pra ele, eu dividi para conquistar. Te faz brigar com todo mundo e fica só pra você, só pra ele. No trabalho, a mesma coisa. Você está num trabalho horroroso, colocado ali, você sente que aquilo é ruim, mas ao mesmo tempo você é viciado naquilo, se torna viciado naquele trabalho, você não sabe que existe porta de saída. Então não adianta falar, o cara está sendo... Vai embora, sai. Porque não é uma coisa gelada, fria e consciente. Vai embora, é tão fácil, né? É tão óbvio. E a pessoa não consegue. E vai falar, que nem você falou da sua irmã. É. Por mais que você seja amigo, ame. Ele fez brigar com a família, fez brigar com a família. Porque ele tem o poder do vício. Ele é a droga da pessoa e ele transformou ele. Se estiver errado, você que tem uma condição técnica, porque eu já entrevistei tanto ela, o Guido, o Carlos, que eu já estou me achando... Eu sou muito curioso. Então, assim, e eu percebo pelos crimes o quanto que nessa hora você começa a construir o seu assassino. Porque você vai dando o poder a ele de um todo, de um todo, de um todo. Até o ponto que, assim, você é tão minha... A vida está na mão. Você é tão minha que a sua vida é minha. E quando uma mulher como essa, numa relação abusiva, tenta sair e vai, por exemplo, fazer um boletim de ocorrência, é porque ela já levou porrada pra cacete. Claro, não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Vamos lembrar que o abusador, antes de dar porrada... Claro. Ele é o sedutor maravilhoso. Ele foi o teu príncipe encantado. É o príncipe encantado. E ele faz teste, né, Rosângela? Ele começa assim... Faz. Tira essa roupa. É. Não, essa roupa... Não, começa assim, né? Mozinho, essa roupa não, vai. Eu não gosto de você assim. Ah, tá bom. Os homens vão ficar olhando pra você. Você sabe que eu sou ciumento. Não vai, não. Não vai sair com as suas amigas hoje. Fica aqui comigo. Não sai, não. Quero tanto ficar com você. Ah, tá bom. Vou ficar. Segunda vez essa. A terceira, você não vai sair, né? A terceira, você não vai sair. Fica aí. A terceira, tira essa roupa. Fica esse batom vermelho aí, né? Tira essa roupa, ô puta. É. Aí, nessa hora, ele já vai... E se ela regatear, ele regatei. Fala, ai, desculpa, é que eu fiquei nervoso. Eu bebi. Eu bebi. Eu tô cansado, tô estressado no trabalho. É que eu gosto demais de você. Eu tô te protegendo. Eu tô te protegendo. Eu gosto demais de você. Você não sabe como é homem. Você não sabe como são os homens. Exato. Porque ele é um safado. Ele é um cafajeste. Então, todo mundo é cafajeste. Todo mundo. Mas o sentimento aí não é de amor. A parte dele é posse. E é isso que dá o barato pra ele. E da mulher é de vício mesmo. Ela tá viciada num sentimento bom misturado com uma... Não tem nada mais de bom. Lá atrás, ele foi bom. Só é ruim. Alguma coisa. Ela vai buscar aquele primeiro momento. Ela tenta resgatar algo. A lembrança, ela busca. Pô, mas um cara que faz isso... Não, ele era bom. Eu sei que era. Ele é. É alguma coisa. Ah, espiritual. A mulher começa a procurar isso. Vai procurar religião. Não, isso é algo espiritual. Você tem que vir. Não é possível. Só não vai procurar terapia. É um... É claro. Ela não tem problema. Ela não tem problema. É ele que tá com a droga. Mas isso que tá acontecendo... Exatamente. Então, o cara é muito legal. E no início, alguns fazem esse joguinho. Então, ele ultrapassa. Dá aquele momento de tensão. Por exemplo. Poxa, eu cheguei aqui. O meu jantar tinha que estar na mesa. Eu quero saber se você teve o problema. Por que você não fez isso? É a tensão. Então, parte pra agressão, aí a mulher fica assim. O que que o cara... Claro. E aí, o que que ele faz? Ele volta na lua de mel. Desculpa, foi o dia, não sei o que. Às vezes transa, né? Transa. Busca a transa. Busca o sexo. Busca o sexo. Porque o sexo, pra algumas, ela começa a não ter mais. Eu percebo em vários casos. Eu não vou citar aqui. Respeito às famílias. Mas quando você vai vendo essas relações, onde a mulher morreu, e muitas vezes ela se mantém, muito pela foto do Instagram. É. Porque na foto do Instagram a gente tá ótimo. É um relacionamento maravilhoso. Claro. Sim, sim, sim. Porque eu tô fazendo... Até a inveja da minha amiga. Pela foto do Instagram. Por trás da foto, eu tô péssimo. Mas ninguém precisa saber. Porque começa a não ter mais, muitas vezes, as relações. É, tem isso, né? Minhas amigas são solteiras, eu sou a única casada, eu tenho que manter isso. É, tem o prazer. Claro, e aquele príncipe que eu apresentei pra todo mundo. Exato. Virou o sapo. Tem gente que tem filho dentro de uma relação como essa. E os filhos vão presenciar esse tipo de coisa. E o problema é que, muitas vezes, um filho de um casal abusador vai repetir lá na frente que o pai fez. Porque ele deu aquilo como receita de relação. Então, essas pessoas têm... E elas começam a ter ausência do sexo, começam a falar muito pras amigas e tudo mais, dar uma reclamada. Porque o que ela está querendo é resgatar aquele ponto que já foi. Exatamente. E as brigas, elas são incentivos. Ruins. Mas tem muito casal, não tem? Tem. Começa a... Vai, briga, transa. Transa de reconciliação. Exatamente. Aí só depois, o tempo da briga e do sexo começa a ser cada vez menor. Exato. Porque você... É que nem, sei lá, o chocolate, você comeu... Ai, que prazer. Ele me deu um prazer durante duas horas. A próxima vez, ele vai me dar de cinco minutos. Aí eu vou comer... É droga. É todo o resto. E a gente escuta isso também. Ai, sabe como é bom, né? Você brigar. Porque brigar é legal. Você briga e depois você faz as pazes com o sexo e tal. Só que o sexo também começa a ficar abusivo. Tem homens, por exemplo, que não deixam a mulher tomar qualquer tipo de contraceptivo. Ele quer que a mulher engravide. Ele quer que a mulher engravide. Ele quer que a mulher engravide. E assim ela vai ficando. É um controle também. Ela já não trabalha, não pode trabalhar porque ela tem cinco filhos. Não é porque o cara fala assim, não, eu quero ter uma família numerosa, eu acho legal, vamos combinar. Não. Não permite que a mulher use qualquer tipo de contraceptivo. Não aceita usar qualquer tipo de, por exemplo, preservativo. Isso também é uma violência. É. Porque ela fala, não, não sei o que você tá fazendo ou não. E não usa a camisinha, claro. E não, é. Entendeu? Então não usa. A possibilidade dela engravidar. O cara fica segurando ela na relação e engravidando mesmo. E com o número de filhos que essa mulher fica perdida. Ela fica só em função dos filhos e da casa. Ela não consegue trabalhar. Ela não consegue fazer mais nada. Tem cinco, seis filhos, um atrás do outro. Chega a esse ponto. Depois, obrigar a mulher a práticas sexuais que ela não tem interesse. Tá? Isso é extremamente violento pra uma mulher. Entendeu? Ela se submeter a práticas que ela não tá afim. Vai desde swing, relação anal. Sei lá. Qualquer coisa que ela fale assim. Não quero. Não vou. Ah, você não me ama, né? E tal. Exato. Não. E o cara força. Aquele ator fantástico, lindo. O Hammer. Hammer. Eu penso sempre. É, Hammer. Aquele gato que fez Come By Your Name. Que fez o Rebeca também. Ah, eu tenho no canal. A história dele é ótima. Não. Não precisa ir longe. Brenna. Tiago Brenna. Tiago Brenna. Esse que vai lá, fugiu, voltou. Sei. O que que aconteceu? Ele, ah, ele... Mas ele, assim, ele nem se preocupava muito na parte da lua de mel, não. A primeira coisa que a parceira ali, se fosse num sexo casual ou em algum tipo de relacionamento, que ele nunca teve um relacionamento muito longo, né? Assim, cinco meses, quatro meses de relacionamento. Que a mulher falasse assim, eu não gostei dessa música. Pronto. Ele já virava o monstro e aquela coisa de submeter a mulher ao sexo da maneira que ele queria. Então, assim, num sexo casual, a primeira coisa que você tem que falar é assim, cara, cadê a camisinha, né? Ou então eu trouxe aqui a camisinha. Você não vai sair com o cara. Primeira vez que você vê. E ele não aceitava. Então, elas eram estupradas porque elas falavam assim, eu não quero. O que que ele fazia? Trancava a mulher num hotel, na casa dele de luxo, não sei aonde, né? Trancava. Trancava. Inclusive, ele tá respondendo por cárcere privado. Assim, num sexo casual, um dos casos, né? Porque o cara tá com coisas assim, tô até comentando porque eu fiz uma análise, trabalhei também pro lado, as vítimas me contrataram pra fazer essa análise, esse perfil. Mas, assim, é escandaloso. Eu falo que tá crescendo pelo fato de tá muito, muito famoso sendo exposto. O lance de estupro. A pessoa é famosa. Exato. A gente pode citar esse caso do Prior, né? Do Praio. É, Prior. É, do Menino Big Brother. São pessoas que você imagina que não precisem... Rabinho. Pega o Rabinho. Porque você fala estupro, provavelmente, é de uma pessoa que tem algum problema e usa isso da força pra obrigar. Mas não são pessoas que, na teoria, não sei se eu tô falando besteira, não precisaria usar de força pra transar ou ter o seu desejo. Por que que existe isso dessas pessoas famosas ou poderosas? Mas a sua resposta tá dentro da sua pergunta. Tá dentro da sua pergunta. Eu quero todo mundo que eu quero. Eu quero todo mundo que eu quero. Eu quero. E o estuprador também é assim. Eu consigo várias pessoas, mas aquela não me... Não, mas eu quero aquela. Ah, entendi. Independente dela querer ou não. A gente ainda tem 89 mulheres querendo dar pra mim. Eu quero aquela que não quer. Por quê? E ela vai, por que que não me quer? Porque eu posso. É sempre... O verbo aí é poder. Eu posso. Eu tenho o poder de chegar e falar, quero aquela. Se ela não gosta, se ela não quer, eu não tô perguntando. Entendeu? Então, é claro que esse fator econômico pesa muito fama. Porque o cara já acha, primeiro que é um narcisista. Então ele acha que todo mundo tá querendo dar pra ele. Como que alguém vai falar não? Sendo eu o cara, né? Não. Vem aí pensamentos machistas. Mas como que vira a chave? O cara já era assim. E quando fica famoso, ele simplesmente... Tem uma coisa assim. Você é a criancinha, sua mãe. Ah, você é o menino mais lindo do mundo. Olha como você é bonito. Ah, meu, o menino vai ser o homem mais bonito. Não tem coisa disso? A todas as meninas. O narcisismo dele... Vai sendo construído, isso é cultural. Mas vocês acham que ele não fazia isso antes de ser famoso? Ou ele continua fazendo isso? Não, sempre. Ah, ele não muda por ser famoso ou poderoso. Tem dois aspectos aí. A fama ajuda, mas ele também já tinha essa. Tem aspectos da personalidade do cara. Então o cara já é, por exemplo, narcisista. A família fomenta isso. Ah, é o filho perfeito. É o príncipe dentro de casa. A escola chama pra falar, ele fez tal coisa. Não, meu filho não. Não, meu filho não. Ou no caso de um programa de sucesso, tipo BBB. É um certo aval também. É, mas é um sucesso... Não, eu sei, mas é um sucesso, né? Falar, ó, você é famoso, aumenta a rede social, aumenta tudo. É, o cara fica... Se ele já tá participando, é porque aquilo tem um valor pra ele. E ele foi chamado por ser bonito e sarado. É? É claro. Não, é bonito. Ah, pode ser, pode ser. Eu não sei a cara dele, eu não lembro. Paquito, você sabe? É médio. É, mas o meu pensamento de beleza não é referência também. Exatamente. Quem que você acha bonito, um cara bonito? Cara, o cara que eu acho muito bonito é aquele ator que fez o... Não, fora eu, fora eu. Ah, tá. É, foi meio difícil, aí você reduziu muito as opções. Não, mas quem? Aquele ator que fez o The Boys na terceira temporada lá, o... Sabe o que é? Jason Eccles. Que é o da série Supernatural? Isso, ele é esse cara. Entendi. Mas e o caso do Robinho, por exemplo, que tem que se repetir dessa coisa de uma suruba, tipo, no caso dele, vocês estão por dentro? Claro, é o Armie Hammer, o ator Armie... Olha esse aqui, ó. Cadê, cadê? Esse é maravilhoso, esse homem. Você não viu a história dele? Não, olha o que é que tu... Tem um documentário na Discovery. Tá estourado, tá bom, mano. Tá na HBO também, porque agora... Nos dois, porque agora eles são só... Tem um documentário sobre a família dele. Por que ele fez? Então, a família dele é uma família de abusadores, porque o avô dele já vai pros Estados Unidos, já abusa, o pai já abusa, e ele repete o que ele aprendeu em casa. Um homem desnumbrante como esse, que tinha a tal da máscara social, toda um tempo que você pode comer... O que é a máscara social? A coisa que ela até explica melhor, é você se fazer passar com uma pessoa normal para esconder as suas... Então, eu tenho tudo. Eu tenho mulher, eu tenho filhos... Eu tenho uma fachada. Eu tenho uma fachada. Exatamente. Eu no Red Car... Ele tinha até uma coisa muito interessante. Ele tinha o Instagram dele, oficial, com milhões de seguidores, onde ele é perfeito. Tem a foto com a mulher, a foto com os filhos no Red Carpet e tal. E ele tem um outro Instagram só pros coleguinhas que nem ele de abusador. Ah, é? Que trocavam informações e tudo. Onde ele põe as imagens de fazendo... Pegando mulher e fazendo... As mulheres, elas foram... Ele tinha um poder de primeiro ser um príncipe encantado. Sim. Ele, enquanto encontrava pelo Instagram, ele tava se separando, mas não significa que antes se separar ele não fizesse. E ele tinha o mesmo modo de operando. Ele pegava a mulher e até encantava ela. Ela depois levava pra Califórnia, apresentava pro Texas, não sei. Apresentava pra mãe dele. Ah, então fazia... É tudo certo. A mãe dele conheceu todas as meninas que ele violentou depois. Aí vai... Porque a mãe dele, inclusive, deve ter apoiado tudo isso. Aí ele vai até o... Aí depois disso ele tira. Ele vira. E ele começa a mostrar do que ele gosta. Ele gosta de um tipo de sexo muito sádico. Sim. Que para isso você precisa ter um masoquista. Só que o prazer dele não é ter um masoquista que goste... Que vai aceitar, que vai gostar, entendeu? Que goste daquilo. Ele quer o sofrimento. Eu quero pegar de alguém que não tá nem entendendo o que tá acontecendo. Porque quem é masoquista é que é um sádico. Então tá, eu gosto de pegar isso daqui, enfiar no teu olho... É a chave e fechar dura. É, eu quero ficar te queimando. Bicho, cada um faz o que quiser no teu sexo, desde que não maltrate os outros. Então o nosso amigo aí agora aqui, do cocô lá, né? Ah, que tá do sketch lá, aquele menino lá. Eu acho que ele tem que ter uma terapia. Cropofilia, o que que é? É, que daí foi descoberto. Que era do filme da Turma da Mônica. Descobriram o que ele gosta. Nossa. É muito doido, né? E ele vai fazer coisa infantil. E aí ele vai com isso buscar mulheres que não tem noção do que ele quer. Não é que ela tá afim e fala, não, eu sou masoquista, vamos lá, que eu quero. Elas não conseguem sair muito dele, porque ela já se viciou naquela imagem do ator maravilhoso. E fica com aquele negócio assim, eu vou perder se eu não fizer também. Não, e que vergonha. Não, chega num ponto, todas elas falam de uma maneira muito interessante no documentário, que você percebe que elas, não é que elas não quiseram, elas não souberam nem que elas, elas não entenderam o que aconteceu. Como assim? Porque ele vai num nível de dominação, até ele te amarrar como ele quer, ele foi te levando e você não tá entendendo, e você foi. Entendi. Porque ele passa antes 20 dias, uma lua de mel, sempre no mesmo hotel. Ah, é, tinha um padrão. Sempre no mesmo hotel, lá na Califórnia, que é um hotel de um amigo dele. Tudo é certinho, ele tem um moto-operante. Ele é um serial estuprador, um serial lover amarrador. E ele, além de tudo, Carme Hammer, Deus, multibilionário, artista, ator, tudo isso vai dando credencial. Não, 50 tons de cinza que deu errado. Só que sem contrato. Exatamente. Sem contrato e outra, 50 tons de cinza, aquilo ali é nada. É nada, não existe. Aquela história, as pessoas mais imaginam do que realmente acontece nos 50 tons de cinza, no livro e no filme. Não, o Tom dos 50 Tons é uma fanfic do Crepuxo. É, é. Então ele é... E mal escrito. E esse cara repetia isso com várias mulheres, então. Ele fez com várias. Ele fez com várias. E aí, amarrava. Essas mulheres, uma delas revela no Instagram. O que? Falando que foi de fantasia? Mostrando as conversas que ele tinha por Instagram e o que ela fez. E foi uma valência, porque daí, é aquilo que a gente fala, um violentador, ele não vai violentar uma vez, né? Não, ele já tem um histórico. Imagina. Gente, ele sabia direitinho a cadência da coisa. Olha, tá tudo programado. E ele começa a ser stalker, ele começa a ir na casa das mulheres, ficar tirando foto da casa da mulher, mostrando onde ele tá. E falando o que ele quer. É um danado. Dá aqui isso aqui. Eu vou pedir pra colocar mais aqui, ó. Que ele tinha desejos de canibalismo. O que? Ah, é. Ele queria o que ele queria. Fala. Fala você. Caramba. Ele tinha desejos. É, desejos de canibalismo. Entendeu? De experimentar, de comer. De cortar. Pede pra cortar um dedo de uma mulher e ficar andando com o dedo dela na calça. Olha o nível da história. De repente você descobre que você tá ali amarrada com um cara desse. Totalmente vulnerável. E por que que mesmo assim elas não falavam? Por vergonha. A nós dois, né? É. Vergonha. Vergonha. Medo. A mulher que sofre violência doméstica, ela também tem vergonha. Por quê? Porque em muitos casos, quando ela vai contar isso pra família, ela fala assim, é você que não sabe lidar com o cara. Como é que você vê aqui em casa? Como é que eu lido com o seu pai? A mulher é que faz o indivíduo. A mulher é que faz o homem. Você que não é competente. E tem um detalhe aí, né, Rosângela? Você que não é competente. Você que não sabe. Você. O cara, ele tem. Ele te sustenta. Você nem precisa trabalhar. Ele te sustenta. Ele te dá de tudo. Ele não te bate. Não tem mulher que fala? Ele não te bate. Ele não te trai. Ele não te trai. Ele tá o tempo todo aqui. Né? Então é isso. A própria família. A própria família faz isso. A mãe fala isso. Eu já ouvi. Não que eu tenha passado o dia. Mas eu já ouvi várias pessoas falando isso. Ah, mas ela quem? Sabe? A mulher não sabe lidar o cara. Isso é falta de jeito. O cara te dá tudo. Ele nem sai no lugar de futebol. O cara perfeito. Você quer um rei? Ah, pelo amor de Deus. Então a mulher realmente sente. Ela se sente sozinha. Com vergonha. Você fala assim, ninguém vai me ajudar. E esse cara vai me matar. Porque se eu fizer isso e ele descobrir, ele me mata. Se eu fugir e ele me pegar, ele me mata. Em muitos casos, infelizmente, mata mesmo. Entendeu? Agora, claro que o indivíduo que já tem esse lado narcisista, cafajeste, pá, ele já é criado numa sociedade sexista, machista, misógino, que não dá pra gente falar que não é. Aqui no Brasil e no mundo. Você imagina isso agora. No passado, tipo, nem era o que deve ter acontecido. Então tem, é claro. Então tem os dois aspectos, né? Junta a fome com a vontade de comer. Porque o cara já tem uma personalidade podre e ele ainda é criado num ambiente machista. Porque a mãe repassa isso. O pior é a mulher repassar. Ou encobrir, né? Não, repassar isso pros filhos. Repassar em que sentido? De falar e falar assim, olha, vocês têm que ficar em casa. Quem tem que sair é o seu filho. Vai preparar o toddy do seu irmãozinho. Como que o pessoal fala? Prenda as suas cabras que o meu bode está sozinha. Exatamente. Ou então aquele, e agora virei fornecedor. Pai que fala, e agora virei fornecedor pros amigos. O que que é isso? Machismo. Sexismo e misoginia. Então o pessoal é que fala, mas isso é coisa de feminazia. Não é, gente. É a cultura e não é só aqui. Não é a questão disso. Aí juntou as duas coisas. E você dá dinheiro pra esse cara? Fama e dinheiro? Tá feito. O cara, olha que coisa triste isso. Esse caso do Robinho, a menina, era conhecida deles. Não é assim que eles chegaram na boate e viram de repente uma menina. Vamos ver o contexto então, porque eu não sei se eu sei todos os elementos. Então, essa moça já era conhecida dele e de outros rapazes. Ela era mais do Ricardo Fausto. É, mais do outro. Sim, amiga. De balada. De balada. Se encontrava. É, se encontrava. Não é assim totalmente dispensível. Sim, tá na lista, tipo, vai ter uma balada. Ela foi comemorar o aniversário e convidou. Aí um convidou o outro. Ela convidou. Falou, não, vamos lá que eu vou comemorar meu aniversário. Uma casa de show. Era uma casa noturna. Era aniversário de uma amiga dela. Não era dela. Não era dela. Era de uma amiga. E eles se encontram ali na boate. Não, é porque no aniversário do Robinho, o ano antes, ou o ano antes, ela vai no aniversário do Robinho. E ele lambe a peito dela e pega a lambe. Quer dizer, ele já pega e lambe ela. É um negócio estranho. Porque daí ela comentou. Numa festa antes. Vai numa festa, essa galera toda. Lá em Milão. É, lá em Milão, numa casa noturna. Tem uma boate brasileira que tá tendo show de pagode. Eles vão lá. Exato. Ela é eslovenia, uma coisa assim. Ela é... Não é eslovenia? Não, ela é... Proata? Não, não. Não, não. Pô, meu Deus, esqueci agora. Ela não é italiana, mas ela tava lá há um tempo. Ela é... Meu Deus, como que é? Bom, enfim. Ela tá lá. Ela está achando que tá entre amigos. De repente, esses homens começam a cercar. Ela tá lá dançando. Bebeu. E tem esse lance mesmo. Os caras ficam lá. Ah, toma mais esse aqui. Toma aquele lá. E a menina tá lá alegre. Ela não tá nem pensando. E aí, oito homens, pelo menos, né? Foram pra cima dela. Dela. Levaram ela pra algum lugar? Não, ali mesmo. Sim. Foram seis homens. Seis homens. Robinho, Ricardo Fausto e mais quatro amigos do Robinho que foram do Brasil pra lá. Albanesa o pessoal tá falando. Albanesa. É isso mesmo. Albanesa. Eslovena. Não, não é Albanesa. E ali rolou mesmo o sexo. Um sexo grupal. Só que... Ela só de mulher. Entendeu? Entre seis caras, oito, sei lá, quem tava mais lá. Saiu, entrou, ficou. E ela não faz a denúncia na hora. Esse também é outro aspecto interessante do caso do Robinho. Porque ela fica, ela sabe o que aconteceu. Ela estava com umas amigas, né? As amigas falam assim, ó, nós vamos em tal lugar e a gente volta pra te pegar. Porque ela tava bebendo mesmo. Ela fala, vou embora. Vou embora, mas elas falam. Porque uma tava grávida e a outra tinha que trabalhar e nenhuma das vezes bebeu. Mas a menina chegou e falou assim, eu venho te buscar. Contanto que ela volta e encontra ela, caída. Não, quem leva ela embora é o Ricardo Fausto. Ah, é o cara, o que é o mais amigo dela. O que é amigo pra quem ela procura. E ele fala, não, não aconteceu nada. E vai que depois tem o sêmen dele no vestido dela, né? Tem, tem tudo lá. E aí ela vai e ela fica assim. Ela percebe o que realmente aconteceu, né? E aí fica naquela dúvida. Como é que eu vou falar isso? Ela demora um bom tempo, né? É, pelo que tem um podcast do All Sport absolutamente fantástico. Tem que ganhar como o melhor podcast do ano. Incrível, né? Muito, muito bem feito. Com os áudios. Você ouviu? Ouvi alguns. E é aterrorizador. Não, é nojento. Isso já era um grupo? O quê? Não, esses áudios são o seguinte. Ela pega e ela fica um ano pra... Um ano? Quase um ano. Eles não fazem ideia. É que quando chega neles, faz um ano. Ela, eu acho que depois de seis meses, uma coisa assim. Ela fica um período aí, ela... Ela acha um advogado que acredita nela. Porque quando ela sai no dia seguinte, ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela, eles... Elas podem ter colocado droga na bebida dela. Ela pode ter bebido muito. Tem uma série de coisas que podem ter acontecido. De fato, ela não tinha consciência do que estava acontecendo. Então, não é nem que ela assim... Ela estava alegrinha, deixou e depois se arrependeu. Ela foi violentada. Porque ela não tinha consciência do que estava fazendo. É o que nós chamamos aqui de estupro de vulnerável. Ela está totalmente vulnerável. Total. É exatamente isso. Quando ela termina o estupro, ela está chorando e o Ricardo Fausto chega e ele tinha que fumar um cigarro. O Ricardo Fausto é o que é um amigo do Robinho que ele conheceu lá em Milão. E tinham quatro amigos do Robinho, os parça, que vieram do... foram do Brasil para lá. Porque é aquela coisa, eu fico milionário. Sou um jogador de futebol, não conheço ninguém aqui. Eu vou trazer meus companheiros aí, meus parcinhas. Porque além de tudo, eu pago tudo para eles. Eles fazem o que eu quiser. É claro. É uma compra de amizade, de alguma maneira. E aí eles vão para Milão, chegam em Milão, vão para essa boate e acontece tudo. Só que ela não sabe o que aconteceu. Ela só entende, ela se entende um pouco, porque ela acordou. E o Ricardo Fausto ainda dá carona para ela, porque um ano depois chega até eles que a polícia italiana está investigando eles. Só que eles não sabiam que a polícia italiana já estava grampeando eles. Esses áudios são das conversas pelo celular do Robinho, do Ricardo Fausto e do dono do Grupo de Pagode, que não tem nada a ver com o estupro, mas ele... É Falco, né? É, Ricardo Falco, que é o outro. Mas não, mas esse grupo, o dono do Grupo de Pagode não é o Ricardo Falco. O dono do Grupo de Pagode é um cara lá que mora na Itália. E ele encobre o Robinho, tanto que ele foi condenado a falso testemunho, mas ele não participa do estupro. Ele dá uma cobertura. Ele tenta dar uma salvada. É, tenta dar uma salvada nele. Quando passa um ano, vai me cortando, daí vai falando. É que daí eu te dou tempo pra você comer também, pra gente ficar aqui tudo mastigando. Quando ele volta, quando eles são avisados, é nojento você ouvir os primeiros áudios, porque daí o Robinho, que tinha tido anos antes, alguns anos antes, quando ele vai pra Inglaterra jogar pelo Manchester, tem uma menina que denuncia ele por estupro, uma menina de 19 anos. E ele sabe, inclusive, que ele não foi julgado, que o caso foi encerrado, porque não tinha provas. E ele fica o tempo inteiro assim, imagina, ele começa a rir. E quando o Ricardo Falso liga pra ele, ele fala, acho que é o dono do grupo de pagode, liga pra ele e fala, escuta, a polícia italiana me procurou, porque naquela noite do ano passado que vocês foram lá, teve a menina, tá dizendo que foi estupro coletivo. Ele começa a gargalhar, imagina, tem prova? Que prova que ela tem? A menina tá louca, eu não lembro dela, não sei o que ele tá falando. Ele ri, com um certo deboche. É uma coisa assim, você começa, já pega bode daí, né? Aquele, já pega um negócio, um ranço. Eles usam os termos assim, os meninos lá rangaram ela, eu tenho culpa que eles rangaram ela, ela tava porque queria. Ela tava, eles falam assim, ela tava tão doida que ela não lembra de nada. Ela tava completamente bêbada. Ela tava muito sabida. Eles ficam falando. E ele acha isso interessante, porque ele fala assim, ela tava completamente bêbada. Não vai lembrar de mim? Vai lembrar de mim, como se aquilo que ele tivesse feito com uma pessoa que tá completamente bêbada, tá ok. E ele vai falando assim, ah, não tem prova, porque eles sabem que inclusive ele foi no assentado. Só que assim, tá tudo grampeado, inclusive o carro dele. Só que eles não sabem. Então, aí o Ricardo Fausto é chamado como testemunho, não é nem chamado como investigado. Porque ela, como conhecia o Ricardo Fausto, ela era mais próxima dele, ela não tem certeza que ele também participou. E ela vai atrás dele pelo Facebook e fala, Ricardo, me ajuda, o que aconteceu aquele dia? E ele fala, não aconteceu nada, você bebeu. E ele fica pro Robinho. Não, eu entrei na mente dela e falei pra ela, ele tipo, manipulei ela pra ela acreditar no que eu tô falando, porque a mina não sabe nem o que aconteceu, ela tava completamente louca, ela tava desacordada. Daí ela fala, mas eu falei lá na polícia que ela fez porque ela quis. Ou seja, entre eles ele fala, eu sei que ela estava desacordada, mas eu falei pra a polícia que ela fez porque ela quis. Sendo gravado. Que foi consentido. Todo esse processo é feito com base nesses autos. Porque prova material, toda justiça... Teve uma, só que é o vestido. É, o vestido. Eles precisam do quê? De prova material. Então, a mulher, se ela percebe qualquer coisa assim, ela não pode ir lá tomar banho, ela não pode nada, ela tem que imediatamente ir pra delegacia, ela vai do jeito que ela estiver. Exatamente. Porque às vezes a mulher fica tão enojada, porque ela quer tomar banho, ela quer jogar roupa fora, não é isso. Porque você tem que ter prova material. Agora, o interessante é essa polícia italiana, porque eles podiam chegar e falar assim, querida, agora, talvez o pessoal apareceu o vestido, ah, tá bom, vamos fazer o exame. Mas vamos falar que não tivesse isso. Eles poderiam falar pra ela, olha, vai ser difícil, tá? Nós vamos tentar fazer um exame psicológico, então, sempre, pra ver se consegue levantar alguma coisa. A polícia italiana foi do caramba, hein? Não, agora os caras chegavam e falavam assim, ah, é? E ela deve, o advogado deve ter chegado, olha, mas ela tem. Os caras, o que que fizeram? Tá bom, vamos escutar. Começaram a escutar as conversas deles. E eles se entregam maravilhosamente. Esse Ricardo Fausto, ele faz uma coisa, eu dava risada ouvindo de... Porque ele fala assim, não, fui lá. Ele se vende muito pro Robinho. A gente acha muito. Fui lá e entrei na mente da policial. Ela caiu, ela foi lá. No final, o bicho já tá falando, vamos pro Brasil, tem que visitar o Brasil. Entrei na mente dela, ela me tratou super bem. Então tá na minha. Daí o Robinho responde, ah, então tá doce, então tá doce, então tá doce. Ele nunca ouviu falar de tira bom e tira mal, né? É. Ele acha mesmo que a mulher, a policial... Estava se virando amiguinha. Ela ainda dá, ele fala, não, foi muito legal, porque teve uma hora que eu perguntei pra ela, e aí, você sai que horas? Por isso que eu tava paquerando ela. Ah, eu geralmente saio às 10 horas. Pô, que pena, muito tarde. Ela fala, é, mas se todo mundo falasse a verdade como você, eu sairia todo dia às 5 da tarde. Ela tirou o sarro da cara dele. Ela tá tirando o sarro do cara e o cara tá achando que assim, ganhei ela. Mas é claro, mulher, mulher é burra, né? Já vai. Toda mulher é burra, é manipulável. Imagina, que idiota por isso. E esses quatro amigos são do Brasil, caíram fora e vieram pro Brasil. Então, você não consegue levantar... Eles não foram investigados, acredito que até foram, por conta dos áudios, mas eles não foram nem julgados, porque eles não conseguiram ser citados. Mas o Robinho, que morava na Itália, e o Ricardo Fausto, que morava na Itália, e esse dono desse grupo de pagode, foram e foram julgados, cada um no seu crime. Só que pra chegar ali, que vai ficando muito interessante, puta mulher do Robinho é arrolada nisso, me dá uma pena daquela mulher, me dá uma pena, porque ela tinha participado da festa, e ela vai embora pra casa. Isso acontece depois, então. E aí chamam ela, e ela fala, e aí ele vai buscar ela na polícia. Na polícia. E ela entra no carro, e o carro tá grampeado. E ela fala, olha Robinho, vou te falar uma coisa. Cara, sabe, parece que a gente vive um casamento de fachado. O que que aconteceu? O que que você tá fazendo? Ela fica muito possessa, porque ela tá sendo enganada. Eu fiquei com dó daquela mulher, porque eu falei, porra, que sacanagem. E ele fica, não, não aconteceu nada, eu já te falei, se tivesse acontecido, eu te falava. E ele vai negando, até uma hora que ele fala. Não. Entre eles. Ela te põe o teu pau, te põe o meu pau e tudo mais. Isso não é sexo. Sexo oral não é sexo. Falando pra mulher? Não, falando já com os amigos. Já com os amigos. Então, pra mulher ele nega, pra polícia ele nega, ele é chamado pela polícia, daí ele se conversa, ele fala, não, eu falei. E daí eles começam um a entregar o outro. O Robinho fala pra ele assim, pro telefone, quando ele tá com coisa, não, eu fui lá, passei, tá tudo bem, eu falei que não aconteceu nada. O Ricardo Falso chega pra ele dois, três dias depois e fala, cara, você falou que eu fiz alguma coisa. Porque aí eles começam a se entregar. Só que nisso tudo ela chega com um vestido. Aí naquela hora, ele fala, porra, aí o Robinho assume pra ele que ele comeu a menina. E ele está sendo grampeado. Você tem o áudio dele falando que ele comeu. Então, bicho, você tem, tudo ali. Aí ela ainda chega com um vestido. O Ricardo Falso começa a ficar muito nervoso, porque ele fala, olha, eu tenho 80% de garantia na minha cabeça, que eu acho que vai dar alguma coisa. Porque ele sabe o que ele fez. Porque apesar de o vestido ter sido lavado, a perícia conseguiu encontrar sêmen, é sêmen, né, gente, DNA masculino. São três DNAs no vestido. Um feminino, que era o dela, e dois de homem. Bateu com o Ricardo Falso. Ou esse segundo, ninguém sabe quem é, porque você não tem material genético desses quatro caras que vieram pro Brasil. Exatamente. E aí eles ficam numas dinâmicas que é um tipo assim, não, o Ricardo, ele só se masturbou. Ele fala que ele só se masturbou. Ele fala que ele só se masturbou. Ele só se masturbou. Isso é da menina. Enquanto você comia ela. Então, mas é uma suruba, cada uma é sua. Mas daí o que acontece? Vamos negando. Não, o Robinho diz, não, depois ele assume. Ela fez sexo oral comigo, porque quis. E durou dez minutos. Aí o Falso não tem como negar, tem um sermão dele lá. Aí eu até perguntei depois pro advogado do Ricardo Falso, mas esse cigarro foi antes ou depois da masturbação? Ele falou, ah, foi depois, né, porque quando ele termina de fumar, ele encontra com ela chorando. Então você vê toda a consciência dinâmica de tudo que aconteceu. Então ela tava chorando, eles viram ela chorando. Ele viu, ele chorou, e ele ainda fala, eu não sou amigo dela, eu não faria isso pela minha mãe, vou fazer isso por ela. E daí fala, não, eu era amigo dela. Não, peraí, você não é amigo dela. Você acabou de falar numa das gravações que você não era amigo dela. Não, e que não faz isso nem pela mãe. E que não faz isso, que bonito, né? Que bonito, né? Como ele enxerga a mulher. A misoginia é isso. Ele tem atração sexual pelo sexo oposto. Então é o cara que tem atração pela mulher. Pra sexo ele que é isso. Só. O universo dele de relacionamento e tal, tá com os parça. Então o cara é, eu gosto muito disso, ele é heterossexual. Não desejo, mas ele é homossexual na afetividade. Tá um pouco no desejo, porque o cara tá se masturbando, olhando o amigo, o pinto do amigo. O pinto do amigo. Fica lá, pô, meu, você tava meia bomba. Aí eles falam, ah, não deu 12, não deu 12, o 12 não ficou de pau duro. Eles têm uns termos tão chulos, é uma coisa assim. Puta, ele gozou dentro, ele gozou dentro. Puta, vai dar carnê. Vai dar filho. É filho. Filho. Vai dar filho, entendeu? Então você é um escárnio e um desprezo, né, que você vê. Agora esse indivíduo, ele não faz isso só com a menina lá. Que a menina acha até que é amiga do cara, e ele não é. Ele fala, ah, não, eu sou amigo dela e tal. Ele não faz isso. É a mesma visão que ele tem daquela mulher dele que tá dentro de casa, da filha que tá lá. Porque o cara não vai, ah, não, é só pra vagabunda que eu faço isso, pra outra não tem. Aí é tudo de Cristo Senhor, é todo mundo da religião, é todo mundo da família. E agora tá parecido, por isso que eu tô falando, o Daniel Alves é outra história. O Daniel Alves é fantástico e ele tá preso, mas só do Robinho, ele... Mas o Robinho não tá preso. Não, ele tá no Brasil, ele fugiu. Ele foi condenado na Itália. Se ele sair do Brasil, ele vai preso. Se ele sair, ele vai preso, porque ele foi condenado nas três instâncias. Ele e o Ricardo Fausto. Claro que faz, corre pro Brasil. Os dois vêm pro Brasil. O moço lá, o dono da banda, ele cumpriu o que ele tinha que cumprir lá. É mesmo? É, eu acho que foi um ano de serviços comunitários, porque o crime dele é baixo. É, o crime dele foi o... Fausto Testemunho. Fausto Testemunho. E você até ouve pelas gravações que ele tava fazendo isso em função de uma pessoa que ele considera um jogador de futebol, que era amigo dele. E nós temos uma conversa, mas é maravilhoso. Daí, grampearam esse cara também. Enquanto ele falou com o Robinho, não, tá tudo certo, acredito em você. Daí, grampeia, ele tá conversando com uma outra mulher que conhece o Robinho. E ele fala, pô, filhos da puta, ficaram lá transando com as meninas. Não vi, mas na hora que eles fizeram com a menina, aí ela, essa mulher, filho da puta, tem mais é que se ferrar, é o jeito que eles vão falando, é maravilhoso. Então, enquanto ele tá com o Robinho, falando, não, tô com você, pai. Ele tá com outra, se quer mais é que ele se ferre, esse cara tem mais é que ser preso. É um absurdo o que ele fez. Se ele fez isso mesmo, é um absurdo, é um cafajeste. Eles são condenados. O Robinho e o Ricardo Fausto, há nove anos de cadeia, vão embora da Itália, vêm pro Brasil. Hoje, a Itália pede que o Robinho cumpra a pena no Brasil. No Brasil, exato. Mas eu tenho conversado muito com a Solange Beretta, a doutora Solange Beretta. Eu entrevistei o advogado do Ricardo Fausto. Pelo que eu entendi, ele não vai cumprir. Pela lei. Pela legislação aqui. É, tá na mão do Supremo que tá avaliando. Não sei se a pressão pública, ou até mesmo a possibilidade do marketing. Talvez só a pressão pública mude mesmo. Mas se não... E eles tão vivendo a vida... O Robinho, seus milhões... Não, agora todo mundo é... O João é meu pastor, nada me faltará. Perto, né? Minha filhinha. O Robinho... O Robinho... Gente, é lojento. Mas tudo explodiu. Mas vai. Mas vai. Tem. Tem que. Tem que explodir. Entendeu? Tem que falar. Daniel e o Robinho, né? Sim, sim. Um atrás do outro. O Robinho já tinha um pouco... Já tinha. O Robinho já tava ventilando isso há muitos anos. E o Robinho tem um vídeo, inclusive, no UAU. Metendo o pau no UAU, inclusive. Metendo o pau na Globo. Falando que a Globo é globalista. Porque a Globo tinha feito, inclusive, já tinha conseguido acesso a parte do processo. E ele negando. Ele falando, não foi nada disso. Eu sou um exemplo para as crianças. Tem um vídeo que ele fala, eu sou um exemplo para as crianças. Eu sou muito família. Isso é um absurdo. Não é uma imprensa irresponsável. Que está contando a inverdade. Isso é uma inverdade. É fake news. Já vai para fake news. Isso é uma inverdade. E hoje, com os áudios, você não tem... Agora, a coisa que eu mais me incomodo, nesses crimes todos, é aos... Se eles virassem e falassem assim, cara, eu não vi que foi um estupro. Para mim, estava tudo com sentido. É assim, eu peço perdão. Não existe nas pessoas o horror de se ver como estuprador. Entendi. O que existe ali o tempo inteiro é como a gente se livra disso. Ah, entendi. Porque eu não sei nem o que foi aquilo. Ah, imagina que foi estupro. Ela tava doida. Ela tava caída. Como é que ela sabe do que aconteceu? Vai falar o quê? Vai lembrar da minha cara como ela tava desacordada. Então, é um nível de coisa que vão se colocando. E ninguém vira. Porque eu acredito muito que a pessoa precisa do arrependimento. Até para eu poder acreditar que ela possa ter o passado dela apenas contado. E não sempre colocado como uma possibilidade presente. Então, eu desejo full no meu coração que a Suzane não queira matar outra pessoa. Que a Elize não queira matar um outro marido. Que elas tenham se arrependido não só porque a cadeia não é gostosa. Mas também por isso. Mas porque não é uma redenção humanamente fazer isso. É uma redenção humana. Exato, né? Humana. E nesse caso, eles ficam sempre destruindo a mulher. Destruindo a mulher. Não, tem uma hora. Você quer saber? Eu quero mais essa vagabunda. Vai tomar... Eles se referem a mulher que ninguém, em momento nenhum da conversa, vira e fala... Cara, a gente fez de verdade. Eu não tenho essa noção. Se eu fiz isso, pelo amor de Deus, eu não sou esse monstro. Ela estava chamando. Não. Eles fazem questão de falar. Não, ela não está nem sabendo de nada. Como se isso validasse. Então, pegar uma mulher. Você deixar uma mulher bêbada e depois estuprar. Ok. Porque ela não está sabendo mesmo. Ele comenta a justificativa que ela está bêbada. Que ela não sabe o que está acontecendo. Como se isso justificasse o fato de seis caras estuprarem uma mulher. E que fosse um também. Então, justifica. Olha a distorção disso. Porque isso é o pior. É o fato de você ver uma pessoa que não pode chegar e falar assim... Cara, não quero. Vai dar um chute no saco do cara e falar... Some daqui, não quero você perto. Grita. Não. Não tinha essa força. Ah, e vem sempre com aqueles media trends. No UOL, inclusive no All Sports, tem uma entrevista que o Robinho dá para o UOL. Eu vou te falar. É de uma vergonha as coisas que eu ouvi da equipe dele com relação ao jornalista que ele está fazendo as perguntas corretas. Porque essas pessoas deveriam ter um pouco de consciência de como elas estão defendendo e por quê. Para mim, está defendendo uma coisa assim. Ele, daí usa aquela coisa. Não, eu tenho mãe, filha, eu respeito muito as mulheres. Então, quer dizer, eu vou me colocar com a minha mãe, minha filha, com o meu exército aqui e minha esposa. Claro. Minha esposa, eu tenho três rainhas. Primeiro minha mãe. Depois a minha esposa. E depois a minha filha. Essas são minhas rainhas. São elas que me fazem viver. Nem duvido que sejam as rainhas da vida dele, mas são aquelas três, né? O resto das mulheres não são rainhas. São plebéias. Então, com plebéia eu faço o que eu quiser. Não existe esse arrependimento. É isso que eu acho terrível nessa história. Ninguém vira e pede desculpa. Se eu fiz, eu não fiz porque eu quis. Se eu fiz, é porque eu não entendi o que era. E se eu fiz e a outra pessoa viu assim, eu tenho que pedir perdão pra ela. E vou ter que cumprir. Eu te juro, eu não fiz. Rosário, a gente pode até fugir pra não cumprir cadeia. Mas ele tem que virar e falar assim, eu não fiz com consciência. Eu juro, eu não sou um estuprador. Porque deve ser horrível você ter a chancela de estuprador. Eu não quero que digite Beto Ribeiro estuprador. Pelo amor de Deus, eu tenho, assim, sabe? Eu tenho por mim, primeiro. E ele pede, o Robin Hood, fala assim, me esqueçam. Primeiro que não existe lei de esquecimento. Já foi julgado na STF. Segundo que, não. Porque essa moça que foi estuprada por seis caras, todo dia é inesquecível. Todo dia pra ela é aquele dia. Porque uma vítima de um estupro não esquece jamais. Tô errado? Não. Por mais terapia que faça, por mais que ela faça, se a moça hoje se formou na Itália. É uma humilhação. É uma humilhação. A pessoa se sente... É ousada, abusada, abusada. É um nada, né, Rosângela? É um pano de nada. É um trapo sujo e você larga lá, entendeu? E ainda vítima de risada. Claro, de risada, tá vendo? É descarte. E o pior é o quê? Quando a gente fala dessa cultura que é estrutural, as pessoas brigam muito com isso. Isso é coisa de feminaze que fala isso. Que é mulher mal amada. Até o fato de você comentar que é uma mulher mal amada que fala isso, quer dizer o quê? Que o que resolve o problema de uma mulher é um pinto. Desculpa a expressão. E mulher fala isso. Sabe o que tá faltando pra ela? Ó, é isso aqui. Como se um pinto resolvesse toda a vida, todos os problemas de uma mulher. Entendeu? E um detalhe, como você sempre lembra, não é só homem e mulher, hein? É, não é só homem e mulher. Isso acontece. Não é só hétero. Não, não é só hétero. Acontece também, né? Nas relações das pessoas que são homossexuais. Tem cara que, que você mesmo também já colocou, que o cara tá lá na balada, ele vê um cara que fala, pô, esse cara é inacessível. Eu vou tacar a bebida nele, vou botar, porque senão eu não consigo pegar ele. E faz isso com o homem. Eu chamo de mosca de boate. É. O que? É que eu não vou a boate há 20 anos, né? Eu também. Não tenho mais idade pra isso há muito tempo. Mas antes você ia, você via. Em boate que é gente direto, os gays sabem, a gente tá falando. O cara lá tá lá, eu tenho os moscas de boate, eles ficam rodando pra ver até a hora que o cara tá bem bêbado. Pô. Aí vai em cima. Exatamente. Com mulher é a mesma coisa. As meninas também ficam lá, pô, aquela mulher, nossa. Olha a gal. A gal. A gal. Relação abusiva total. Mas dela virou uma violência doméstica. Mesmo, né? Mas eu tô por fora. Violência doméstica não acontece só nas relações hétero. Acontece também entre as relações homoafetivas. A gal, então, que agora surgiu, né? Esse negócio tá pesado. Que eu gosto. É, porque ela tava com essa mulher. Eu nem sabia. Ela viu uma petrilo. É, viu uma petrilo, que me parece que foi atriz, uma mulher lindíssima. Ela não era atriz, ela era uma mulher muito bonita. Ela era uma social climber, assim. Ela tinha uma família com grana aqui em São Paulo. Ninguém sabe o que ela faz. E ela é muito grosseira com as pessoas. E só que ela muda pra Nova York com o marido, que se forma lá em medicina. O marido cai fora dela e lá deixa ela lá em Nova York. E ela, naquele momento, ela casa com a Sônia Braga. E ela gostava de falar... É um ano. Ela gosta de falar que ela é a única mulher que pegou a Sônia Braga. Daí ela sai da Sônia Braga e isso tá na revista Piauí. Tô reportando aqui o que tá na matéria muito bem escrita ali. Pô, ela casou com a Sônia Braga, então? Ficou um ano. Juntou ali. Ela tem essa coisa de juntar com as pessoas importantes, famosas ou com grana pra ela ir dando seus golpes. Porque ela deu golpe em muita gente. Até no Diogo Vilela. Maravilhosa a matéria. O Diogo também? Até no Diogo Vilela. Chega uma hora que eu tava lendo a matéria. O Diogo Vilela e ele falou aqui, como, gente? É, como é? Toma, ela vai dando golpes. E aí ela fica com a Sônia Braga, depois ela... Você lembra da Beth Prado? A moderna? Claro, claro. E eu... Sabe que eu tenho uma amiga, a Bel, que ela me falava da importância desta casa que eu vou relatar porque ela morava em Nova Iorque lá na época. Ela falava, não, tinha um apartamento muito legal da Beth Prado com a mulher dela que todo mundo ia. Então era um lugar em Nova Iorque de um encontro cultural e social de brasileiros por ali. O sarausão do Brasil que ia pra lá. Então era, assim, de todos os atores, cantores, músicos. Super cool, Beth Prado, uma supermodelo, principalmente na época e tal. A Beth Prado não pode falar dela, pra você ter uma ideia. Nenhuma pessoa que vai chegando, só uma mulher que ela pegou, que sacaneou muito com ela, que jogou o velho pra fora. Todo mundo vai cortar esse... Não, não quero, não quero falar dela. Não quero falar dela. E ela vai dando golpes, e ela é muito grosseira. E ela vai... E quando você... Enquanto eu tô com você aqui, que eu tô te pegando, eu tô super simpática. A hora que você, sei lá, conseguir o seu relógio, você pede... Devolve o meu relógio. Fale assim, olha, você tá louco? Ela começa a te destruir, ela começa a acabar com você, em tudo que ela puder, pra te amedrontar dela. Intimidar, né? Pra você ficar intimidada. E aí ela sai da Beth Prado, deve ter chegado... Daí ela encontra uma arquiteta, que ela tinha uma ideia de comprar uns terrenos, ela compra o terreno, ela não paga a mulher, a arquiteta, essa namorada dela, e ela conhece a Gal. Mas esse terreno era onde? Lá no Sra. Não, não, não. Ela já voltou ao Brasil. Desculpa, ela já tá no Brasil, ela compra o terreno na Bahia. E aí essa arquiteta, ela deixa a mulher na mão, sai com grana dela e tudo mais. A mulher, se casca ela na matéria. E o Diogo, ela acha que foi algum apartamento que ela se meteu a comprar e vender, e também catou o dinheiro dele. E ela conhece a Gal. E a Gal estava saindo da Lúcia Veríssimo. Que era o... Eu lembro disso na época da Lúcia Veríssimo. A Lúcia Veríssimo foi a melhor parte dela. A Gal tem uma coisa que a gente pode entrar, que são essas pessoas de mulher de fases. Ela se adapta ao outro. Então a Lúcia Veríssimo, que era muito alto astral, uma mulher nota 10, é pop. É quando a Gal vira pop. Ela canta Chuva de Prata, ela põe as figurinistas da Globo pra mudar o visual da Gal, pra deixar ela mais pop. É quando a Gal ganha grana. Ela começa a... Ela canta a festa anterior, ela ganha... Ela vende disco de 500 mil... Sim, tava linda, maravilhosa. Linda. A Gal sempre pra mim foi linda. Sempre foi. Eu também. Aquela boca dela é maravilhosa. Minha diva é a Betânia. Eu não posso conhecer divas, eu não quero conhecer. A Gal, eu acho ela absolutamente incrível. E ela, nesse período com a Lúcia Veríssimo, é quando ela ganha muito dinheiro, ela guarda muito dinheiro, ela compra uma cobertura em São Conrado. Tá até lá na Madeira. Uma cobertura em São Conrado, uma casa em Salvador, um apartamento em Nova Iorque, e mais alguma coisa, e fora que guardou o dinheiro. Ela fez a sua aposentadoria. Aquela década de 80 pra 90, permitiu que a Gal tivesse uma grande aposentadoria do tamanho da artista que ela era. Porque era uma mulher que trabalhava muito, fazia muito show, altos discos e tudo mais. Quando a Lúcia e ela se separam, que foi uma pena, que é meio como... É meio a Isis de Oliveira com a Simone, são meus ícones de casal gay na década de 80. Principalmente, eram os únicos casais, pra mim como gay, eram as únicas referências que eu tinha, porque eu não tinha homens conhecidos como casais gays. Lá o Corona não se assumia, o próprio Cazuza demorou, não tinha pessoas assim. As duas eram. Eu lembro também dessa fase. Elas eram casal, elas eram legal. A Gal e a Lúcia andavam com... com aliança e tudo. E a Gal, eu acho que conhece a Nelci Petrila, minha amiga. A minha amiga, a Nelci Petrila, minha amiga, uma ótima torrino. E a mulher, a Vilma, chama a Petrila, já voou pra minha amiga. Não é a Nelci. Você viu o nome da mulher? Porque se a Nelci tivesse namorado a Gal, a Gal não tinha terminado assim. Você viu esse nome, Vilma? Ah, quem foi você que me contou? Não, Vilma, esse nome é formado por duas sílabas muito ruins. Vil e má. Nossa. Ai, coitada das Vilmas. Eu gosto da Vilma dos Flintstones. Vil, ela, viu. Não, mas ela, tudo bem. Ela é Vil. Você já viu que interessante? Não tinha percebido. Ou seja, você é uma bichona má. É isso. Ela é Vil. Ela é Mar. Ela é Vil. E aí, ela conhece a Vilma Petrilo, e ela começa aí a se tornar uma Gal mais distante, mais isso, porque a Gal começa... Começa a isolar, né? Inclusive os amigos e tudo mais. Ela dá uma sumida realmente. Ela começa a virar meio diva, você vê que ela não aparece mais tanto. Eu achava que a Gal estava divando. Sabe, já estou cansado, não quero mais que apareça. Sempre show demais. Não, ela estava sendo colocada numa redoma, controlada pela Vilma, sem saber que o seu patrimônio estava sendo dilapidado. Dilapidado. Ela muda para São Paulo em 2012, porque eu li isso, eu fiquei emocionado. Falei, Gal Costa morando em São Paulo agora, né? Porque eles moraram lá atrás, na época da Tropicália, mas, pô, engrandeceu São Paulo. Gal Costa agora virou paulista. Não é uma pena, porque ela veio já como uma forma de ser... Porque é nada como você tirar a Gal do Rio, em trazer para São Paulo. Porque no Rio, ela está mais protegida pelo Caetano, pelo Gil, porque eles são amigos, pela BTN. Eles são uma relação, tanto que quem vai salvar ela no final, a Gal, são eles, de novo. E os amigos da Gal, isso tudo está na matéria, e os amigos da Gal começam a tentar, e ela blinda a Gal em São Paulo. E ali começa toda a... Primeiro, a Gal, ela perde o apartamento de Nova York, e a Vilma não paga os impostos, a Gal não podia entrar nos Estados Unidos, ela nem sabia disso. E o Carnegie Hall, ligando para ela o tempo inteiro, para fazer um show enorme com ela, e ela nem sabia, porque a Vilma atendia e falava, o Gal não gosta dos Estados Unidos. Mas o que é interessante, é típico do abusador, ele começa, é tal que a gente chama de violência patrimonial, ela já começa a tomar conta, não, eu vou tratar dos assuntos financeiros para você, eu que vou agora filtrar. Ela virou empresária. Então, eu que vou ser sua empresária, para quê? Para poder controlar toda a sua parte financeira. E essas pessoas falam, não, eu estou cuidando de você, porque todo mundo é interesseiro. Exato. Na verdade, ela joga para o outro, o que você mesmo pode ser. E ela vai organizando, vai organizando, organizando. E ela vai fazendo, aí a Gal está em São Paulo, está mais distante, perdendo, ela não sabe nem que o Carnegie Hall está chamando ela, um produtor conta para ela, pô Gal, você não quer fazer Estados Unidos, por que você não gosta dos Estados Unidos? Ela falou, quem disse isso? Ela nem sabia. A Vilma mandou avisar que você não gosta dos Estados Unidos e não vai fazer o Carnegie Hall. Ela falou, mentira que estão me chamando. Ela falou assim, não, imagina. Só que aí, ela tem informação a Gal, mas ela não consegue o quê? Romper. Romper. Com essa situação. É a típica situação abusiva. Não é? Não, ela não consegue. Você vê, uma mulher experiente, já, quando ela conheceu, ela estava com mais idade, ela não era uma garotinha, e não consegue. Independente da relação, ser hétero, é a mesma coisa. E o que acontece? O cara que conta para a Gal é mandado embora. Ela vai. Ela vai. Ela vai tirando. Ela vai tirando todo mundo. Deve ter falado um monte de coisa. E vai tirando as pessoas. Aí tem outras situações todas. A Gal está só com um show de banquinho e violão. Aí nisso acontece uma coisa interessantíssima. A Gal vai para Salvador, chega em Salvador, e a polícia foi pegar a Vilma. E ela está super nervosa porque a polícia foi pegar a Vilma. Por quê? Anos antes, ela tinha conhecido um rapaz, se chama Ricardo, se não me engano, um médico de 20 e poucos anos, apaixonado pela Gal, gay, e queria deixar uns lírios para a Gal. E a Vilma atende o telefone. Ela deve ter percebido que o cara era um filho de médico, se formando em medicina, com uma família legal de Salvador. Nada como ter mais um Chumps para mim aqui, porque é o interesse. É o interesse dela. E ela vai, e ela começa a chamar o menino para ir jantar quando elas iam para Salvador, para ir jantar comigo. Começa a cercar o meu coleguinha ali. Aí o coleguinha vai sendo enganado, porque eu te manipulo, não manipulo só ela. Manipulo só ela manipulou ele. Todo mundo, todo mundo. Manipulador ou manipulador? É prazer, ele é golpista? Sim, golpista ainda. Ele nem pensa para fazer isso. Ele vai falando tudo isso que está na matéria da Piauí. Convido a Nilce Petrilo, a Nilce é minha amiga, gente. A Nilce é legal. A Nilce é do bem, a Vilma, que não é. A Vilma. A Vilma, convidado se quiser dar entrevista, ela está fugindo de todo mundo. Aí, porque ela fazia, ela tinha um parê, mas está assim, essa revista, nossa, essa mulher sumiu de tudo. Onde eu peguei? O rapaz médico. Foi lá, o médico, e aí ela começa nesse cara, chega um dia e fala assim, a Gal está precisando de 15 mil reais. Além de tudo, gente. É um golpe pequeno. É uma coisa pequena. Você vai falar que a Gal está precisando de 15 mil reais? É uma coisa assim, gente. Faz meio show, já ganhou três vezes. Nem era assim, ela estava ganhando bem mal de cachê, por conta da Vilma, inclusive. Aí, ela está precisando fazer não sei o quê, ela está com vergonha de te pedir, e ele empresta o dinheiro para ela. E ela falou que pagava dali 40 dias. Ele perde o dinheiro depois. Ela vira e fala assim, escuta aqui, ó viado, se você encheu muito meu saco, eu vou contar para o teu pai que você é bicha. Enche meu saco não, hein? Para de me ligar. Menino, você se assusta. E ela faz cena de novela. Quando eu li isso, eu falei, não é possível. Isso é cena que o Gilberto Braga escreveu em 1984, no Corpo a Corpo. Ela manda uma foto do menino beijando o namorado dele, agora em dois mil e pouco. Gente, não mandou nem por WhatsApp, que coisa mais antiga. É muito antigo ainda. É muito antigo. É porque eu acho que ela deve até pensar assim, WhatsApp, eles têm como me rastrear. A foto, eu avisei para ele que ia contar para o pai. Então, bom, ela manda um envelope com uma foto impressa para entregar para o pai. Só que ela se ferra, porque o pai, ao invés de rechaçar o filho, ele abraça o filho. É. E fala, quem é essa mulher que está fazendo isso com você, nós vamos acabar com ela. porque aí ele inverte, agora eu vou usar o meu poder para acabar com ela. Aí sim, exatamente. E ela começa a ameaçar ele de morte. O louco. E ela tem o prazer louco de ligar para o cara para você conhecer muita gente que o Salvador vai matar você. Aí ele fala assim, eu falo, papai, estou com medo. Eles vão na delegacia, fazem um boletim de ocorrência e a polícia vai buscar a Vilma lá no show. Para conhecer a menina. Aí ela volta e a Gal fica, tanto que é um show, parece que é um show que ela erra muito as letras. de cantar. E ela fica naquela situação, é aquilo de novo, é por abuso. Ela já tem informação, ela tem muita informação na Gal. E no final, ela estava cuidando da carreira da Gal para fazer show de banquinho e violão, que é um show muito mais barato de você fazer. Sim, para levar para qualquer lugar. Pega um cara acústico lá, a Gal estoura com os acústicos em 2000 lá com a MTV. E foi fantástico, foi uma volta incrível que ela fez. Só que o artista tem que se reinventar. Olha a Rita Lee aí, até que ela quis parar tudo, mas senão ela estava sempre nova. A Rita Lee estava sempre nova. A Bethânia está sempre nova. A Marisa Amonso, meu Deus do céu, o que é aquilo? Aquilo lá, Deus fez ela e falou essa forma aqui nunca mais. Então, se você tem artistas, o Caetano, o cara está com 80 anos. Mas o Caetano tem o quê? Tem uma Paula Lavigne do lado. quando você tem uma pessoa que é um foguete do seu lado, te impede de... A Paula Lavigne arrumou as finanças do Caetano, fez ele estar sempre up date, fez ele se colocar, fez as mídias sociais dele. A mulher é empresária de verdade, a mulher sabe, a mulher tem um prazer de construir o outro. Porque ela era uma boa atriz, ela podia estar, ela sendo uma super atriz, ela não quer, ela quer trabalhar por trás. Como atriz, eu lembro bem dela. Ela começou, se não me engano, ela começou nos Dourados, foi a primeira novela dela, depois ela faz Vale Tudo. E aí, ela... Então, assim, a diferença, a Gal com a Vilma, o Gil mesmo, com a Betânia, que tem o Nilson Ramana, inclusive, o empresário dela de sempre, que fica fantástico. O Gil, o Caetano e o Moreno, resolvem fazer um outro show com ela. E antes disso, o Gil e o Nando Reis resgatam a Gal e falam, para com essa coisa de banquinho, vamos fazer um show. Ela começa a fazer uns shows mais legais, o Nando Reis, o Gilberto Gil, faz uma Santa Trindade, uma coisa assim que eles chamavam. E a Vilma começa a ser colocada de lado pelos... Os amigos começam a conseguir resgatar a Gal, mas mesmo assim, ela continua ainda naquela Roda Viva. Envolvida, né? Naquela história da Roda Viva. E vai fazendo. E ela... Já dá uma resgatada. O Moreno e o Caetano pegam a Gal e falam, nós vamos fazer uns shows. A gente coloca o Nilson Ramana, que é um puta empresário. É um empresário da Bibi. Eu conheço o Nilson, ele é um doze de pessoa. Segundo, ele é inteligentíssimo. E terceiro, ele sabe do business e sabe construir muito bem uma carreira. Ele foi Bibi Ferreira até o final, ele faz Bethânia, ele faz os Grandes Divas, e eles já estavam organizando todo o show da Gal para voltar forte, para voltar a Gal Costa, para voltar... Você é uma... Meu Deus do céu, você é uma das maiores vozes do mundo. Você é uma das maiores intérpretes da história. Você tem que ser Gal Costa. E aí eles estavam voltando, a Vilma estava muito chateadinha, e ficava... Enquanto o Nilson fechava um show, ela ligava para o show e falava assim, a Gal é exclusiva minha. Aí o Nilson ligava para a Gal, a Gal brigava com a Gal. Chegou um ponto de funcionários da Gal, ali da casa, dizer que saíram, que a Vilma bateu na Gal. Porra. Quando elas moravam na Lameditu. E ela tem umas coisas, né? Essas golpinhas. Por exemplo, elas mudam para uma casa nos jardins e ela não muda... Acho que é prazer, a gente vai me responder isso. Ela não muda a conta de gás e a conta de luz, o nome da pessoa. Então eu comprei tua casa aqui. Sim. Eu tenho que passar para o meu nome. Claro. Mas se eu não passar para o meu nome e não pagar... Eu vou ficar com o sujo. E para você não ficar com o seu nome sujo, você vai ficar me pagando a conta, não vai? É. E eu não passo. Você tem que entrar com o advogado. Ela vai muito nisso. Ela ganha muito no golpe assim. Aí ela fechava shows com a Gal e chegava dois dias e falava assim, a Gal não quer mais fazer. Já tinha recebido. Ela quebrou um monte de produtor pequeno. Mas um monte de produtor grande já entrou com o processo. Então o que ela devia fazer? O dinheiro que eu colpiai aqui... Sim, que ela pegava ali do pequeno e jogava para lá. É um prazer de golpear. Estelionatária. É um prazer. É um prazer. De te sacanear. O estelionatário, ele nasce estelionatário, cresce, vive e morre estelionatário. Você pode ver. Quando a polícia pega, o cara estelionatário, você vai ver, você vai puxar a capivada, você vai puxar a ficha dele, está lá desde o começo. E o cara vai se reinventando, mas sempre vivendo de golpe. É impressionante. E tem muito psicopata que gosta disso. Ele não precisa estar matando, serial killer nem nada, mas ele fica dando golpe e não está nem aí. Porque você destruir a vida financeira de uma pessoa é complicado. Sabe, principalmente de pessoas mais humildes que tem aquele dinheiro. O cara não está nem aí. Ele vai lá e tira o dinheiro que você tem da sua aposentadoria para você comer, comprar o seu remédio e pagar lá um aluguel ou viver ali. Entendeu? E ele faz isso. E sempre ele vai dando golpes. É o cara que gosta dessa energia. Entendeu? Da coisa ilícita. Ele gosta de ter um pezinho ali. E cobrar estelionatário é um horror. E adora, né? E adora. Porque ele adora ver o outro se ferrar. O outro menino lá, o golpista do Tinder brasileiro, quando as mulheres percebiam o que estava acontecendo, ele começava. Você encheu meu saco? Eu sei onde o teu filho tem estuda. Eu mando foto tua do nude para todo mundo. Aí ele muda, né? Daquele paixão, ele vira. É como ela foi com o menino. Mas para terminar, Gal, no fim, ela estava sendo preparada para voltar como a grande estrela que era. A morte dela é algo que ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Foi em novembro do ano passado. E aí deu garanja ou agora encabeçou um pedido. Vamos exumar o corpo da Gal. Eu não sei. Daria alguma coisa? Pode trazer. Sempre é possível. Do que? De ter marcas no corpo? Sim, de ter possibilidade. Sim. Pode, pode. Se aquilo ficar de alguma maneira impregnado nos ossos, fios de cabelo, dá para você ver. Tipo o arsênico, o que você falou. O arsênico, ele vai se depositando nos fios de cabelo. Napoleão, depois de quantos anos? Conseguiram, né? Levantar que ele foi envenenado. Sim. Por arsênico. Napoleão, né? Porque ele vai se depositando no cabelo. Entendi. Então depende, precisa fazer. Eu acho que sempre é válido. Aí o Delgado está com essa e é uma coisa triste, porque ela sempre pediu para ser enterrada no São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado da mãe. Aí ela afastou toda a família. O irmão da Gal era mega amigo da Gal, era meio que empresário dela. Ela afastou toda a família, ela afastou todos os amigos. A Gal virou, viveu dentro daquela casa nos jardins, na redoma final dela. Depois ela estava saindo disso, porque os amigos que amam muito ela. E outro que quando a Gal morre, tem uma matéria fantástica, você percebe que os amigos estão... Eles estão inconformados, é uma coisa assim. Ela, na hora que foi sair o corpo da Gal, que eu achava que era um IML, não é, um serviço funerário. Ela não passou pelo IML. Ela morreu dentro de casa. Deram como infarto. Pegou algum médico, alguma coisa. Ela sai, vai sair o corpo. Eles põem... A Vilma põe um plástico preto para ninguém ver saindo o corpo. Não vai sair o corpo, né? Vai sair... Claro, vai estar assim, fechado. Ela já faz essa cena. Então, todo mundo achou esquisito. Ninguém acreditou que a Gal tinha morrido. Porque parece que quem tinha falado com ela antes, ela estava muito bem. Ela tinha feito uma operação nas cordas vocais, o nódulo no nariz, né? Nódulo no nariz. Ela estava com o nódulo, sim. A cordas vocais é a Marina, que fez lá atrás. Que eu amo também. E aí, acho que ela namorou a Gal. Ela namorou a Gal, também lá atrás. Ela tinha feito essa operação, mas não era nada. Não era uma coisa. Não tinha risco dessa maneira para ela morrer tantos dias depois. Então, ela tem assim, aí saiu falando que tinha câncer. Nossa. É. Eu vi essa notícia também. E agora, ela quer ser... Então, ela foi enterrada aqui em Genópolis, do lado da minha casa. Ali não é no cemitério da Constituição, é um cemitério no meio ali. No mesmo terreno, mas um cemitério pequeno. na família da Vilma, sem uma placa de identificação. Que doideira. É uma maldade, não é? Total. Total. E ela ainda faz, tipo, duas semanas. Não, não respeita. Não tem amor, tem posse. E onde tem ponto de virada para se falar dessa mulher? Que aí os amigos falaram, agora deu. Chegou comigo. Mas, sei lá, um tempo depois, mas poucos tempos depois, ela posta, a Vilma posta uma foto dela com o cachorro numa casa em Salvador, falando, Salvador querido, uma coisa assim. Não é nem assim, a Gal amava esse cachorro, estou aqui cuidando dele, é como se eu estivesse com Gal. Não, é tipo, agora é só a Gal, tá, cara? Então, assim, Instagram bombado com quase um milhão de pessoas, é meu. Porque eu sou a mulher dela. saiu, aí saiu assim. O quê? Aí saiu. A neta do Vinícius de Moraes, Ela pegou o Instagram da... É, porque ela era, ela tinha, aí a Maria Gadu saiu, todo que era artista, ela, cacetando ela, ela pagou a sua foto até depois, e ela percebeu o seguinte, ela não vai conseguir ser a Gal, porque ela entrou com o pedido de reconhecimento de união estável, que ela realmente tem. viveu 20, quase 30 anos, né? Acho que ela deve ter vivido bastante, sim. Quase 30 anos. Tem um filho, junto. É. E ela quer ser a herdeira dos direitos autorais. Daqui ela não quer. É claro. Porque aí elas estavam vendo os direitos autorais da Gal, do Spotify da vida. Quanto vale uma minissérie da Gal? Quanto vale um monte de música remasterizada? Quanto vale com inteligência artificial? Muito valeu a Elis Regina no comercial da Gal. Vox, que eu amei. Não tem problema nenhum. Se a família gostou, e foi bem feito, e eu amei, você amou, tá tudo bem. Não tem que discutir. As duas cantando. Se podia ou não. Que sonho de todo mundo ver Elis Regina cantando com a Maria Rita, cacete. Então assim, pra mim foi uma realização de um sonho. Então tem muita gente, tá bom, então não faz a sua inteligência artificial. É. E eu vou toda hora eu vou falar de inteligência artificial, eu falo inteligência limitada. Eu falo, não é o Vilela, gente. E tem o contrário, que a gente vai falar, putz, adoro o programa aqui, inteligência artificial. Eu falo, então adoro tanto. É, é, que não é. Então eu falo assim, então esses escravos eu acho muito justo. Tem que fazer, se o juiz autorizar, faz, o máximo que vai acontecer é você não ter elementos. O legítimo vai falar, olha, pra decomposição do corpo, isso aí você encontra. Eu acho que é a maior tristeza. Sempre é possível. É algo triste, você vai lá mexer, muito triste. A pessoa já tá, a gente pensa, tá descansando. Legalmente tem que ter o pedido de quem? Quem que autoriza isso? É o juiz, né? A família pode não querer, mas é o juiz. É o juiz. Nesse caso você tem que fundamentar, sim, você tem que fundamentar, tem que ter advogado aí, e tem que ter algo justo pra falar por que que vai exumar. Eu ouvi falar que parece que tem já uma investigação sendo feita há algum tempo já. Ah, então. Pessoas me disseram. Adoro essa coisa. Pessoas me disseram. Minhas fontes me disseram. Então, tá ok, é por aí mesmo. Porque quem vai autorizar, se o juiz entender que realmente tem algo por trás e que vale a pena fazer isso, porque você vai mexer, né, no corpo. Não sei se tem família ainda, irmão, filho, né, Que é o herdeiro. Que é o herdeiro. Se não, essa mulher vai pegar tudo. Esse garoto tem o quê? Uns 17, 18 anos. Mais de 18, mais de 18. Ele já tem mais de 18, né? Mas a Vilma é mãe dele também. Mas uma mãe dessa... Então, mas como é? Ele sabe? Então, não sei como era a relação ali. Como é? Talvez ele esteja descobrindo agora? Talvez esteja. eu não sei qual era a dinâmica familiar ali, né? Parece que a Gal estava meio acuada, tal, como em qualquer violência doméstica, mas não sei como era com o garoto, né? É interessante porque a Gal virou aquelas grandes divas estrelas de uns anos 50, 60, até você tem... Vai, uma Maísa. Só que você não via a Gal dessa mulher. Você via uma mulher tão exuberante no palco. Claro. Poderosa. Tão poderosa no palco. Tão discreta. Você não consegue imaginar. Tão isso, tão aquilo. Você fala, na verdade, a descrição dela podia ser medo. Ela pode ter morrido de tristeza. De tristeza, sim. Daquela situação. É... Ela era uma mulher isolada. Sim. E uma mulher tão cheia de vida, tão assim, de repente ficar coada, isolada naquela situação. Isso é terrível também, né? E acostumada, né? Eu amo esta cidade, mas, assim, São Paulo, ela pode ser aterrorizadoramente solitária. Solitária, exato. Morei no Rio, eu fui embora do Rio por causa da solidão. Mas a... Não só, mas também. Mas a... São Paulo, São Paulo... Não, São Paulo é... Se você piscou, você se sente a pessoa mais solitária. E dá a impressão que é o contrário, é que você está junto de muita gente. Não, mas não é. Então, por isso que as relações... Tem pizza doce. As relações aqui... Não, daqui a pouco eu pego. É, é... Realmente... Ah, vou até passar para você também. Toma aqui, ó. Obrigado. Adoro essa pizza. Muito boa essa pizza. Boa, boa. Mandei para ela, mas pede aquela com bada rechada. É, ela falou. E eu gostei também. Gosto. Então, é uma pena, né? E essa questão da violência atinge qualquer... Qualquer camada social. Não é coisa... As pessoas fazem uma ideia, né? Que as pessoas menos favorecidas, porque a vida já é dura, porque não teve acesso às coisas. É que... Ok, acontece. Mas você tem... Opa, eu perco, Roberto. Você... Você observa isso em todas as camadas sociais, todo... Ah, não vai tomar. De qualquer classe social, nível socioeconômico. E... Infelizmente. Essa questão da violência. E essa semana, acho que uma das coisas que mais chamou atenção lá, né? nos nossos programas da live, foi o caso da menina cigana, né? Que tem disso. Da Iara. Exatamente. O que que foi? Também. Uma garota. É. Bom, acho que todo mundo já sabe, né? Já tem uma ideia do que são ciganos. Já teve contato com ciganos. Aqui em São Paulo mesmo, a gente vê. Pelo menos ali, na região do Itaim e tal. Eu vejo muitos ciganos romenos. Ah, é? É. Às vezes ficam pelas ruas ali pedindo. Quando era criança, eu via mais no centro. É, no centro. Eu não sei como é que tá, porque o centro, olha, pra te falar sinceramente, faz muito tempo que eu não vou, então agora eu nem tenho interesse mais diante de como é que tá a situação do centro aqui em São Paulo. Mas, assim, estima-se que a gente tem aqui cerca de 800 mil ciganos no Brasil. Ah, é? É. É uma boa... Boa? É uma boa quantidade. É. E eles têm várias etnias, não são todos da mesma etnia e tal. E essa situação... É uma cidade da Bahia que tem uma concentração bem grande de ciganos. E aí surgiu na imprensa, em todo lado, que uma garota... Primeiro as pessoas se assustaram, porque a menina tinha 14 anos, casou com um rapaz de 14. Os dois com 14 anos de idade. Casaram, né? Evidentemente, não... Não é um casamento considerado legalmente. Ah, é? 14 anos aqui no Brasil, não. Não se casa, nem com autorização de pai. Ah, sim, 14 anos, né? É. Não, é só a partir de 16. Mas sendo o quê? Dos 16 aos 18, você pode casar. Só que você tem que ter autorização dos seus responsáveis. Pai, mãe ou responsável. Tem que ter assinatura. Não é assim, ah, então com 16 eu caso e tudo bem. Não. Dos 16 aos 18, é necessária autorização do responsável ou dos pais. Tá? Já chamou a atenção o fato de dois, né? Porque a menina é 14 e o rapaz também, o menino, 14 anos casado. Mas isso é uma coisa da cultura dos ciganos. Então é uma coisa que a gente tentou mostrar. Que tudo bem, a gente pode achar e falar assim, poxa vida, mas como é que com 14 anos você vai casar? Mas é que ela já cresceu dentro dessa cultura. Ela, inclusive, tinha namorado antes. Ela teve outros namorados. Ela teve namorado antes? Teve, teve namorados antes. Mas com quantos anos? Ah, deve ser com 13, né? 12, 13 anos. Mas eles são assim, eles acreditam nisso, a pessoa nasce, a menina acha que é isso. E o rapaz também. Então ela escolheu ele? Ou é meio... Não, diz que foi, a informação que nós tivemos foi as famílias, foi acordado. Só que assim, eles fizeram questão de falar, se eles não querem, ninguém obriga que eles a casarem. Me parece lá no casamento que foi uma bela de uma festa, porque tem vídeo, tem tudo, eles estavam felizes. A menina estava super feliz, contente, sorrindo, toda vestida. Eles são muito exuberantes, né? Gostam de mostrar aquelas joias, os vestidos. E a festa dura 3 dias, 4 dias, uma semana a festa. É meio casamento indiano, né? É, sim. Exatamente, exatamente, que é uma festança, uma semana você fica, não é? E após cerca de 42 dias, 45 dias, essa menina aparece morta. Levou um tiro, nessa região do mento que a gente fala, que é aqui embaixo, eu vi o ferimento. Aqui? Então aquela foto você me mostrou. Mostra o que pra você? Mostra que o disparo foi a curta distância. Não de baixo pra cima. Não, de baixo pra cima. Aqui. Que é normalmente também de suicídio ou não? Sim. Suicídio, a gente é uma zona de eleição de suicídio, isso é comum. Aqui e no interior, no palato. Abre a boca e dispara, isso é. Realmente foi um disparo a curta distância, o ferimento e o círculo estava tamponado, ele tinha um curativo, mas aqui, aquilo tudo que você vê, que são aqueles pontinhos, aquilo é tatuagem, que a gente chama de tatuagem, é característico de tiro a curta distância. Então, tanto é pólvora em combusta que sai na hora do disparo, então fica impregnada, ela fica impregnada na pele, como o projétil, quando passa pelo cano da arma, ele é desgastado, então sai pedacinhos do projétil, isso se chama tatuagem. Mas isso é possível quando o disparo é muito próximo. Se eu efetuar um disparo daqui e aí, eu não vou encontrar isso. Vai estar espalhado. Sim, porque já sumiu nesse espaço aqui, nessa distância que a gente tem, não é possível alcançar. Principalmente tatuagem. Estamos falando aqui, essa distância. Ah, curta distância, coisa de 20, 15, 10, não dá para saber. Exatamente. Não tem como você estimar isso, só com o exame do projétil. Tem que fazer experimentação. Pode não ter sido aqui, pode ter sido aqui? Pode ter sido. 5 centímetros, 10 centímetros. Ah, é? É. Curta distância. Não tem diferença de abertura, assim, digo? Tem. Eu não vi o ferimento. Ah, tá. Porque o ferimento, ele tem características, dependendo da região, que você pode até falar, isso aqui foi um tiro encostado, ou queima-roupa, como a pessoa fala. Aí é encostado, ele vai ter algumas características. A gente pode encontrar aí sinais importantes do próprio cano, né? A boca do cano pode queimar a pele, além do chamuscamento, dos gases que estão saindo, né? Do calor que está sendo ali expelido, ele queima, e a boca do cano também pode. então, isso é queima-roupa. Agora, a distância, quando a gente fala curta distância, não dá para estabelecer. A curta distância é 15 centímetros, não dá. Eu tenho que examinar aquela arma com aquela munição e fazer teste. Ou eu faço disparos na pele de porco, ou eu pego o algodão e vou colocando a arma a distâncias determinadas e vejo, eu vou comparar o que eu estou vendo no ferimento com o que eu produzi aqui. Eu vou disparar efetivamente a arma e vejo. Não, não, não está parecido. Não, não é a mesma coisa. até chegar naquela distância que eu falo. Então, esse disparo foi realizado a 10 centímetros. Agora, ali, é característico de suicídio? É. Pode ser uma morte acidental? Sim. Pode ser um homicídio? Sim. Mas como é uma morte acidental? A pessoa está limpando o... Exatamente. O coisa assim? Brincando. E aperta? E aperta o gatilho. Mas então, se eu estou assim, não seria o tiro aqui? Seria, mas acontece que o corpo humano... Como é que eu estou limpando aqui? Não, o corpo humano, ele tem uma mobilidade muito grande. se eu estou deitada e estou aqui mexendo com a água. Ah, estou. Não, aqui. Mas ela não seria aqui. Não, eu posso estar assim. Posso olhar para cima ou qualquer coisa e disparo. Então, assim... Você está aqui e faz assim ou faz assim? Não, você pode levantar de qualquer... Você está deitado, porque ali você tem que considerar a movimentação da mão, do braço, do corpo. Eu estou fazendo assim. Também. Exatamente. O que você está falando? Cala a boca. Vou te matar. Exatamente. O acidente, eu digo... Mas o caminho, o caminho não sabe o que a bala fez. Você já sabe? Ele não foi... ou foi para trás? Ele foi... Ele foi ascendente e veio nessa direção. Não, não saiu. Ele foi ascendente... Foi para cá. Foi aqui. Foi aqui. Ele foi ascendente com tanto que as lesões maiores... As maiores lesões... As maiores lesões foram produzidas nessa região mesmo de traqueia, faringe, laringe... Não, Beto, se você fala... Não, não, atira. Você está com a cabeça só levantada assim. Você pode fazer isso? Não, não. Ah, não. Você está falando de acidente. Acidente eu não estou nem considerando. Porque limpando eu estou olhando assim. Eu não vou limpar uma arma. Eu não sei como é que limpa a arma. Parece que ali eles tinham intimidade com armas. Pô, não tirou a bala? Na primeira coisa que vocês falam... Eu adoro quando vocês mexem arma. Você fala bala e o pessoal já vai te corrigir, né? É munição. É munição. É cartucho íntegro. É estúdio. É projético. É, também. Mas, assim, eu já vi casos de armeiros que são pessoas que mexem e dão um tiro no próprio rosto. Mexendo. Caramba. Não, é incrível. Gente, arma de fogo. Eu tive um professor excelente. Mesmo o cara entendendo... Olha, eu treinando toda semana que a gente fazia os treinos. Eu tenho também curso de pistola semiautomática, doze. Mesmo você tendo todo esse cuidado, você vai mexer em arma de fogo é pra baixo. É. Não. Não brinca. Essa história de ficar... É que nem faca. Se eu te der, eu tenho que ser pra baixo. É. Dá merda. Dá merda. Você pode ser o cara mais experiente ali. Arma de fogo, você tem que mexer com ela pra baixo. É assim. Principalmente... É assim. É assim. Eu tô mexendo. Por isso que eu realizava às vezes... É, já viu? Exatamente. Eu gravei muito isso. E o dedo não é no gatilho. O dedo não é no gatilho. Eu já fiz aula. O cara me dava banca. Tira o dedo, gatilha. Você então sabe o que eu tô falando. É o dedo aqui do lado. É porque o dedo dá lá qualquer coisa de susto seja fácil. O susto você aperta. Eu nem destravo a arma nem quero aprender. Não. Não, destravo a arma você também. Se for pistola, se for pistola, piorou. Por quê? Porque a pistola é mais complexa. Não, e mais complexa de você mexer. A primeira, você tem que puxar o carro pra subir o projeto. Se ela engasta ali, você tem que saber mexer. Você pode ter tirado o pente e tem uma lá... Ah, eu já vi isso. Isso você tá falando é outra coisa, viu, Beto? O que é? Isso tchá-tchá-tchô-tchô-tchô que você fez daí. Isso daí não é arma, não. Não, cara. Mas não sei bem. Tchá-tchá-tchô-tchô-tchô. E aí tá preparado? Peguei até vermelho. Mas é, no filme você vê, né? Os caras tirando, eles vêm aqui e saltam a última... Exatamente. E a pistola é um negócio complicado. Você tem que ter intimidade. Sabe? Você tem que mexer naquela arma o tempo todo. Você tem que desmontar. Você tem que montar. Porque pistola... Se ela... Já tem caso de delegado, de policial que morreu com a arma na mão. Como? De não disparar? Por quê? Porque o bandido não atirou? Porque ela engastou. Porque ela pá, parou e você... Ela que engastou? É. O projétil, a pistola, ela tem um mecanismo que é assim. Toda vez que você... A pistola é aquela do pente? Aquela com o pente. Pá! Aquilo é cheio de balinha, assim. Tem um desenho de uma estrutura como funciona dentro de uma pistola. É legal pra entender. Não faz isso. O ITV amarela. Sério? Se colocar... É, é, é. Margem de arma, não faz. Não coloque. Não põe, não põe. É de tudo. É mesmo? Quando eu trabalho com o crime, eu sei bem o que é amarelo. A pistola, qual é o lance dela? Quando você efetua o disparo, né? O projétil tem que estar certinho, no cano, pá, bate ali, deflaga, vai. Ela tem um mecanismo que joga fora o cartucho vazio. Então tem uma que ejeta pra esquerda, ejeta pra esquerda. Ela tem que subir o outro. Certo. Já sobe o outro. E ela joga fora o cartucho. É diferente, o estojo vazio. O revólver fica. O revólver é uma câmera. É uma câmera, ela vira? Ela vira. Você coloca... Então tem a roleta russa? É uma roleta. Sim, mas daí vai saindo os cartuchinhos. Não, não, eles ficam todos lá. Sim. Ah, tá. Ficam todos lá. Ah, isso eu não sabia também. O cartucho fica lá, então. Fica, o estojo vazio no revólver fica. Se você tá num tiroteio, por exemplo, é um problema. Porque o revólver você tem o quê? Seis câmeras no máximo. Tem até aquelas coisas que você troca, não é? Não, tem uns que tinham os carregadores, mas os revólveres hoje, não. Você tem que soltar, virar, tirar. Você vira, cai e você já tem que colocar os projetos. Ah, então quando vocês encontram estojos ou estojos? Estojos, né? Os estojos. Vazios, quem quiser. Eu tenho nojos. Tô dando pra todo mundo aqui. Você quer estojo, eu tô dizendo estojo. Estójo, estójo. Quando você encontra, então, é pistola. Pistola. Revólver, só os caras tirarem. Só se ele tirar, ele tem uma hastezinha, então você tem que ser muito rápido. Esse é o problema do revólver. Por isso que a polícia, tal, e muita gente gosta da... Você pode pôr 17, tijos 19. 19, você pode pôr... E carregar é rápido, né? Porque você faz clac, clac. Clec, solta. Aí eu adoro aquelas coisas de serra. Você solta o clac. Uma coisa meio... Só que você tem que fazer o seguinte. Quando você coloca o pente, você já tem que puxar o carro pra subir a primeira. Carrega o clac, clac. É plac. Senão você vai fazer o clac, clac e não sai nada. Não sai nada. Então você tem que pôr o pente, puxa o carro. Ah, puxa o carro de roubar carro. É carro mesmo, chama. É, é o carro. Você clac, sobe. E aí você dispara. Entendeu? Aí ela vai... Ela é semi-automática. Mas é um tiro por vez? É, é um tiro. Ela não é... Você aperta o gatilho e fica disparando. Isso é uma metralhadora. Tem submetralhadora também. Que você tem que ficar apertando o gatilho. Só que você tem lá um pente enorme, né? De munição. Quer que eu dou uma nobalgina pra ele? Alguma coisa? Que o Moraes tá meio doentinho hoje. Ele tá dormindo. É, ele tá dormindo. Ele tá resfriado. Se ele quiser alguma coisa, eu tenho um monte. Eu ando com uma farmácia na bolsa. Você quer, Moraes, alguma medicação? Tá bem? Tá bem? Não, é que eu tô preocupado. Eu estou preocupado com você. Nós é que estamos preocupados com você. É que eu tenho uma farmácia na bolsa. Eu ando com farmácia na bolsa. Eu trouxe também hoje. Ela anda com pistola e anda com farmácia. Pergunte pra mim sobre remédios. Pergunte pra ela sobre pistolas. E o Paquito anda com plugue anal. Então, e essa menina? Plugue anal é um idoso, hein, meu? Plugue anal. Aí pegou. Aí pegou. Nem sempre. Também não é assim, né? Eu uso um brinquedo todo dia. É. A cueca da Insider dele tem um buraquinho. Tem um buraquinho. Que horror. Não, dele já vem. Porque o lance desses brinquedos é isso, né? Essa fantasia de você, né? Aí ficar com ela. Você anda pra lá, vai trabalhar. É a coleção Paquito Insider. Mas já viu? A gente ganhou uns. Tem uns. Tem uns. Tem um rabinho, né? Tem uns. Tem rabinho. É uma coleção Insider Paquito. Insider Paquito. Pô, ia ser bom isso, hein? Gente, eu trabalhei um período no núcleo de patrimônio. Então eu recebia muita peça relacionada a tudo. Aí eles chegaram numa loja de produtos eróticos. E simplesmente o delegado chegou lá porque não tinha a qualificação correta. Porque todo produto importado tem que ter uma etiqueta escrita em português. Chegou lá, não tinha. O cara se atrapalhou tudo com papelada. Aí ele simplesmente, ele pegou o estoque daquela loja e mandou pra lá pra gente. Putz. Chegou um caminhãozinho, só daqueles pequenos, com tudo, né? E caiu pra mim, né? Eu falei, tá legal. Eu peguei lá no instituto e falei, como é que eu vou examinar isso aqui? Eu peguei assim as mesas todas e fui colocando tudo lá. Falei, gente, não dá. Tudo tamanho de pepito grande. Pinto bom, pinto médio, pinto ok. Não, todo jeito. E aquilo virou um barato. Pinto Kong. Tinha uns brinquedinhos assim, que eram um pintinho ou uma vagina. E você dava uma corda e eles falavam assim, a gente colocava no corredor aquilo. Corrida de xoxota. Aquilo. E o meu chefe, ele ficava extremamente incomodado. Era o pintinho ou a vagina? Ah, mas o pintinho era mais engraçado. Aquele negócio. Tinha de tudo. E o interessante é que eu ficava, né? Eu fiquei um mês pra fazer aquilo. Vocês viram agora? De tudo quanto é jeito. Na Argentina aqui. Aí o pessoal, Rosângela, você está bem? Eu falei, tô. Eu tô ótimo, eu tô ótimo. Eu tô ótimo. Tô ótimo. Vocês viram que apareceu lá na Argentina, lá, um monte de peixe pinto lá? Não, peixe pinto. Você vai ver, coloca a imagem. Porra, você não me sabe da história da Gal Costa e você sabe. Do peixe pinto. Só chega meme pra mim. Você vai ver. Coloca aí, peixe pênis na Argentina. Vai aparecer engraçado pra caramba o formato. Não vi isso. Mas da cigana... Então, essa menina apareceu. Qual foi a história? Quanto tempo depois? 20 dias? 45 dias. Não, 45 dias de casamento. Tem os vídeos de eles casando. Tava muito bonito. Eles fazem realmente uma festa. Eles comemoram. E assim, uma menina que você vê que era feliz com a família dela. Ela brinca muito com o pai. Adorava o pai. É agarrada com o pai. O que é isso? É o peixe pênis. É isso? Ah, esse com essa boquinha aí. Mas tem outro vício de cima que dá pra ver melhor. Parece que ele tem fimose, né? É. É um peixe pinto com fimose. Ai, que horror. A gente está na água e começa a passar umas coisas na sua perna. Nossa, teus amigos vão querer nadar nesse lugar. De boca aberta. Agora vai chegar o WhatsApp. Pede a praia. Isso do lado, o que que é? É o filhote dele? É a lágrima? Não entendi. Foi uma infestação, né? Ah, uma infestação. Essa do lado é porque são vários... É. São peixes, né? São peixes, é. Tem outra foto aí, Paquitos? Tem outra que está melhor aí. Nossa, que estranhíssimo, né? Isso. Porque ele não tem... Um barbatã, né? Não tem nada. Parece aqueles peixes lá dos profundos. Cara! Para! Olha isso, cara! Eu não sei se posso mostrar isso aqui na tela. Posso, será? É, será que o YouTube vai entender o que é? É, não sei lá. Melhor não, pai, não. Melhor não. Melhor não. Gente, procura aí. Peixe pinto argentino. É isso. É isso? Pênis ou pinto? Peixe pênis. 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 Belo peixe, hein? É, cara. Você viu aí, Mora? Pera o peixão. Você não viu? Deve ser meio... Vai ter gente pondo isso dentro da calça. Tenho certeza. Parece aquela salsicha alemana. Parece, parece. É, parece. Salsicha alemana. Gente, que horror. Muito feio. Não é bonito isso aí, não. Nossa senhora. Não é bonito, não. Então, e aí, isso aí ganhou, porque a menina... Aí tem uma informação que eles, no momento lá do disparo, a própria família, que ela foi morar próximo da família dos sogros. Ela foi morar próximo. Ela não era da mesma casa. Às vezes, tinha uma casa separada, mas era tipo o mesmo terreno, né? Então, casou, foi pra lá. E me parece ter uma informação que a família do rapaz que socorreu junto com ele, tal, levou até o hospital, deixou no hospital e foi embora. Essa menina, mas ela já estava morta com o disparo daquele. E tem também uma informação que, na verdade, não foi, que foi uma outra pessoa que socorreu. Então, ficou essa conversa. É, sim, aqui. Não, a gente não tem também... As coisas não chegam. Quando acontece numa cidade, por exemplo, pequena da Bahia, a informação que chega pra gente aqui no Sudeste, às vezes, não é completa, entendeu? Por exemplo, nós não sabíamos o nome do rapaz. Você chegou a encontrar, não era. Mas ele tem 14 anos, nem poderíamos falar. Só que o pessoal todo, vocês, estão falando que aqui a gente está escondendo... Então, gente, eu expliquei. Não vamos falar o nome dele, porque ele tem 14 anos. Porque ele tem 14 anos. É, gente. Eu não vou, não vou, não vou, não vou, não vou fazer isso. Agora, a menina é a vítima, morreu. E aí começou toda aquela questão, as pessoas todas discutindo a respeito disso. Primeiro, a cultura dos ciganos e depois, pô, como é com a menina? O que aconteceu? Porque tudo indica que foi um homicídio. Então, o delegado... O delegado foi trocado, viu? Teve o primeiro delegado. Porque, inclusive, eu vi uma entrevista do delegado que ele falava assim, tudo piorou porque a mulher, ela foi embora com o amante. Porque a história era assim. Falavam que era o tio, né? O irmão dele. O pai do rapaz e o pai da menina eram primos, são primos. Então, já tem isso também de casar muito próximo. Entendi. De família. E a mulher, a mãe do garoto, se envolveu com o tio da menina. Nossa. A mãe do rapaz se envolveu com o tio da menina. E aí, o que eu vi um delegado falando, olha, ela... Tudo piorou, já tinham descoberto o caso, ficou aquela situação mal parada. E piorou porque ela fugiu com esse rapaz. Na verdade, não. Ela não fugiu com ele. Não fugiu com ele? Não. Ela fugiu com o marido e o filho depois do disparo que ocorreu na menina. Ah, menina. É. Então, você vê como a coisa... E aí, eu fiquei sabendo que o delegado que estava no início já foi trocado. Tem outro delegado lá. E parece que eles têm dois policiais somente. Eu não sei também se é verdade ou não. Para investigar. E aí, criou toda aquela polêmica. Primeiro, por ser um grupo... Apesar que todo mundo... Não, eu estou bebendo aqui. Todo mundo já viu, sabe o que é cigano, sabe o que é a cultura cigana. Teve novela a respeito disso. Tem reality, né? Que fala sobre a cultura, né? Calma, Rosângela. A novela era de 1994. Ah, mas foi muito legal. Mas quem que não lembra do cigano... Igor, Igor, Igor. É o máximo que virou meme. Ele aqui, é. Não, virou meme. Ele teve aqui o Ricardo... Ricardo Mac. Mac. Exatamente. A vida inteira ele vai se lembrar. Ele vai ficar marcado por isso, né? A novela virou... A novela do cigano Igor. É, a novela do cigano Igor. E teve uma outra novela, que até o Humberto Martins... Vamos falar a verdade aí, Paquito? Ele é bonitão, hein? Ah, ele é um rapaz bonito, né? Deve ser ainda, né? Já tá... É, não, tá bonitão. E teve depois uma outra novela, que tinha um casal de ciganos, que era o Humberto Martins. Eu não lembro que novela que é. Ele que fazia o Iago, eu acho. Ah. E tinha aquela moça bonita, que fez muita novela na Globo. Sei que é, uma morena, né? Morena. Ela fez... Tieta. Ela fez várias novelas. A Luciana Braga? Não, não. Ah, meu Deus. Ela é bonita pra caramba. A Luciana Braga, eu vou dizer... Não sei quem não é a Bessa. Mais nova, mais nova. A Pombinha é, inclusive... Tieta teve... Tieta teve até um... Era um personagem que falava assim... Senta aqui. É a Luciana Braga. Não, não é a Luciana Braga. É, que era a... Como é que é a Pombinha? A Pombinha que ela fica adiodiento, que ela faz lá todo abecedário, pra Elifontora. É. Que sentava... A Elifontora. Não. Não é a Luciana Braga. Não é essa. É a Luciana Braga. É a Luciana Braga. Não, que era Pedra sobre Pedra? Não, não. É uma que... A novela ainda... Não, essa novela aí, qual que você tá falando? Não é, Tieta? Não é a Luísa Tomé, não, né? Luísa Tomé. Então, a Luísa Tomé não é do... Não, não é do... A Luísa Tomé... A Luísa Tomé... Não, a Luísa Tomé tá na Tieta também, não lembro. Mas ela... Tá. Quem é essa, se não me engano, é a Luciana Braga. Ah, que ótima. Parece muito a Luciana Braga, inclusive. Não tem nada de agora. A Luísa Tomé é fantástica. Sim, ela fez o papel da cigana. Ela parece que se envolve com um rapaz que não é... Então, com Humberto Martins. Humberto Martins, que tava bonitão naquela época. Já não devia ver novela. Ah, é. Eu, como sou noveleira, né? O Beto Martins é lindo. Ah, ele é ótimo. Adoro, até hoje. Mas você tá falando disso por quê? Porque essas novelas acabam... Explicando o cigano. Não, porque as pessoas... Exato, né? Então, não é algo, assim, totalmente desconhecido. Eu vivi a época do gipsiquinho. Pedra sobre pedra. Pedra sobre pedra. Então, tinha o casal de... Que eles se envolvem com pessoas que não eram cigano. Tem um rolo lá, que eu me lembro. Que tinha a Luísa Tomé. Acho que eram irmãos. A Luísa Tomé e o Humberto Martins. Ah, essa novela é antes. Não é boa. Pedra sobre pedra. Ah, sim. Ah, claro que sim. Porque eu até conheci a que fazia a filha deles. Eu conheci quando eu morava em Paris. Eu conheci ela lá. A Pedra sobre pedra de que ano que é? A Pedra sobre pedra é 92. Antes da novela da Glória. Olha só que doido. Eu já tinha os ciganos. Eu lembro dela dançando. E ficou muito característico dela. Agora que você falou, veio tudo. A Pedra sobre pedra era ótima. Era com a Renata Sorrá. Renata Sorrá, o lima do arte. Brigando com o lima do arte. Que tem aquela música ótima do Zé Ramalho. É. A Renata Sorrá é ótima em tudo, não? Eu lembro, assim, de ser garotinha. Eu assisti uma novela que era Ossos do Barão. Que a Renata Sorrá estava lá. Ah, agora é aqui. Bom, agora a gente já falou. Vamos voltar para a morte da cigana. É, e a Anu e o Tomé que já esteve aqui assistam ao papo com ela. Ah, muito legal. E aí ficou toda essa discussão. Principalmente com relação à cultura. Que as pessoas imaginam. Porque não deveria. Pela lei, eles não são casados. Contanto que eles fizeram um casamento na igreja católica, hein? E a igreja católica fez. É, aceitou? Fez. Fez o casamento numa igreja católica. Inclusive ela está até com vestido branco e tal. Porque eu já vi, assim, grupos de cigandos que eles casam até com outras coisas. São sempre vestidos muito bonitos, exuberantes, enormes. Aí depende também da religião que eles seguem, não é? É, depende. Depende muito da etnia. Eles têm, assim... Aqui no Brasil parece que tem duas ou três etnias. Eles têm grupos diferenciados, né? E, assim, o que dificulta mais você conhecer bem a cultura, né? Porque realmente eles não têm... Eles têm tradições, eles têm a linguagem, tem tudo. Mas não tem nada escrito. Isso foi uma estudiosa, né? Que estudou aqui todos os ciganos que chegaram aqui no Brasil. Que eles chegaram através dos portugueses e espanhóis, né? Os ciganos. Ah, é? Dizem que eles são originários da Índia. De uma região da Índia que, se não me engano, é Pujab. E eles foram se espalhando, porque eles têm essa coisa meio nômade, né? Apesar que ali é muito bem estruturado. Ah, o Hitler, ele perseguiu os ciganos. Perseguiu os ciganos também. Foram mortos. São 250 mil ciganos mortos. É, campos de concentração. Ele perseguia todo mundo. Qualquer pessoa que tivesse qualquer tipo de deficiência. Falta gay, homossexual. Um detalhe, né? Os gays, eles não saíram do campo de concentração. O importante é dizer isso. Porque gay continuava sendo crime. Então, só foram assumidos como vítimas de guerra, acho que, se não me engano, em 2011. Tem um livro fantástico, o Triângulo Rosa, que é como eram marcados os gays no campo de concentração. Ah, é que tinha uma marcação tipo judeu. O Triângulo Rosa tem. E você tinha, se eu não me engano, você tinha pessoas... Você podia ser judeu e gay, né? Caramba. E os gays, eles não foram... Chegaram lá. Vamos salvar vocês. Vocês não, vocês são viados. Vocês ficam aí que vocês são tudo bandidos. Eles mataram antes ou nem foram para o campo de concentração? Não, quando chegam nos campos... Não, eles estão no campo de concentração. Quando chegam as pessoas para abrirem os campos de concentração, os gays... Bicho, você continua preso. Se você é bandido, é. Mas eu até acredito... É porque vai ser criminoso. Mas eu acredito, até que na época, posso estar falando bobagem, na Inglaterra ainda era considerado... Sim, você não viu aquele filme fantástico do... Turing? O Turing? É. Deus do céu. Na Inglaterra, ele se mata comendo a... Fizeram com a concentração química e depois ele ter ajudado a vencer o... E ele se mata. Os alemães. Os alemães. Os alemães. Exatamente. O computador Enigma. Exatamente. Por que será que eu sei tanto desse assunto, Paquito, agora? Por que será, né? Porque a tarde falamos sobre isso. Exatamente. Então... Era considerado crime. É. Não, e era... E isso, olha. Oscar Wilder, meu. Não faz muito tempo. O Brasil, até, você ser gay, não era... Não era uma coisa tão... Um crime, como, por exemplo, na Inglaterra mesmo. E foi até 80, se eu não me engano. Aqui não era. Os Estados Unidos. Tanto que tem todo aquele levante. Tem aquele levante todo na Christopher Street, em Nova York. Sim. E chega... Porque você não podia ter barra gay, se não podia ter nada. Você não podia ser gay. Então, aí, tem um levante que a nossa parada é em função dessa. Desse levante. Desse levante, que teve, acho que em 69, que falou. Para. Chega. Acabou. Você não tem nada a ver com a minha vontade sexual. Ou com a minha... Eu ia falar opção. Imagina, que eu sou velho. Eu sou velho. Atração. Eu sou atração. Eu sou orientação. Hoje, a minha orientação também, a gente brinca que é assim. Deus, ninguém me orientou que seja gay. Hoje, dizem que é uma condição. Eu concordo. É uma condição. A gente nasce assim. Eu acho opção muito... É que eu sou velho. É que todo mundo fala. É opção sexual. Depois orientação. E agora o quê? Eu digo claramente que é condição. Condição. É que é a sua condição. É a sua condição como ser humano. Eu digo que se eu tivesse opção, eu optaria em ser gay. Porque eu gosto muito da minha vida. Porque eu não tenho problema nem com ela. Não tem problema nenhum. Se vier em 10 vidas, eu quero as 10. Mas eu opto em ser só mesmo. Quando eu estava na faculdade... Eu nunca gostei de mulher, eu jamais gostaria. Eu gosto assim. Eu amo a Rosângela e tal. Aliás, com a Rosângela sendo elogiada demais no chat, né? Mas a Rosângela está sempre ótima. A galera está arrasbando cedo aqui para ela, hein? Puxa vida. Obrigada, viu, gente? Você sabe que eu e a Rosângela... E nessa luz ainda fica... Olha, corta para ela. Olha que bonito, Beto. Olha para cá. Olha lá, Beto. Olha que bonito. Está linda, né? Está ótima. E a Rosângela tem uma mania. A gente se encontra, tem sempre as mesmas cores de roupa. Sem combinar. E hoje, olha... Vou até aqui. Olha essa meia. Olha a roupa. Eu fiz essa meia. Não. Uma outra vez que nós fomos... Eu fui, que nós chegamos mais cedo e falei, Beto, vamos almoçar, né? Eu falei, ainda comentei com o Moraes. Eu falei, Moraes, quero ver se o Beto vai descer com uma blusa. Eu pus uma verde, um tom de verde. De que não ia ter. Único. Era o mesmo. Eu falei, eu não acredito. A mesma, a mesma. Você pode pegar várias lives. Parece que foi montado. Não é. A Rosângela chega. Eu falei, Rosângela. Está na mesma cor. E hoje, olha só. Eu falei, não. Você não está entendendo. Eu levantei. Olha a minha meia. E as pessoas já estão percebendo isso, né? Então, foi interessante porque suscitou tudo isso. Então, tem gente falando besteira. Tem gente falando muito bem da cultura. Como é difícil a gente compreender a cultura do outro. Porque, para ela, ela já nasceu. Ela está dentro daquilo. Ela acredita que ela tem que casar, realmente, com 14 anos. Agora, a lei é diferente. A lei é diferente. Para a lei, não existe casamento ali. E, claro, se ocorre um crime, isso é totalmente superior a qualquer tipo de cultura que você tenha. Claro que tem uma visão até interessante sobre isso, principalmente em comunidades, em grupos indígenas, por exemplo. Que tem algumas coisas que a gente... Você fala, meu, não dá. Isso não é possível. A mesma poligamia em algumas culturas. Então, você tem que ter uma certa condescendência com esses grupos. Porque, se não... Imagina você naquela situação. E fala assim, não, você não pode, não. Isso que você faz é atrasado. Porque você... Não é possível esse tipo de coisa. Quer dizer... Eu vi um vídeo uma vez. Eu preciso levantar esse vídeo porque ele é interessantíssimo. Havia, assim, era um fórum de mulheres. E eu vi que tinha mulheres de várias etnias e grupos africanos. E tinha ali a americana, não sei quem. E estava uma delas lá. Eu não me lembro se é. Uma dessas ativistas, não sei se era americana ou holandesa, alguma coisa assim. Ela estava muito ferrenha. Não é possível. Porque a mulher tem direito ao aborto. Porque isso é um atraso que essas etnias não possibilitem. Porque nós temos mulheres. Você tem... Ela falou, falou. Aquele discurso. Ok. Eu também acho que a mulher, ela é soberana no corpo dela. E é problema dela. Se ela vai queimar no fogo do inferno porque ela fez um aborto. Ou porque... O problema é dela. Eu não posso, eu sendo evangélico ou católico... É a minha posição, falar assim. Não, você não vai fazer. O corpo é dela. Faz você com o que você quiser. Você faz. Eu posso até falar. Eu não faria. Eu posso falar isso. Eu. Eu. Como eu não gostaria também que ninguém falasse. Eu posso falar. Não, eu faria em determinada situação. E olha, gente. Vou falar pra vocês, hein. Porque tem muitas mulheres na década de 50 e 60 que não existia pílula e tal. E assim, são pessoas, donas de casa e tal, que tinham uma gravidez indesejada e faziam aborto. E o quê? Mas até hoje. Até hoje, gente. Porque essa história de você proibir não quer dizer... Fazer de conta que não existe. Você vai em parteira. Você vai em enfermeira que sabe fazer. E até perigoso. Porque tem muita gente que morre em função disso porque não vai no hospital. Olha o goleiro Bruno. Ele conseguiu comprimir do abortivo e tacou na Elisa e ela não abortou. E ela não abortou. E os efeitos que podem, né? Que podem dar numa criança. Na criança. Exatamente. Então, esse caso eu achei muito interessante. E ela falando do aborto e tal. Aí, uma moça de uma dessas etnias, ela levantou e falou, olha, eu vou te falar uma coisa. O elemento intrusivo, quem está fazendo isso, é você. Porque você está entrando, por exemplo, você que é americano, holandesa e tal. Seu conceito. Você chega no meu grupo social e você quer impor uma coisa que nós não temos nem no nosso dicionário. Na nossa linguagem não tem uma palavra que corresponda a aborto. Nós não cogitamos isso. Em qualquer situação. E, culturalmente, eles não querem. É, culturalmente, então. Agora, o que você está fazendo? Você está querendo impor o que você acredita numa etnia que nós não temos a palavra aborto no nosso alfabeto. Nós nunca pensamos nisso. Nós nem cogitamos. Porque as mulheres são criadas já dentro desse conceito de que nem ou não... Não, pode ser que para elas. Não se existe essa coisa. Você pode ter um aborto natural. Agora, eu acho interessantíssimo. Ela falou assim, olha o que você está fazendo. Você está querendo impor o que você acredita, na minha cultura, que está todo mundo muito bem. Está muito resolvido isso. Contanto que a gente não tem nem essa palavra no nosso alfabeto. Então, a gente precisa ter cuidado quando vai colocar isso. Sempre você tem que ter... Claro que tem coisas que... Uma menina ser morta com um tiro na... Não, é que é assim. Para muita gente falar, vocês ficam falando que é um crime de cigano. Não que é um crime de cigano. Mas é um crime que só existe porque ser cigano faz parte da equação. É, fato de casar com as crianças. Ela era cigano, ela era cigano, casaram com 14 anos os dois. Ela liga para o pai querendo falar com o pai. O pai fala, não, porque você agora é da família dele. Então, ela liga para pedir uma... Um conselho, uma orientação, né? Não é isso. Ela usou uma palavra. Era tipo assim, uma reunião com o pai. É, uma reunião. Ela estava marcando uma reunião com o pai. Você não liga para o teu pai. Ela diz, pai, preciso falar com você. Eu vou passar aí amanhã. Ela fala, pai, eu preciso marcar um apontamento. Uma coisa assim. Uma reunião. Ele fala, não, agora não. Porque dentro da cultura cigana, que a Rosângela me explicou, não sabia. Eles têm uma coisa. Eu não posso interferir no casamento mais deles. E a mulher vai para a família do homem. Então, ele não pode... Por mais que ele ame, ele amava muito a filha. Você vê pelos vídeos o quanto aquele pai... Tinha uma paixão pela filha e a mãe também. Como aquela moça era feliz na casa dela. Sim. Como você percebe como ela era... Como ela casa feliz por... Feliz. Ela casa. Pelo pai estar feliz. Ela queria fazer a filha. Mas ela fala, pai, não se sabe o que é. Porque no mesmo dia... Tem a ver com o crime. Mas ele respeita as orientações da cultura dele. A tradição, a orientação. Então, será que se ela tivesse marcado... E, claro, a vida não tem realidade paralela. Só no metaverso a gente descobriria se tivesse. Mas, assim, se ela tivesse pai... Eles estão me batendo. Porque tinha um pau. Não tem um pau. Então, essa história do pau, gente, chegou aqui. Então, quem está ouvindo aí... Não, eu fiquei muito encafifada com esse pau. Porque esse pau estava deslocado. Desculpa, acaba o reino. Não, porque assim... Tudo que nós levantamos... É o pau do cigano. É o pau do cigano. Mas é assim... Sabe aquele peixe? Aí, tudo que eu vi... Porque a gente faz toda uma pesquisa, gente. Nós não vamos falar sobre um assunto... Chegar e falar assim... Ai, eu acho. Não. Contanto que tem casos... Eu já estou evitando falar contanto. Porque eu misturo contanto com tanto e é diferente. Tanto que eu e Beto, quando nós não temos informação suficiente... As pessoas querem que a gente fale... Olha, gente, tem essas possibilidades. Nós não sabemos... Acho que a gente tem que fazer um parte 2 da cigana. Claro, sempre faz. Podemos fazer a semana que vem. Vamos fazer. Porque a gente falou em cima do que existia de informação naquele momento. Aqui, gente. Porque nem tudo lá da sua cidade, do seu estado, chega até nós. Então você faz uma pesquisa. E se não tem alguém interessado... Porque muita gente... Eu já tentei falar com o delegado, com a família. Exatamente. Com a família, com o delegado. Essas horas eu encabeço a pauta. O Beto tem essa preocupação. Que eu ligo e falo... Vocês querem falar? Eu sou Beto Ribeiro. Eu quero muita gente... Quem trabalha com polícia sabe já o canal qualquer. Ou eu sou Beto Ribeiro do Crime S.A. Eu queria... E todos falam comigo. Lá não consegui tanto que agora você está me falando. Mudou o delegado. Você não consegue. A família não quer falar aquele momento. Então essa história do pau foi isso. Se vocês pegarem todos... Você que é ainda... Eu me explico quem é o pau do cigano. Vou explicar. Toda matéria... É. Toda matéria que nós levantamos... Depois eu estou risado. Eu falo que nós somos... Aqui tu já sabe qual vai ser a frase final, né? Eu já sei. É o pau do cigano. Então. Toda matéria que eu li, que tudo chegou até mim, é para o Beto também, tinha a história do pau. Porque assim, o pai um dia foi visitar e viu... que a menina estava com machucado no braço, perto do cotovelo e tal. E aí surgiu essa história. Não se sabe se eles viram depois, depois que aconteceu o crime, o tal do pau lá. Ou antes. Eles falam assim. A família... O pai encontrou um pau, que aquilo era para bater na menina, que poderia ser utilizado, o Beto está aí, para bater na menina. Eu fiquei... Gente, mas o que é esse pau? Você vai comprar um pau? Mas que pau é esse? É um... Ela começa a me falar isso durante a live. Eu faço assim, um pau? Eu fiz igual você. Que pau? Então... Mas eu fiquei... Gente, eu não consigo entender o que é esse pau. Porque aqui, para nós, chegou pau. É um porrete? Então, é um porrete. Agora eu descobri... Desculpa, eu esqueci novamente o termo. Eu até comentei o termo que é. Porque o pessoal ficou muito indignado. É uma cinta de couro, que não é pau. É uma cinta de couro, que tem um nome específico. E nem é um pau. Nem é pau. É uma cinta de couro, que eles usam para... Educar? Para educar, acho que para usar com animais, etc. E pode ser também, talvez, para você educar as crianças. É uma cinta de couro, que na verdade não tem nada a ver com pau. Quem surgiu com esse nome, precisa descobrir quem é esse jornalista. Quem foi que surgiu com esse nome, que é um pau. E tem um nome específico, desculpem se vocês estão assistindo aí, que eu não me lembro agora. Essa cinta. Não, eu não vou tomar mais vinho, não. Então, eu assisti. Depois, eu vi realmente o pai. Logo que aconteceu, o pai estava desesperado. Não, ele estava arrasado, possesso. E ele fala, eu vou atrás. Eu até falei, nossa, ele está com sangue no zó. Eu até comentei com o Beto. O pai está assim. Aquela história que ele estava dando pra ele. É triste isso. Como esse moço? Como esse moço? Porque ele é muito moço. Não, ele é moço. Se a filha casou com ele, ele também casou com 14. Ele é muito moço. Tem uma cena de ele com a filha. Parece dois irmãos, né? Parecem duas crianças brincando. Ele está numa tristeza. A mãe também, mas ele está. A mãe também. E a mãe fala. Ele é muito apegado à filha. Ela é muito apegada. A mãe até comenta isso. E aí, chegou até mim, um outro vídeo que eu passei pra você, de um cigano, que parece que é da mesma etnia. Baiano, né? Ele é bem baiano. É, ele é bem. E ele fala, nós somos da mesma etnia e tal. Ele falou, é, o pessoal passou, sabe aquela caixinha de diálogo? Perguntaram pra ele, acho que ele deve interagir bastante na internet. E sabendo que ele é cigano, ele deve divulgar isso muito. Perguntaram. Ele falou, tem outras coisas por trás ali, de família. Parece que essa menina, ela estava ali, de alguma maneira, sofrendo alguma violência por parte da família. Não fala nem do menino. A família ali, então talvez seja essa história dessa cinta de couro e o ferimento que o pai viu, talvez ela estivesse sendo ali, né? Vivendo um relacionamento abusivo. Não dá pra gente saber. Ele comenta. Ele fala, isso não vai ficar assim, né? A lei, justiça, tudo bem. Mas essa família vai atrás. Ele falou, vai ter desdobramento. Ele falou, se fosse a minha filha, eu ia atrás. Porque cigano, cigano é assim. Ele falou, tá esse vídeo lá. Ele disse, cigano é assim. Então sumiram o pai, a mãe e o filho? E o Espírito Santo também? Sim. Ela fugiu junto com... E no dia que o pai viu esse ferimento, falou assim, o que é isso? No braço dela, ela falou, ah, é brincadeira. Ele deu uma mordida nela. A mãe fala, né? A mãe do rapaz. Não a filha. Ele comenta isso na casa lá deles, que tá com a sogra. A sogra, essa que tinha o caso com o irmão lá, do pai da menina. Ele fala, não. Ela fala, não. Eles estavam brincando. É brincadeira deles. Ele deu uma mordida nela. Se é, se não é. Agora, com o comentário desse outro cigano, que parece ser uma pessoa importante na comunidade. E uma pessoa que interage bastante, porque fizeram uma caixa de diálogo. Ele falou, ah, eu sabia que iam perguntar isso pra mim. E ele diz, olha, isso não vai ficar assim, de uma maneira ou de outra, essa família vai buscar uma vingança. Porque nós somos assim, independente da justiça, ninguém vai interferir, nada disso mais. Mas só tem que lembrar que daí a justiça pra qual eles vão ter que responder é anormal, com a mesma cultura que a Constituição. Então, aí é um problema. As pessoas, eu acho perigoso isso quando as pessoas ficam falando esse tipo de coisa. Porque aqui, de qualquer maneira, ele vai responder criminalmente se acontecer isso. Aí não tem como, independente da tua cultura, os ciganos não são considerados inimputáveis. É diferente de grupos indígenas, por exemplo. Isolados ainda, que possam fazer alguma coisa. Aí é diferente. Mas é outra história. Ele não tá, vamos dizer, na convivência. Ciganos, eles sabem, eles são muito independentes. Você não vê cigano empregado de ninguém. Eles sabem muito bem, eles culturam muito a cultura deles. Eles valorizam a comunidade. São também... As pessoas têm preconceitos? Têm. Têm imagens, acham que não, todo cigano sofre esse tipo de preconceito? Sofre. Alguns podem até fazer isso, sim, mas ele é porque a pessoa. Não é que o cigano prega isso. Ah, não, você tem que ser enrolador, você tem que roubar, você tem que furtar. Não é isso. Não acredito que uma cultura pregue esse tipo de coisa. Mas tem preconceito e deve ter ciganos que fazem isso também. Tem ciganos que matam. Não deveria. De roubar. Na Itália... De roubar. O tempo inteiro falam, cuidado com os ciganos. E as ciganas vêm em cima e você tem que afastar. Porque elas, segundo eles me falam, tem que ter lá... Que elas que roubam, os ciganos não tem problema. Quem rouba é a mulher, porque é dentro da orientação deles. Porque elas chegam pra ler sua mão. Olha sua mão, olha sua sorte, tá. Então, lá na Itália é de perto falar disso. É uma coisa assim. Agora, é o que existe, sim, nós não estamos fazendo, né, o... Mas em Genópolis tem muitas ali, mas elas são bem romenas, assim. Romenas. É o que eu vejo aqui muito... Aquele olho azul absurdo de lindo. Muito bonito, umas crianças lindas. Mas elas estão sempre sentadas. É, estão sempre sentadinhas ali, não são... Elas pedem dinheiro. Elas pedem. Mas nada de vir em cima, nem querer ler mão. Já vi, já vi cigano. O centro tá uma coisa, então... Então, mas no Itaim também eu já vi. Eu até falei... É que elas são nômades, né? Elas são ciganas e são romenas. Pelo tipo delas, mulheres lindíssimas. Ali sentadas, aquele esquema, né? Que fala, roupa diferente. É, tem mais roupas bonitas. Tem, tem. Lembra bem o indiano, né? O árabe, o indiano é interessante. É uma mistura. Elas vão se... O flamenco, elas têm uma coisa de espanhol, porque parece aquelas dançarinas do flamenco. Então, assim, elas vão se pegando das culturas... Das outras culturas vão se juntando. Claro, sempre é permeável, né? Quando você tá num país, não dá pra você ficar fechado. Só se for uma comunidade muito fechada. Porque você acaba... A língua. A menina tava no TikTok. Sim, faz. Faz as dancinhas e tal. Então, foi um caso bastante. Eu acho que a gente até pode voltar depois, né? Pra ver o que vai acontecer. Já com as informações corretas. Porque tem gente que vê e fica lá. Ah, porque você... Ah, mas eu tô escondendo informação. Não é assim. Deixa só olhar o dia que foi feita a live. Você não pode nunca questionar um crime que está em andamento. E não é porque lá na cidade, todo mundo sabe que é, que essa informação chegou até nós. Se não tem... E outra, nós sempre procuramos ter informações vindas da polícia, da investigação. Sempre. Independente dos comentários, né? Tem que estar subsidiado em algo. Não é assim, ah, porque eu acho. Eu não sei de nada. E quando acontece que, às vezes, o pessoal cobra muito, a gente tem que falar alguma coisa. A gente se fala, olha, gente, nós não temos todas as informações. Pode ser que aconteça. Pericialmente, tal coisa. A gente sempre dá uma... para que não comprometam. Muito cuidado com todo mundo. Mas sempre vai ter gente que acha que, ah, vocês estão desrespeitando, porque você não pôs o nome, porque você dá risada à gente. Nós vamos fazer um... Se é um crime, já é o crime, já é o suficiente. Se a gente colocar aqui, se a gente colocar aqui uma situação, um ambiente fúnebre, ninguém aguenta. Não vou ficar me justificando. Não vai, exatamente. Ô, Paquito, eu vou fazer um xixi, aproveita-se e tem uma pergunta sobre o que a gente já falou para a gente começar outro assunto. Ó, bora lá. Mas é xixi mesmo, né? Você não vai demorar, né? Ó, sobre... Sobre o que a gente estava falando, acho que não. A galera perguntou bastante do caso da Cigana mesmo, a galera estava perguntando desde o começo da live. Aí a Priscila Bruni, ela mandou aqui, bem no comecinho da live, ela mandou aqui, sou bebete assumida. Doutora Rô, te admiro muitíssimo. Você... Quem que mandou? Desculpa. Priscila Bruni. Ah, Priscila Bruni. Ela está sempre ali também. Ela falou, você é um presente para todos nós. Vem para Orlando, curtir comigo. Beijo para Orlando. Ah, eu vou. Eu vou. Pode um beijo para a Cigana. Adoro. Vamos lá na Disney. Se for na Disney, então, comigo mesmo. Pode me chamar. Para a Disney 84, acho que faz um tempinho. É, não, pode me chamar em qualquer idade. Eu vou estar com aquelas velhinhas lá que eu vi, né? Porque na hora de entrar ali numa montanha russa daquelas, bem assim, eu fiquei olhando, falei, não vou, não vou. Isso aqui não vai ser prazeroso para mim. Eu vou ficar... Aí vi a velhinha de muleta, com aquele negócio. Chegou lá, sentou e foi. Falei, não, eu vou. Eu nesse parque de diversão sou sempre... Eu sou sempre a diversão das pessoas, porque eu fico absolutamente histérico. Ah, não. Eu grito. Eu grito. E eu sofro. Só que é um sofrimento muito engraçado para quem está vendo. Só que para mim é muito doido. Então, estou gargalhando e fico mais brabo ainda. Eu até gosto. Eu não sei o que estou fazendo naquele lugar. Então, mas eu até gosto de uma montanha russa. Ela pode ser... A pior, se ela for interna, sabe aquelas que são internas? Que tem cenário e tal, né? Isso eu adoro. Agora, eu me meti, né? Aí, lá com meu filho e a minha nora e quiseram sentar na frente. Eram quatro lugares. Estava aqui. Minha nora, meu filho e eu e um rapaz. Não falou nada. Eu lá na frente. Você terminou casada com ele. Não, então. E aquela... É uma montanha russa, gente, do tal do Hulk lá. Pelo amor de Deus. Aquilo saiu no ar lá. Eu falei, pronto, eu vou voar com esse carrinho. E eu estava lá e fui xingando. Falei todos os palavrões que eu conhecia. Fechava o olho, abria. Aquele negócio caía. O moço do lado era brasileiro? Então, eu lá, tarará, não sei o quê. Vá se não sei o quê tem. Vá tomar. Falei tudo. Falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Virou uma terapia. Não, terapia. Foi um... Até transpirei. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Xinguei, xinguei. Aí, o rapaz virou para mim e falei assim... Que eu olhei e falei... Fiquei assim, né? Falei, será que... Aí, eu pensei. Será que esse cara... Ele falou assim, eu sou brasileiro. Falei, ah! Ele só virou para mim assim, eu sou brasileiro. Falei, ah, gente. E eu nunca me diverti tanto. Obrigado. Aprendi muita coisa com você. Vamos fazer de novo. Vamos fazer mais uma volta. Aprendi muito com você. Mas adoro, vamos lá. Adoro o Flórida. Paquito, qual crime você gosta? Eu gosto de... Sônia ganha imposto de renda. É bom você falar isso também. É bom, viu? Tem os federais aí que estão ouvindo. A DRF vai estar maluco atrás de mim agora. Ó, é... A galera... Sabe qual é o meu crime, cara? Qual é o seu crime? É gostar de você. Ah, que bonito. Vocês vão assumir quando? Olha. É, eu tô vendo, eu tô sentindo aí, né? Um ar assim e tal. Ó, eu acho que a gente devia abrir outro vinho. Mesmo que não termine, mas vamos abrir outro. Tá bom, eu não posso beber muito. Gente, eu preciso acordar mais cinco e meia. Vamos abrir outro? E, Paquito, uma coisa que eu... Quando eu estava... Quando eu era mais jovem, que eu usava esse... Essa... Essa... Minha aproximação com garotas, que eu chegava pra garota e falava assim... Com garota? Onde você mora? Não, garotas. Então, com garotas. Ah, sim, sim. Garotas. Falou onde você mora. Falou, ah, eu moro, sei lá, na zona zona. Você mora aqui, ó. Ah! Você não ganhou nenhuma, né? Ah! Risadinha já vinha, é. Essa é bonitinha. Funcionava, por incrível que pareça. Foi bonitinha, eu gostei. Não, o que eu falo, mas eu gostei. Garotas e eu sempre tanto. Aquela música lá. É, do rapaz, é muito boa essa música. Era bom nesse negócio. Você viu, Paquito, quando era solteiro. Agora... Deve ter mudado tudo, né? Agora não tem mudado. É, não, com certeza mudou tudo agora. As pessoas ainda moram em algum lugar. Ah, mas não sei. Eu acho que esse tipo de coisa não funcionaria. Funciona hoje, Paquito? Mas eu não entendo como funcionou lá atrás. O quê? Eu não sei como funcionou lá atrás. Então vamos lá. Como você chega numa garota ou num garoto, vai? Como que é? Você já meteu alguma assim? Nossa, achei não, cara. Nunca? Não, onde você mora, você mora no meu coração? É a primeira que você mora. Mas hoje em dia é curtida, depois é um pouquinho. É, né? Aí vai no Instagram. Adicionar as pessoas... Não, balada. Amigos próximos do Instagram. Não, não, balada. Você conheceu uma garota... Na balada, todo mundo já se conhece pelo Instagram. Eu estou chocado com isso. Tem mais isso? Meus amigos, quando eles vão pra balada, eles encontram, daí eles olham primeiro pelo Instagram, o que já sabe que é a... Sério? A internet no meio. É uma coisa. Olha, amigo velho, tá? Amigo dos 40 anos. Vamos lá, Paquito? Ó, a galera perguntou de uma porção de casos aqui que vocês já falaram. Então eu pensei em perguntar qual caso que vocês não aguentam mais falar. Ah, não. Pelo menos que eu não sabia. Isabela Nardone não, viu, gente? Chega. Eu sou daquele ator, eu sou daquele cantor que canta os seus velhos sucessos com o maior prazer. Eu não tenho problema nenhum. Mas eu acho que eu já falei tudo. É a Ana Júlia, né? Tudo. Ah, eu canto. Se quiser eu canto a Ana Júlia. Falei tudo. Ah, quer falar da Isabela eu falo, quer falar do outro? Não, eu falo, mas assim... Não, é que a gente já tem, a gente já tá meio assim, meio com o diálogo, o monólogo pronto. Não, porque você vai, cadê? Você não sabe como é que você vai puxar, você já sabe. É, já sei, já tem qualquer pergunta, né? Mas voltar... Eu canto os velhos sucessos. Eu sou Roberto Carlos, sem problema nenhum, cantarei Como é Grande Meu Amor Pra Você. Total. Que é a minha Isabela, por exemplo. Você tem cada um, eu não tenho. Mas eu acho, o que eu percebo muito é que as pessoas gostam também dos crimes não tão conhecidos. Exato. É, exato. Mas também adoro os conhecidos. Adoro. Desde que você traga elementos ou cadencie mais a história. É, mais alguma coisa. São Santos. Na verdade, toda vez que eu comento com o Carlos Alberto, eu sempre trago alguma coisa diferente. Alguma coisa eu trago, porque... Como nas aulas, porque eu tenho um pessoal que, principalmente num período que eu tava ministrando muitos cursos, eu vi a mesma pessoa, entendeu? Falei assim, mas peraí, eu não dei esse curso lá em Manaus, eu não tava lá, mas aqui nós estamos em, sei lá, Santa Catarina. Não é de lá, você... Sou, mas é onde você vai da curso e eu vou. Eu falei, eu não acredito. Isso tá o querer em Rosângela. É. Aí eu falei, mas ela falou, não, porque toda vez que você ministra um curso, você fala coisas diferentes. Eu falei, ah, isso é bom. Isso é verdade. É. Não elogio. Não, não é uma peça de teatro que você já tem o texto pronto, não é isso? Sim, você tem que ter o texto pronto, sim. Mas vai muito. Agora, tem crimes que eu acho mais assim... Tem alguns, por exemplo, que eu não sei muito, o de Altamira, né? Ah, sim, com o Ivan, que tá maravilhoso, tá ouvindo agora. Olha, eu vou te falar, um podcast muito, mas muito, muito bom. O Ivan, ele ficou, eu digo que assim... O do Evandro, né? Que ficou o mais conhecido. O do Evandro foi excelente, mas ele vem melhorando o... O Ivan é mais ou menos como o Ulisses. O primeiro livro do Ulisses é fantástico. Mas daí, quando você quer o Suzane, mas quando você lê o da Ulisses, você fala, caralho, que incrível. Quando você lê o da Ulisses, você fala, meu Deus! Tem uma evolução. Ele tem uma evolução como autor, como pesquisador, o Ulisses, eu brinco com ele. Ele fala, Beto, Beto do céu, que me fala, Beto do céu, você precisa fazer um livro, não faz ficção, faz realidade. Eu falei, Ulisses, eu não tenho a sua paciência para você... Você vai, ele infunica ali, pega aqueles papel velho, aí eu falo, você vai, faz toda pesquisa, daí eu te entrevisto e me conta. É. Olha a coisa boa. Muito mais fácil. É muito mais fácil pra mim agora. Eu não vou disputar com você com isso, porque você é muito melhor que eu nessa parte. E isso transforma ele muito bem. O podcast do Ivan é a mesma coisa. Você pega os primeiros, aí você pega o que não é o primeiro, o Evandro, ele tem o anterior. Aí você pega o Evandro, que é muito bom, mas você vê que é muito mais... Foi acontecendo coisa durante o negócio. É, e ele não sabia o tamanho da coisa que ele tinha na mão, porque ninguém sabia o que ele tinha. E ele, não é caseiro, a palavra caseiro parece que é feito, não é isso, é porque ele tinha menos recursos. Mas de maneira nenhuma, se ele tivesse tido mais recursos, teria sido como conteúdo melhor, porque é muito bom. Não dá pra você falar isso. Mas o do Altamira é de um estado da arte. É uma coisa impressionante o que ele conseguiu fazer naquele podcast. Você percebe o quanto ele tem o trabalho, o envolvimento. Ele deve ser muito... Eu entrevistei o Ivan uma vez só por Zoom. Mas eu imagino que ele seja muito detalhista, num nível absurdo. Às vezes eu fico ouvindo e falo, cara, você sofreu fazendo isso, mas eu te agradeço ouvindo. Mas eu imagino como você, pra chegar nesse ponto como você foi. E é um caso muito, muito, muito complexo, os masculados de Altamira. São 32 episódios, eu tô no episódio 18. E cada episódio, umas duas horas e pouco. Tem episódio 3. Então, e não adianta nem eu... Eu vim da outra vez, eu falei que quando eu terminar eu falo... Porque ele vai numa cadência muito interessante de você... E são muitos personagens. E eu só me sinto à vontade de falar. Quando terminar de ouvir o podcast dele. Porque é muito fascinante a forma que ele tá fazendo. E o nível de informação que ele traz seria aliviando eu falar. Eu tô no 18. Já sei bastante. Eu já sei o que aconteceu. É óbvio, esse crime não é novidade pra mim. Eu já vi, já pensei. Mas como eu tô ouvindo agora... Porque você vai ouvindo, você vai falando... E aí ele vai trazendo os personagens, vai trazendo as entrevistas que vão se reorganizando. Esse é um crime traumático pra região norte do Brasil. Principalmente por ali. É um crime que você não sabe nem o número de crianças que morreram. Principalmente porque a vítima era sempre uma criança pobre. Ah, claro. De uma região que o Brasil nem olhava. Vamos combinar? É, sim. Entendeu? Nós do Brasil, uma cidade que é maior em... Pelo que eu entendi, ela é maior em extensão territorial que São Paulo. Nossa. Em extensão. Porque ela é uma cidade muito espalhada. Não de... Não que ela tenha... São Paulo, só a cidade de São Paulo, sei lá. Doze milhões de pessoas, não é isso? É. A grande São Paulo, vinte milhões. Não é isso. Nem o número de pessoas. É em extensão. Ela é muito... Extensão, né? Territorial. O território é muito. É uma cidade aberta, se eu não me engano, pelos ditadores. Pelos ditadores, pelos militares. E para uma função ali de criar um povo ali para a manutenção do território. Tem uma estratégia ali como ocupação. Feita por pessoas de fora do estado. Então, não são paraenses obrigatoriamente. Tem muita gente de outros estados. Ah, sim. É como Rondônia. Que vai sem o Brasília. Então, Brasília, Mineiro. Você vai, por exemplo, para Rondônia, Porto Velho, você só vê... O cara é carioca. Muita gente do Rio de Janeiro, muita gente. Assim, muito funcionário público, né? Eles levavam esse pessoal para... Interessante isso. Eu fiquei até... Falei, nossa, não sabia. Eu lembro quando Tocantins foi criado. Tocantins, né? Meu pai falava, vamos mudar para Palmas. Eu falava, ah, minha mãe. Como assim, Roberto? Você está louco, meu pai? Não, porque você vai ver, se a gente comprar uns pedaços de terra, imagina que se eu tivesse meu pai comprado ali, eu nunca fui valorizar. É impressionante. É uma cidade muito bonita, muito bonita. Falaram tanto, eu falei, gente, quando eu cheguei lá, assim, eu gosto de Palmas. É uma cidade super diferente. Palmas para Palmas. Palmas para Palmas. O calor, né? Fiquei com medo também de umas baratas. O pessoal falava que tinha umas baratas gigantes, baratas. Não. Não é com você. Não é comigo, barata, não dá. Pode me mostrar e cadáver. Um filme de terror. Você pode pegar na... Fica, monto o cadáver, não tem problema. Você pega no sangue, você pega no corpo esquartejado, mas numa barata, ela cai. Não dá. Olha, fui fazer um caso. O cara com uma arma e outra com uma barata. Eu faço assim, se eu matar alguém e Rosângela descobrir que ela vai ser a perita, eu ponho uma fila de barata. Exato. Ela não consegue, ela trava. Ela vai falar, foi morte natural. Olha, eu tenho, eu tenho assim, sabe, um senso pra esse negócio de barata. E barata que voa. Sabe, eu sinto o cheiro. Ai, pelo amor de Deus, eu sinto o cheiro da barata. Então, uma vez eu fui num brechó, fui lá com a minha mãe, então eu tava lá, falei assim, tem barata aqui pra minha mãe, minha mãe. Como, Rosângela? Você viu? Falei, não, eu tô sentindo o cheiro. Minha mãe, não é cheiro de barata. Você já me falou do cheiro de cadáver. Não, cheiro de cadáver, tudo bem. Cheiro de barata. Cheiro de barata. Aí, conversando, eu falei, você quer ver, mãe? A mocinha veio lá atender. Eu falei assim, não, as coisas, né? Nossa, você sabe que eu tava vendo umas baratas na Flora? Ih, aqui dentro, você não sabe a quantidade de barata que tem. Eu falei, ah, sabia. Falei, o que você faz? Matou tudo. Ah, gente, por remédio, mas não adianta. Falei, pelo amor de Deus, eu aqui. Não vou comprar nada daqui. Nada. Então, mas é uma cidade muito bonita. E o rio Tocantins ali é enorme. Aqueles rios assim. Não fui, quero ir lá. Enormes. É, e você vê, é uma extensão. E aquilo fazia parte de Goiás. E Tocantins tem um negócio lá, que é o Jalapão. Ali, meu meu, ali é a coisa bonita. Não sei se vocês foram. Eu tô doida pra ir pra lá. Não é? É fascinante. Ali tem aquele capim dourado, que eles fazem todos aqueles artesanatos, aquele capim. Eu tenho que viajar mais pelo Brasil. Eu sou um brasileiro que viaja muito pra fora. Eu me decidi que eu preciso viajar mais pelo país. É bem interessante. Eu viajei bastante. Eu viajei muito quando eu fazia o programa Gente Que Faz. Eu viajava, mas eu viajava pra gravar e voltar e tal. É, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você chega diferente. Eu conheci bem o Brasil, porque eu fui presidente da Associação Brasileira de Criminalistas, então eu tinha que viajar. E também nos cursos. Eu tinha curso pelo Ministério da Justiça. Então a gente tinha que viajar muito. Nossa, eu acho bárbada. A primeira coisa que eu sinto é que eu quero saber tudo. O que é lá em Rondônia. Eu só acho muito caro viajar pelo Brasil. Ah, mas assim, como turismo... Eu vou pagar pra ver, porque eu acho que eu preciso viajar mais pelo país. Muito legal. A região norte, então não sei se você já foi, é outro país. É outra história. Olha, é diferente até do Nordeste. O Nordeste, você chega, você até vê coisas, sabe, acho que tem tanto paulista lá e tanto turista que você vai querer comer um feijão que você come aqui, você encontra. Churrasco, sabe? Agora na região norte, o povo é diferente, a comida é diferente, o ritmo é diferente, tudo. E a geografia é diferente. Aqueles rios são impressionantes, né? Tudo é muito lindo, a natureza. Agora, uma coisa dos demasculados que eu acho impressionante é um caso que... Porque você ouvindo podcast, você vai descobrindo que eu já sabia dos demasculados do Maranhão. Tanto que eu, na minha ignorância sábia, que a gente sempre acha que sabe tudo, não tem nada a ver mesmo com os demasculados de Altamira. Apesar de eu já ter conversado com o Daledone, que o Daledone você tem que trazer, porque ele é o advogado das estrelas criminais. Ele é o advogado do Henri Borel, do Jairo, do Henri Borel. Ele é o advogado dos grandes criminosos. Ele é o advogado da mulher que é apontada nos demasculados como a dona da seita. Como é o nome dela? Pelo amor de Deus. Ele é o advogado dela também? É o advogado dela. Quem foi também foi o Vacef lá atrás, mas é ele que é o advogado dela. Pelo amor de Deus, pesquisa aí quem é a mulher de Altamira. Mas como que ele pesquisa? É só colocar criminosa Altamira, que não é, ela foi anossentada, mas ela foi apontada porque é tudo envolvido em seita. Uma coisa que é muito interessante dos demasculados, que ele dá muito com o Evandro, e que tem completamente ligação, inclusive com essa mulher que nós vamos descobrir o nome dela em dois minutinhos. Ela é a... Eu vou ter que voltar no caso do Evandro até como o Ivan faz. Em 92, tem uma... O Evandro some. Uma das pessoas que é investigada é essa mulher, que era a líder de uma seita. Ela era uma líder de uma seita. Ela não é argentina, ela é brasileira, mas ela era casada com a argentina, onde ela tem um livro chamado Deus é a Grande Farsa. Onde ela diz, como filosofia dela, que Deus não existe, que foi criado pelo homem como uma forma de reorganização social, e tem a sua lógica no pensamento dela, mas aquilo como um livro chamado Deus é a Grande Farsa, você já coloca ela como uma seita satânica. Porque se Deus é uma grande farsa, o diabo é o Deus maior. E foi muito mal traduzido algumas coisas, porque ela não diz em momento nenhum que a criança é do demônio. Ela diz que a criança, ela não tem a malícia, e logo ela pode ser organizada pelo adulto para se tornar adulto mau. Também tem uma lógica. É óbvio, a criança é quase uma página em branco, então você vai desenhar nela muitas coisas para ela ser o que ela é. E essa mulher que foi investigada, a Valentina Andrade, graças a Deus, obrigado. Mas ela escreveu esse livro em espanhol, que tem tradução, o que aconteceu? Ela escreve, tem outro cara que escreve, que é o marido dela também, que homenageia ela. Mas esse livro é escrito em português e é muito mal escrito. Ela é uma mulher que é muito autodidata, ela não tem uma formação, ela não é uma mulher letrada. Acadêmica e tal. E nem escolaridade. Hoje ela é uma velhinha e tal. Ela já era idosa naquela época, até que ela tivesse morrido. E aí, ela está naquele momento em Guaratuba. Ela está lá em Guaratuba? Quando o Leandro Boss some. O antes do Evandro. E detalhe, ela está no hotel onde a mãe do Leandro Boss trabalha. E é onde ele teria passado horas antes. E ali fica. E, por coincidência, ela tinha passado por Altamira anos antes, porque o marido dela de Londrina, sai de Londrina e vai montar um hotel. Por que nem? Por que aquela coisa? O meu pai não falou pra gente? Vamos mudar pra Palmas. Naquela época, vamos para Altamira Menor. Porque Altamira era bem antes. Mas tudo bem, ele viu uma oportunidade pra lá. A Valentina chega aí duas vezes pra Altamira e fala. Aqui eu não vou ficar. Então, eu vou me separar de você. Tchau. E ela vai embora. Ela nunca mais volta pra Altamira. Só que, olha como esses casos são conectados. E o Ivan faz maestria isso no podcast. Durante o processo do Evandro, que é 92, O crime de Altamira, ele começa em 89 e ele vai até 92. Uma coisa assim. Ele começa o primeiro masculado em 89 e ele vai subindo. O masculado que eles fazem, as crianças eram encontradas. Sem o saco, sem a bolsa escotal. A bolsa escotal, sem o pênis. Sem o pênis e violentado. E colocado em algum lugar. Ele não foi feito ali. Ali. Então, foi feito em outro local e foi levado lá. Foi levado em locais diversos. E tem crianças que não foram encontradas. E a bolsa não estava próxima. Nunca foram encontradas. E a Valentina está ali sendo investigada. Ela é colocada... Ela é investigada por quê? Lá em Guarapuá. Então, lá em Guarapuá, ela é investigada e sai numa capa da Veja. É. Quando ela está na capa da Veja, está acontecendo lá em Altamira, crianças que estão sumindo e encontradas sem o pinto ali. São encontradas assim, sem os órgãos sexuais. Isso, o prazo, aquilo. O marido dela vê, inclusive, a capa e ele fala, ele vai na polícia e fala, é ela. Ela veio aqui. O ex-marido dela fala que é ela. Ele fala que é a capa. Se não tivesse havido aquela capa da Veja, a Valentina Jardrade nunca teria sido colocada na história ali dentro. E o próprio ex-marido faz isso? Você trouxe o Ivan para falar desse caso? Já. De Altamira? Não, de Altamira não. Ele veio do caso do Ivan. É bem interessante. Porque estava no começo ainda. Eu quero entrevistar ele para o canal também. É. Porque é muito bom. Então, assim, você entende como os casos estão interligados. Inclusive, o Ivan conta que ele começa a fazer Altamira exatamente porque um dos caras, inclusive, que está dando entrevista, é um excelente advogado lá, que está dando essa consultoria. Ele aparece falando muito sobre o processo. Ele fala para o Ivan, quando ele faz o caso do Ivan, esse caso é interligado com a Altamira por causa da Valentina Jardrade. E aí o Ivan pega que o próximo caso, depois do caso do Ivan, ele vai fazer Altamira. E aí você tem a ligação, é pelo histrionismo. É pela falta. Como a polícia não chegava a ninguém, se começa a organizar, pelo que eu estou entendendo até agora, uma falácia. Falácia que vira uma histeria. Como foi feito lá atrás, em Guaratuba, com as bruxas de Guaratuba ou Grapoava? É Guaratuba. Guaratuba, as bruxas de Guaratuba, que é a Celina, a Beatriz, aquela história absurda, né? Porque o cara escolhe sete pessoas porque o nome dele é Neves, a Capitão Neves, ele acredita que o nome dele é Seven, ao contrário, então tem que ter sete. O cara é completamente maluco, esquizofrênico, os caras compram a história. Ele tem que ter sete culpados, inclusive quando o louco do cara lá leva por aí, eles falando, ah, essa é a história, ele fala, não, mas tem doze pessoas, eu preciso de sete. É maravilhoso quando você pensa que é assim, você pensa que é roteiro de ficção mais crítico. Não, a polícia compra essa ideia, o promotor, o pior é isso. Não, todo mundo, até hoje. Todo mundo, então. Os caras compram essa ideia, do maluco. Eles não são inocentados, até hoje eles não foram inocentados, o Diógenes está sendo processado agora, que era o primo do Evandro, que é ele que inventa toda essa história do dossiê magia negra, agora estão entrando no caso do Evandro, e que põe esses sete que são violentados, né? Porque eles são torturados de maneira terrível. Foram violentados verdadeiramente as mulheres, a filha, a... Não, e assim, tem várias coisas, né? Aí o Ivan que consegue as fitas no final, que mostra, o grande milagre desse projeto é esse, ele consegue provar que eles foram torturados porque as fitas são inteiras. Todo mundo sabe que eles são inocentes, mas a justiça não é inocente, é o sete. E por quê? Porque se você inocentar, a justiça errou, eu não quero dizer que a justiça errou. Mostrar a fraqueza, a incompetência. Ó, o promotor chega a falar no documentário da Globoplay uma frase que eu acho muito perigosa, ele fala assim, não é o fato de eles estarem torturados que eles não falaram a verdade. Nossa. Maravilhoso. Eu não consigo conceber. É, conceber esse tipo de coisa. Torturado, você fala qualquer coisa. Entendeu? Eu não sou uma pessoa pra tortura, não precisa encostar em mim, você fala o que você quer. Eu falo o que... Eu também. Exatamente. Você mostra, ele cai e fala, para o que você quer. A maioria das vezes é assim, você sabia, Beto? Que o fato de, nesse caso de tortura, você, em muitos casos, nem chegam a isso. Basta você... Ameaçar. Ameaçar, o indivíduo fala assim. É o jeito que fala. É o jeito que fala. E quando você passa a verdade, você fala, esse cara vai fazer isso. Mas no caso da Celina e a Beatriz, aí você pega o sadismo inteiro. A Celina e a Beatriz, mãe e filha, foram estupradas. Galentadas por todos os buracos que você pode imaginar, ouvindo a outra. O Osvaldo, ele teve o saco dele, tudo com choque. Choque. Sem dormir, sem isso. Você vê os vídeos. Só de ver os vídeos editados, você fala, esse cara aqui não tá bem. Esse cara aqui tá falando o que eles estão mandando falar. Só que é provado. Só que a justiça do Paraná não se nega. Eles pedem a inocência deles desde sempre. Eles sempre se disseram inocentes. E eles se negam à polícia. A justiça do Paraná não dá a inocência deles. Não é nenhuma questão. Se a gente dá a inocência, a gente vai ter que pagar a indenização. Não tô falando isso. Vai brigar depois o resto. O problema é que essas pessoas foram torturadas, presas, humilhadas. Perderam tudo. Porque assim, a Celina, que vinha de uma família bastada e tudo mais, o marido dela perdeu tudo. Pra pagar advogado. Perderam tudo. Porque ninguém mais ia na casa dele. Eles eram prefeitos da cidade. Estouraram a casa inteira. Então assim, a Beatriz, cara, o que ela passou, assim, o Osvaldo e todos os outros, o Davi, todo mundo. Tem um dos sete, tem um que morreu, que até hoje a gente não sabe nem que ele foi provado inocente. Eles eram torturados e depois da tortura para confessar, eles continuaram sendo torturados. Exato. Dentro do sistema prisional. Eles foram inocentados no primeiro julgamento, que foi anulado. E foi solicitado um outro. Chega um promotor, não sei se é o mesmo de outro. Tem um promotor durante o julgamento deles que chega a dizer que, Ah, o corpo do menino estava naquele negócio ali, num barro, num negócio de barro. Mas não tem nada naquele negócio. Ah, o Exu levou. O promotor falou que o Exu levou. Eu falei, o Exu? O Exu? O Exu? Ele falou, é o argumento da promotoria que o Exu levou. Quando você chega nesse tipo de conversa, está todo mundo louco. Não, é claro. Você tem que falar, olha, o juiz que não para. Que não para. Os jurados que não viram. Gente, palhaçada é essa. É todo um sistema corrompido, não de financeiro, pela loucura. Para você ver o nível que chegou a isso, a Beatriz era uma menina que não morava lá. Ela estava em Curitiba. Ela foi lá para resolver um negócio, para visitar, não sei o quê. Quando eles chegaram, eles foram lá procurar a irmã dela. E ela não estava. Levaram ela. Era a irmã dela que ia. Exatamente. Quer dizer, a polícia foi lá para pegar a irmã. O problema era a irmã, mesmo porque a Beatriz não morava lá. Ela já estava trabalhando, fazendo não sei o quê, em Curitiba. E ela voltou lá para visitar a família, para resolver alguma coisa. Para participar de alguma coisa que o pai fazia. Alguma coisa ligada à educação, não sei o quê, que o pai era prefeito. Eu sei que ela estava lá de visita. Eu falei assim, eu cheguei hoje. Aí a polícia chega, cadê fulana? Ela não está, eu vou levar você. Levaram a moça. Porque ela, quando viram a... Ela me contou isso, quando viu a mãe sendo levada, ela se agarrou na mãe. O problema é, mas ela não vai levar. Ah, então vai você mesmo com a filha. Já que os irmãos foram violentadíssimos. Gente horrível. E esse caso tem toda a ligação com o Altamiro, os emasculados. Porque, além de a Valentina de Andrade ter sido realmente investigada para o caso de Guaratuba, ela sai na veja e essa veja aparece lá. E essa capa da veja apontada pelo cara, é ela que deve ter sido feita. Porque eles estavam precisando criar uma seita. Porque assim como aqui foi criada uma seita, porque o Oswaldo era pai de santo, é pai de santo. Eles pegam uma loucura, o caso de Guaratuba é uma loucura. Então você tem uma ligação entre as pessoas, sem ligação, pessoas sem ligação. A Celina, uma mulher católicíssima, não conhecia nenhuma das pessoas além da filha. E aqui, em Altamiro, é feito da mesma maneira. Só que com a diferença de que a Valentina de Andrade, que foi inocentada durante a investigação aqui no Paraná, porque era muito mais interessante, inclusive, para as pessoas da cidade, que os abages fossem apontados, porque eles eram prefeitos. O pai da Celina, o pai da Beatriz, não deixava construir prédios de 80 andares, e o governador queria, era um ano eleitoral também, blá blá blá. Era bom tirar os abages? Era bom tirar os abages? Porque o secretário de justiça chega a falar, voltando para o caso Evandro, que se eles não confessassem, ele ia colocar o secretário de justiça. Eles iam colocá-lo em praça pública para ser linchado. Imagina isso. Aí tem uma repórter, de uma grande emissora, que fala que eles chegam para a repórter quando vai entrevistar, o Oswaldo me conta isso numa entrevista que eu fiz. Eles chegam para a repórter e falam assim, moça, pelo amor de Deus, ajuda a gente. Uma mulher. Ajuda a gente, porque eles estão torturando a gente, pelo amor de Deus. Olha só como é coisa. Ela fala assim, não, 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 não é essa história que eu quero. Preciso daquela lá que você comeu o coração do menino. Porque ela queria o Ibope. Então você tinha, além de uma histeria coletiva, interesses individuais. Quanto mais eu levar a história, mais eu vou aparecer. Então você tem uma série de coisas ali. Dentro de Altamira, você constrói de novo uma reorganização de história que você vai ouvindo o podcast, você vai falando assim, como ninguém para isso? Eu tenho uma vontade de voltar para... Para! Dá um tapa na cara e fala assim, logo no começo dava para ter parado. Sabe aquela coisa da fila do piloto sumiu? Sei, que dá um tapa. Ele fala assim, para, acorda, olha para mim. Não é nada disso, está louca? Porque não está procurando a pessoa certa. É claro. Ficam nessa histeria e o indivíduo... Assim, um médico é espírita, logo é satã. Imagina, então o espiritismo... Até o satanismo não tem nada a ver com morte de criança. Então é uma coisa louca. Então você vai, aí eles começam a organizar. Porque os meninos foram... Parece que a pessoa que faz sabe cortar. Então tem médico. É legal ter um médico. Eu não sei como é a pessoa... Vou desenhar essa história aqui. Vou pôr dois médicos. Vou pegar um outro cara. Isso é um corte cirúrgico. Só pode ser médico, enfermeiro. Aquelas conversas de sempre. Preciso de uma líder religiosa. Ela escreveu um livro chamado Deus a Grande Faça. Apareceu na Veja. Tem uma cara de pessoa do mal. E foi casada com um cara aqui que estava. O cara falou que viu. E o outro confirma que viu ela matando criança com um pinto de criança no meio da sala. Você fala... Gente, por que a mulher que nem te conhece vai mostrar um pinto de criança pra você, amor? É, cortado. Não dá. Não tem, não tem, né? Você aceita a decisão dessa maneira. Aí assim... Aí se criou. Então você... Eu tô agora numa parte que estão sendo feitos os júris. Eu sei o que aconteceu. Mas assim, a Valentina de Andrade foi inocentada. E é muito doida. Porque se você inocenta a Valentina de Andrade, todos os outros têm que ser. Porque é uma história que não tem como. Não para de pé sem ela. Não tem. Tudo é interligado junto. Ela é inocentada. Os dois médicos, o Anísio e o Césio, são condenados. Um morreu até. E tem o Carlos Alberto, que é um policial militar. São sete pessoas envolvidas. Todos foram condenados. Mas ninguém tem ligação com ninguém. E tem um menino lá que era rico pra caramba no local, que é o José Amadeu, que quando ele é preso, continuam tendo as crianças imasculadas e eles falam. É lógico, porque eles são uma seita. Então os outros estão imasculados. Os outros continuam, é. Que pode até acontecer. Pode ter um grupo de serial killers. Mas quem diz que aquele cara é? Não se prova. Não existe prova. Daí tem uma coisa que é fantástica. Eles falam assim. Tem fotos de crianças na casa de todos vocês? Eles falam, tem. É uma escola do Metodista, se não me engano, que fez uns cartões postais e distribuiu pra cidade inteira. Toda cidade tem esse cartão postal. A escola do Metodista fala, esse cartão é um cartão postal. É um cartão postal feito pela escola. E eu distribuí em todas as casas de Altamira. Não interessa. Eles têm uma foto de criança. Aí tem umas coisas que são muito malucas. porque foram encontrados dois livros na casa do Amadeu. E eles falam, os títulos eu não lembro. E o Ulisses, o Ulisses é bom, né? O Ivan, ele diz quais são os livros. Os livros são assim, tipo, é você... Porque eu tenho um livro, vai, desse filme de terror que você falou. Sim. Ah, então ele é satânico. Porque ele tem esse filme. Olha só, é um filme que fala de diabo. Chama, sei lá, vai pegar o Exorcista. Um livro do Exorcista. Um filme do Exorcista. É. Que era livro mesmo que eu li. E aí a promotora fala essas bobagens. Os advogados de defesa não conseguem voz. As pessoas entram nessa histeria coletiva e vão colocando. Realmente, pararam os emasculados. Em Altamira. Aí tem os emasculados em Maranhão, que foi encontrado. Que é aquele homem lá, como é o nome dele? Esse foi encontrado com os pintos pendurados. Com os pintos. Ah, esqueci o nome dele. É o Marcelo Alquil. É um março não, é um grande psicopata aqui. E ele, e... Ah, então ele também trabalhou em Altamira? Não, ele trabalhou no Pará. Mas são... Pará, o tamanho do Pará também. É, sim, né? Ah, então foi ele. É que também querem colocar que foi ele. Ele chega aí no Pará e fala, Ah, foi aqui. Que eu acho que foi por aqui que eu deixei um corpo. Mas aquilo que a gente explica, que o psicopata gosta de aparecer. Claro. Se pegou ali, ele vai falar que matou no Pará. Ele vai estar aparecendo. Roraima. É. E aí... E só que ao mesmo tempo que você tinha os emasculados, que eu não sabia disso, né? No podcast que eu tô ouvindo. Enquanto você tem os... Os emasculados de Altamira, que você tem no Maranhão, você tem em Goiás. E você tem Espírito Santo. Exato. O que será? Nossa. E aí você fica... Aí é uma doideira, porque vão entrando numa coisa muito política. Tem... Gente, é uma coisa... Sabe o que é isso? Você vai ouvir e você fala assim... Você sabe o que é isso? Eu falei, eu entrei no Metaversa. É. Eu ouvindo o podcast, falei, não é possível, estou no Metaversa. É. Mas sabe o que é isso? Chama-se ignorância. A polícia não tem preparo nenhum até hoje. Até hoje. E polícia de grandes cidades. Não tem preparo para avaliar o que é um serial killer. Bastou o indivíduo falar assim, matou três, ele é um serial killer. Você escuta o tempo todo. Ah, porque ele matou três pessoas. O cara, ele não sabe o que é um serial killer. Não tem banco de dados de serial killer. Olha, tem um cara que ele mata e emascula os meninos. E ele mata crianças brancas, negras, crianças de periferia. Ele mata crianças de seis a sete anos. Todos esses dados têm que estar num banco de dados. Para que a polícia acesse. Porque aí eu chego lá e falo, não é comum você ir atender o caso de uma criança que foi estuprada e emasculada. Não é algo que acontece todo dia. Espera um pouquinho. Criança emasculada, você tem que entrar. Onde que você vê? Porque são uma série de coisas que você tem que observar. Não é o número só. Buscar assinatura, é isso? Buscar assinatura. Você tem que ter um banco de dados. Me diga, você acredita realmente que o cara lá, de qualquer cidade, nem aqui em São Paulo, estão preparados para isso? Você vê. Aqui, o pessoal é um serial killer, porque ele deve ser um psicopata, porque ele não chorou. Ele não mostrou. Ele não chorou. Então, você pega a Suzane que chora, o outro que queria pegar o monstro, foi quem matou. Então, sabe o que é isso? Ignorância. E essas pessoas estão numa posição privilegiada que tomam decisões em cima de achismo e impactam diretamente na tua vida. De repente, estamos nós lá envolvidos. Olha o perigo disso. Mas o cargo é muito importante. Eu sou o delegado da cidade, eu sou o perito, eu sou o legista, eu sou o secretário de segurança, eu sou o delegado. Geral, eu falo que é e é. Eles não têm a humildade e falam assim, gente, nós precisamos evoluir. 92? 92, 90, 80? Está cheio de serial killer aqui. Aqui no Brasil não é só nos Estados Unidos. Ah, rapaz, nos Estados Unidos tem muito. É claro, a polícia lá é eficiente. Sim. Por que tem muito? Porque eles pegam os caras. E o que é muito terrível, o que você percebe, é que assim como lá em Guaratuba não foi encontrado quem matou. Claro, esse tipo de investigação. E foi condenado. E com detalhe, né, o Ivan também conseguiu uma coisa, puta, para a família do Leandro Boss, foi incrível, mesmo tempo, tristíssimo. Tinha um, do lado de onde o Evandro foi encontrado, tinha uma moçada. E a época foi dito que era de menina. E então, o Leandro Boss continuou desaparecido, ele estava desaparecido até o ano passado, sendo um ano retrasado. Acho que o ano retrasado é 2021, pode ser, agora não lembro se... Eu me perco um pouco, porque como a gente estava em pandemia, às vezes eu me perco pela ausência de ano novo, direita. Só que, em 92, foi vista essa assada, foi dada com menina e foi guardada essa assada. Ou seja, tem um problema. Tudo bem, você é uma menina, então quem matou? Quem é essa menina? Ninguém se preocupou. Ninguém se preocupou. Ninguém se preocupou, foi guardada lá. O Ivan, quando estava fazendo podcast, ele pergunta para a delegada dos desaparecidos de Paraná. Mas e aquela assada? Quem é aquela assada? Ela fala, não poderia ser do Leandro Boss. E ele... Só que cadê essa assada? Ué? É. Ninguém já... Essa mulher, essa delegada, consegue encontrar, sei lá onde, por conta de ficar em cima, pedindo. E ela manda para a Polícia Federal em Brasília fazer análise de DNA. Era o Leandro Boss. O quê? Não era o moçada de menina. Era o Leandro Boss, que a família estava esperando há 30 cacetadas de anos. Sim. Que o pai morreu esperando o filho aparecer. Que o pai morreu deixando um terreno para o filho. Que o pai morreu na esperança de ver o menino vivo. Claro que é tristíssimo ele descobrir que aquela assada era o filho dele, mas pelo menos aquelas pessoas poderiam ter enterrado o filho, ter fechado o caixão naquele momento e ter buscado por justiça. Buscado por justiça, exatamente. Porque quantas pessoas apareceu, pode ser o Leandro, apareceu um menino no meio disso falando que era o Leandro. Não, desespero desse. Só que não foi o menino do Pedrinho, não foi o caso do Pedrinho. Foi o menino do amor, estava ali. E em 90, 89, 80, 60, um médico legista, ele tem plena condição de olhar o moçado e falar, ele não precisa de DNA. Isso aqui, se você mostra de menino, claro que dá. É o exame antropológico. Como pode fazer o exame antropológico? Sabe o que que é? Incompetência. E pra aparecer, não sei se... Falta de comprometimento com aquilo, então solta. Eu estou vendo isso agora, Beto. Eu estou com vários casos que a polícia trabalhou extremamente mal. Que a perícia, vergonhosa, vergonhosa, o indivíduo está preso por um exame ridículo. Cara, agora, agora, 2023, o perito vai no local, ele olha uma mancha de postas e fala que é equimose. Isso é um erro crasso. Agora você vai me explicar os dois, porque apesar de eu ter aqui, o povo talvez não entenda. Mas assim, pra um perito que faz crimes contra a pessoa, isso aí é um erro crasso. Hipóstase é aquela mancha que se forma com a deposição do sangue, que eu já expliquei. Não, isso eu sei. Estou falando aqui pras pessoas que não fazem isso. Então, quando o indivíduo morre, ele vai ter uma posição. Ele vai cair de barriga pra baixo. É uma morte violenta, vamos contar assim. Ou de barriga pra cima. Então é decúbito ventral, lateral, dorsal. O que acontece logo após a morte? O sangue começa a se depositar nas partes mais baixas do corpo. Então, se o indivíduo está de barriga pra baixo, o que que acontece? O sangue da parte posterior do corpo, ela começa a descer. E forma, o que a gente fala, começa com pontos, né? Cor de sangue, avermelhados, e esses pontos vão se juntando, se juntando porque o sangue cai por capilaridade e pela... Pela... Pela gravidade? Gravidade. Acertei! Ponto para os meninos. Pela força da gravidade. Cai e se deposita. E aquilo, ele vai se solidificando. Tá? Então, depois de uma hora, uma hora e meia, se você virar o corpo, ele vai continuar mantendo aquela coloração. Isso é hipóstase. Equimose, ela é proveniente de violência. Então, a coloração é diferente. Soco. Soco. Aquela coisa que você fala aqui. Equimose, então, equimose é uma ferida contusa. Ela é proveniente de um instrumento contundente. Então, se eu te dou um soco... É aquele roxo. Sabe o chupão? Chupão. O tão famoso chupão. E dava, depois de falar, mora no meu coração, vinha o chupão. O chupão é uma equimose. Chupão é uma equimose. Ah, aquele... É a sucção. Aí depois vai ficando amarela. É, claro. Aí eu posso olhar e falar assim, hum, isso foi uma semana. Não, amor. Não, foi. Tá? Isso aqui aconteceu agora. Não, não. Eu bati no armário semana passada. Não, não. É aquele olho que vai baixando e vai descendo. Sim, ele vai mudando de cor. Também é um indicativo, né? Ele tem essa variação de cor que a gente olha e fala, ó, isso aqui foi feito antes. Isso aqui aconteceu agora. Isso aqui tem três dias, etc. Então, é muito diferente. Agora, a partir do momento que eu olho uma hipótese e falo assim, ah, isso aqui é um chute. Gente, de onde que o cara tirou isso? Nossa, tá. Entenderam vocês aí? Escreve no chat aí se entenderam. Então, se em 2023 um cara tá preso, porque o cara olha e fala assim, ah, isso aqui foi o chute do salto do sapato do cara. O cara não deu um chute, ele deu um coice. Tô louco pra saber que caso é esse. É, o rapaz lá que eu tô trabalhando, em caiacó lá no Natal. Que a gente vai fazer uma hora. Que a gente vai fazer. Exatamente. Tá bom. Eu vou te mostrar. Você vai entender. Chegamos até a fazer o exemplo. Vamos medir isso aqui. Vamos medir essa. Ele tem um formato. Ele é assim, ó. Ele é ovalado. Bom, é como se fosse um salto de sapato. Só que não é um salto de sapato. Porque nem a medida é de um salto de sapato. Não tem salto de sapato com aquela medida. Outra coisa. Essa menina, ela emborcou, como eles falam. Ela tava deitada no carro e ela virou. Ela ficou de barriga pra baixo. Conforme ela fez isso, a coxa dela encostou no encaixe do cinto. E qual é o formato do encaixe do cinto do carro? Esse negócio que você fez aqui. Exatamente. Medimos. Qual é? O negócio bate. Exatamente. É aquilo lá. O indivíduo lá no local, eles tiraram a menina do carro. Eu falei assim, por que que não pegaram e colocaram o carro? Me mostra como é que estava o cadáver dentro do carro. Ah, mas eu não posso mexer no cadáver. Não tiraram foto da menina como estava? Não, chegou lá, ela já estava fora do carro. Porque eles, desesperados, ligaram pro SAMU, sei lá. Eles disseram, não, tira ela do carro. Outra coisa errada, né? Porque a menina já tava morta. Todo mundo viu ali. Mas tudo bem. O perito chega lá. Ah, eu não posso fazer isso. Aonde que está escrito isso? Tá? Ah, se você é tão cheio de pudor e você não quer pegar o cadáver e colocar na posição, pegue outra pessoa. Você pode fazer o papel aqui. Deita aqui que eu quero ver. Qual é a posição que essa moça tava no carro? Na hora, Beto. Você olha lá. Eu fiz essa reprodução à distância. Eu marquei com o advogado e falei, ah, eu vou fazer daqui, tá? Eu aqui em São Paulo, ela lá fizemos virtual. Ela conseguiu uma menina com a mesma corpo, altura da moça lá que morreu. Tá bom. A testemunha. Como é que tava essa moça? Ela tava emborcada. Mostra aí como é que é o emborcado. Ah, é virado assim. O tempo, que foi assim, de segundos, de fotografar a moça naquela posição, quando ela saiu, a marca tava na coxa. Idêntica. Segundos. Só o fato dela encostar naquilo lá já tava a marca. Então, se em 2023 isso acontece, você imagina em 92. Porque você pegar a moçada e falar que é menina, sendo que é menino, gente, desculpa. Esse cara, sabe esse indivíduo que fez isso? Desculpa. Porque não é algo assim, nossa, era tão difícil, a gente não tem. Ó, eu trabalhei no IML desde 79. E eu ia lá na antropologia ver isso. Os exames. Entendeu? O médico tem plena condição de falar, não, isso aqui é feminino, não é? Tava lá, ousada. Agora vai passar 30 anos. Quero ver se tu vai fazer esse caso. Vamos fazer, não. É bem interessante. A tia dele que mandou muito e-mail e tal, depois sumiu. Cadê essa tia? É, mas eu vou, eu pego com a advogada. Eu tô com a advogada e esse rapaz tá preso. Por isso. E tá lá. Entendeu? Por um erro desse. É a pior coisa que tem você achada. Uma mulher que diz que tem uma, que existe uma mulher, que trabalhava na clínica de um dos médicos, que estava limpando o centro cirúrgico e que viu uma caixinha de isopor, abriu e tinha um pinto lá dentro. Aí eu começo a pensar assim, vamos comigo, se eu sou uma pessoa que está cortando pinto por aí, e eu sei que estão me procurando, porque já está, já tá uma comoção, já tem não sei quantos pintos cortados e tal, não sei o que lá, eu vou deixar um pinto numa caixinha de isopor com uma mulher limpando a sala. É, é claro que não, né? Faz o menor sentido. E não se coloca, não sei do cirúrgico. Porque se ele até agora não foi pego, ele está sendo inteligente, ele vai ter um ato falado, ah, porque ele quer ser pego. Não, não tem isso, ninguém tem. Aí ele deixa, só que essa mulher, não existe registro dela, ninguém sabe quem é E cadê a caixinha com o pinto? Não, o pinto, ele abriu, entrou na sala de cirurgia na hora que ela estava levantando a tampa e fez, ah, e ela fechou. Então, pera um pouquinho, eu estou matando as crianças e cortando o pinto. A mulher pega no pinto do menino, ela vai ter que morrer. Porque se eu estou matando todo mundo, matar é uma necessidade minha agora, eu vou ter que matar essa desgraçada aí, porque essa tonta foi mexendo numa caixa que eu não tinha que mexer, não é assim? Sim. Gente, olha, ninguém guarda em caixa de isopor essas coisas, tá? E daí é assim. Mas o médico num centro cirúrgico. E aí ela pega, essa mulher ninguém tem registro dela, só que uma das mulheres diz que conhece e que ela sabe o que aconteceu, que essa mulher morreu, porque um braço dela foi encontrado cortado, jogado no mato, e ela viu o braço e ela reconheceu por causa da cor do esmalte que ela estava usando. Ah, nossa. Quando o promotor não tem conhecimento e não quer, quando o promotor, o juiz, o advogado, o delegado, o perito, não tem conhecimento daquilo, qual é a coisa instintiva do ser humano quando ele não sabe o que ele está vendo? Ele joga para o místico. Sempre foi assim. Fica fácil, né? Fica fácil. Não, isso aí é Deus. É a morte de Deus que fez. Não, aqui, isso aqui era um negócio que vinha... Exatamente. Então você vê o comportamento. E o pior, essas pessoas estão em posições privilegiadas porque elas tomam decisão e te ferram. É. Em cima de bobagens com mais bobagem. Entendeu? Outra coisa, eles não sabem, por exemplo, que serial killer, quando você encontra o corpo, a criança foi violentada. Tá. Esse indivíduo tem interesse por crianças. Pedófilo. Crianças pequenas. Eu imagino que eram... Não, é tudo 14 anos. 14 anos? Ah, adolescente. Menino não. Menino não. Tem um de 13, dona. Tudo bem. Ele está emmasculado. Você não vê ali a bolsa escrotal nem o pênis. E não está nas proximidades? Qual é a probabilidade de que aconteça? Por que que acontece isso? O indivíduo mata a criança, ele desova. Esse material está em algum lugar. Sim. Ele não vai desprezar isso, porque aquilo é importante para ele. Que imasculados do Maranhão, ele guarda na casa dele. Na casa dele. Então, ele guarda, tá? Aquilo pode ser, é a assinatura dele, pode ser isso. E pode acontecer o quê? Canibalismo. Estou procurando o nome do cara dos imasculados. Toda vez que você encontra um corpo, você começa a encontrar corpo que está faltando partes, que você vê que foi retirado de alguma maneira, né? Por uma ação ali de um instrumento, alguma coisa assim. Você vai procurar, porque aquilo está em algum lugar próximo dessa pessoa. Na casa dele, na geladeira e tal. Por quê? Porque muitos deles comem. Comem? Comem, sim. Quando você encontra corpo... Ele tinha uma coisa assim lá, que eu vou achar o nome desse homem aqui. Então, o corpo. Consuelo, qual o nome do menino? É uma menina que mora no Maranhão, me ajuda nessas coisas. Fala. Então, exatamente. É uma coisa que você precisa procurar. Então, não é assim, ah, porque o cara põe numa caixinha de isopor, porque ele ia fazer alguma coisa satânica que a gente não tem. Francisco das Chagas. Francisco das Chagas. É o cara. É o cara que fazia isso. É o masculador do Maranhão. Do Maranhão. E quem disse que ele não é responsável pelos outros? Então, tem uma coisa. Ele vai. O Francisco das Chagas é levado até o Pará, até a Altameira. Ele chega e fala, ah, é do lado de uma palmeira e tal, mas não é o lugar onde as crianças foram encontradas, pelo que eu sei. Ainda não cheguei nessa parte do podcast, tu pode estar falando do BC, eu sei do que eu já conhecia. Só que tem um sobrevivente que chegou a querer me dar entrevista, eu não consegui entrevistar no momento, mas vou me transformar, porque tem sobreviventes. Tem três sobreviventes. Então, você é um dos primeiros, só que eles tinham oito, nove anos, dez anos. E tem um choque também, gente, você ter o teu pinto cortado. Exato. Imagina, eu sei que você não gosta muito do seu, que você não usa muito, tu vê, mas imagina você não quer, não precisa tirar. Deixa ele aí. Deixa quieto, né? Tem um penduricalho, tem três. Ah, sem o? Sem o pinto, porque eles não têm. E isso mexe em tudo, né? Porque você tem a doença escrotalca, a testosterona. Sim, sim. Você vira meio um... Aqueles... E o Nuco. É, o Bom Dia, aquele concumbina lá. Não, aqueles que cantavam no teatro chinês. Sim, chinês, que tinha, exato, com a voz fina. E aqueles indivíduos que ficavam lá, também abanando lá. E o Nuco. E o Nuco. Aí, é... Só que o Nuco ainda tinha o pinto. O que que foi? E a minha concumbina... E a do China também. Continua tendo o pinto, você não tem o saco. Porque você... Não tem as bolas. Ah, entendi. Mas você tem o pinto. No caso desses meninos, eles não têm nada. Eles não têm nada. Então você é criado... Quem, inclusive, é um médico... Esqueci o bar... Tem que fazer uma cirurgia. O irmão dele foi governador do Pará, esqueci o bar... Ele é um cara que fez as cirurgias... E tem um que fala... Que aponta que foi o Francisco da Chagas. O masculinador do Maranhão. Pode ser... Pode, pode não ser, pode não ser. É que não foi feita a investigação correta. Então você fica... Não foi feito muito aberto. Muito obrigatório, correto. Porque você precisa saber lidar com o psicopata. Tem que cruzar as datas. Quando ele estava no Pará, aconteciam os casos e parava o do Maranhão. Exato. É uma básica, né? Eu acho que o Ivan vai fazer isso. Porque ele é muito inteligente. Não sei nem se é obrigatório. Pode até vir a frase de gente. Quem pensa, nem se é um idiota, desculpa. Mas eu acho que eu faria. Eu acho que não. E eu estou louco para chegar nessa parte. Não, você tem que fazer. Isso, você tem. Eu acredito que ele vai fazer esse cronograma. Eu estou ouvindo aos poucos, porque é enorme o podcast, né? E eu quero fazer um caso comentado disso. Mas eu estou... Esse levantamento, Beto, geográfico que a gente faz é importante. Porque o indivíduo não precisa... Ah, não, ele mata só naquele mesmo lugar. Não. Por N motivo, é serioquilha. Por qualquer motivo, ele pode sair. As pessoas fazendo um negócio desse, gente. Então, qualquer motivo, ele vai e mudou. E elas são violentadas, essas coisas. Então, violentadas. Se eu não me engano, no Pará, eu acho que é isso que está lá nas minhas anotações. Os do Pará ainda têm os olhos furados. Alguns. Tudo isso é muito significativo. Então, tudo isso, ele pode ter desenvolvido isso. Pode. Lá eu passo de um jeito, aí eu passo de outro. Pode ser. Por algum motivo. Que talvez nem ele saiba. Isso aí é parte da assinatura. Mas o fato é, eu ouvindo o podcast até agora, eu estou convencido de que essas pessoas que foram condenadas não são autores do crime. É claro que não, gente. Então, todas essas crianças, que não se sabe o número, porque como eram muito crianças muito pobres, tem crianças que não foram nem abertas em inquéritos. Poxa. Então, assim, você não sabe. Criança sem registro. É, tem muita coisa. Porque ele vai procurar. Exatamente. Tem uma criança que ela não tem registro, a mãe vai na delegacia, o delegado fala que ela é uma chata que está querendo aparecer. Ah, que está querendo, eu lembro disso. E aí aparece o menino morto. E a entrevista da irmã do menino é devastadora, porque ela fala, a gente não tem direito a ter um documento, nem tem direito a ser procurado. Meu irmão existia sim. O que eu estou feliz de ter encontrado o corpo dele é que ele, para mostrar para esse agente que meu irmão existia sim. Então, é prepotência, arrogância, ignorância, que eles estão nessa posição e falam, não, eu sei, não, essa coisa o quê? Fazer perfil, psicologia, não, isso aí, para quê? Não, não, não. Aqui é assim, e vai para o fantástico. Quer dizer, uma ciência que está estudando, porque se o cara é um policial, ele tem que estar sabendo que lá nos Estados Unidos, a imprensa também, claro, a imprensa também, que adoram a história dessa, né? E se vai para o fantástico, você vê todos esses casos. Aí é satanismo, é magia negra, e não tem nada disso. É um caso após o outro. Eu já falei, já atendi, já fiz casos que realmente tinha ali um ritual. Mas é muito pouco. É muito pouco. E a imprensa, ela tem que fazer um meia-culpa nos casos de Guaratuba e dos imasculados, porque você tinha uma histeria local, avalizada pelos órgãos de imprensa, que compravam qualquer coisa dita e assinavam embaixo. Então, é uma coisa assim, muita revista foi vendida, muito jornal foi visto, muito ibope foi crescido, por conta de uma mentira. No caso de Guaratuba, provado. Exato. Provado. Provado. E todo mundo ali... Então, pronto, tem essa jornalista que vai lá e fala, não quero saber dessa história, você comeu o coração do Evandro. É. Que é o que me interessa pro meu ibope. Então, é uma coisa assim... Então, você tem esse movimento que é, faço de tudo para vender, faço de tudo para aparecer, inclusive para entender. Porque não me importa se você matou ou não mais. É tudo um monte de psicopata junto, né? É, é. Então, eu tô pensando em mim. É claro. Então, a imprensa realmente, nesses dois casos, de novo... Gente, uma revista com a Valentina de Andrade, falando de Guaratuba, coloca a mulher envolvida nos emasculados de Altamira. Olha que doideira. Não, e esse marido? E a mulher foi para a Altamira, mas ela foi... Sim. E o marido foi colocado no rolo também? Não, e o marido ainda... Porque ele ainda que aponta... Eu, você sente um pouco que tem uma vingancinha com a mulher, devia ter uma dor de porno. Claro, porque ela foi para a Altamira para pedir a separação, porque ela já estava até com o argentino. E ele inventa que, não, eu nem vi, eu vi, não vi, é que ela estava esquisita e tal. Não, e tem até prova de que ele que levou ela para o aeroporto e voltou. A mulher ficou um dia, e aí ele falou que ela foi em 89, ela nunca foi em 89, ela foi em 85, 86. É uma coisa assim... Por coincidência. É incrível essa coincidência. Puta que me pariu. Ela tem um ex-marido morando lá. Mas ela foi três dias, três dias, ela falou, não quero que... Mas você acha que isso é coisa do Brasil, cara? Não. Aquele seriado, Make in a Murder, com aquele... Sei, sei, é aquele lá mesmo. Cara, é absurdo, né? Você cria uma... Os erros que vão aí, o cara do ferro velho... Eu não vi o Make in a Murder. É isso. É fantástico. O cara é preso, aí depois... Não é ele, soltam, e depois é preso de novo. Preso porque encontraram a advogada lá, o carro da advogada lá dentro, né? Mas é uma família bem estranha. É uma família estranha. Não dá consistência. Não, dá. É um pessoal todo estranho, e ele tem um jeito meio de oligofrênico, sabe? De retardo. Ele não é um cara assim. Ele tem todo um ar de realmente uma pessoa... Não de psicopata, nada disso, mas de oligofrênico. De déficit de inteligência. A família toda é assim. E tem muita virada, assim. Tem, tem muito. Caramba! Como que pode absolver? É que eu vou passando coisa na frente. Não, esse é absurdo. É muito bom. Mas o interessante é que, tudo bem, o cara sai, tá vendo que injustiça e blá blá blá. Daí, a advogada sumiu, cadê a advogada? Vai lá e encontra o carro dela no ferro velho, que eles tinham ferro velho. Todos eles trabalhavam com eles, tendo aquela sucata, aquelas coisas. Mas a família toda é estranha. Total. E parece que até uma coisa que passa mesmo de pai pra filha, esse tipo, sabe, meio... Esse retardo de... Significa que ele seja o autor dessa história. Não significa, mas aí quando pegaram... Por isso que é making a murder, né? Construindo um assassino mesmo. Exatamente. Um matador, né? Agora, depois que descobre... O que que o carro da advogada que subiu tá fazendo dentro do ferro velho? É. Depois que ele saiu. Não, me conte que eu... Não, ou conta também, o povo tá vendo, pode contar. É. Daí dá um bom corte. Faz isso, não é só aqui no Brasil, né? Aí ele tá fazendo o carro. Mas uma sociedade... Não, pode contar, porque dá um corte isso bom pra ele ser... Ele vai preso de novo. Ele vai preso de novo. Mas e por que que tava o carro lá? Não é, porque mataram, né? Pode contar. Mataram a mulher. Ah, então ele matou mesmo. Matou. É. Quer dizer... Do primeiro ele é inocente. Mas do segundo não. Que na verdade também... É, não tem... Ele foi condenado. É. Aí todo mundo não... Então eles não tão tão errados. É. Construíram tudo isso. É que no caso aqui eles tão errados. Não, tão errados... A condução foi toda errada. A condução, é. Contanto que... Revisar, não. Ele é inocente. Escreveu até livro, não sei o que. Imagina o cara. Aí a advogada... Cadê a advogada... Os caras foram lá achar o carro dela. Ué. Enterrado o carro aqui. Por que o carro dela tá enterrado dentro do... Vamos ver. Se não foi ele... Não, é muito... É a construção. Porque parece que são atores de tão estranho. São eles mesmo, né? São eles mesmo. Eles são muito estranhos. Making a Murder. Making a Murder. Na Netflix, né? É. Agora, aqui... Você vê os Estados Unidos. É uma sociedade diferente. Já tem... É uma estrutura diferente. Entendeu? Agora, quanto mais você vai chegando em países de terceiro mundo, esses países em desenvolvimento como o nosso, essas cidades assim, que tem toda essa coisa mística. Quer dizer, ele não aceita a ciência, mas se falar que a coisa é do diabo... Ah, já pegou. Já foi. Já pega, né? Já foi. Na hora. Espalha pela cidade. Não, mas ali... Não, espalha. É mesmo. A ciência não vale. Eu vi uma vez essa mulher fazendo não sei o que. Exato. Imagina. E tem gente que inventa, hein? Não, inventa. Não, o pior é que tem gente que compra isso. Porque uma pessoa... Você pode pensar, olha, é a vizinha da mulher. Pode falar, poxa, acho que é mesmo. Agora, o cara é promotor. Você espera que, pelo menos, ele tenha uma formação e saiba separar as coisas. O promotor não tem que condenar. O promotor tem que fazer justiça. Tem que fazer. Ele pode pedir absorção. Ele pode, inclusive, virar e falar assim, eu não peço a pronúncia. Claro. Exatamente. Eu peço... Não tem. Não tem provas. Porque não é nem questão que ele é ou não assassino. Não existem provas para condenar. Cadê a prova aqui? E eu não entendo que tem alguns momentos aqui no Brasil, onde a justiça, principalmente dessa parte criminal, que eu quero condenar. Então, já a partir do momento, eu já vou condenar. Até a doutora Solange Beretta já me explicou várias vezes do quanto que ela mesmo já pediu o arquivamento. Mas é que quando chega já na parte ali para ele, já, em princípio, deveria ter tido uma boa investigação. Quando a denúncia chega, ela já deveria ser muito bem estruturada. Mas eles sempre fazem tudo de novo. Sim, fazem tudo de novo. Fazem tudo de novo. Independente de estar maravilhoso. Quando chega na promotoria, eles fazem tudo de novo. E se está faltando um laudo... Ele pede mais outro. Não, ele vai olhar e fala, os laudos estão aqui, ah, cadê a reprodução simulada? Ou então volta para pedir a reprodução simulada. Sim. Tudo que não foi feito, laudo principalmente. A única coisa que permanece são os laudos. Tudo é refeito. Por isso que é bom quando o promotor acompanha a investigação, porque daí já vai mais rápido. Sim. Seria, né? Mas aí não ocorre isso aqui. Um ou outro, não é que vai... Não, muito difícil. Isabela foi, ele acompanhou. Foi. Isabela até acompanhou. O que ajuda, porque quando chegar lá já tem todos os laudos que ele vai precisar. É, o que ele precisa. Mas não é assim que ocorre aqui. Então o delegado, ele pode fazer aquilo muito bem e tal. O promotor pode até... Rafael Wenzes foi. A promotora... Ai, que promotora boa, meu Deus do céu. Maior que mulher boa. Adoro... Gente, vou te falar uma coisa. Adoro homem inteligente, mas mulher na polícia e mulher na promotoria de juízo... Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, porque elas são muito detalhistas. E elas pegam... Determinada, se você gosta daquilo. Na vírgula errada que o senhor fez, ela tá assim, só te olhando. Exatamente. A gente falou aqui, antes de começar, num outro caso... É... Da travesti que você chegou lá. Isso, isso. É, que eu não sabia também. É, que vocês estavam falando aqui, eu cheguei no rio. Chegou lá por trás de mim e falou, vocês estão falando de drogas e travesti, surubas de travesti. Eu falei, de você. Então, o que? A gente tá falando de você. Eu falei, o que vocês sabem? A gente tá sabendo tudo. Esse é babado também, né? É, babado. Isso daí foi o meu marido que levantou até essa pauta. Eu nunca... Você conhecia esse caso? Conhecia. Eu não conhecia, trabalhou nele alguma coisa ou não? Não, mas eu conhecia, sim. Gente, eu não... E olha, em Genópolis, lá da minha casa. Sim, famílias... Em Genópolis? De... Em Genópolis, gente com grana. É, gente com grana, todo mundo. Noivo, noivo, tal. Eu moro lá. É, e aí fizeram aquele casamento maravilhoso, o rapaz casou com uma moça muito bonita, aquela história toda maravilhosa e tal, né? Só que por trás, a coisa era toda podre, né? É, porque assim, é até uma pergunta... É uma entrevista que eu fiz com um irmão, com o Júlio Orlani, e ele tava me contando que eles são sírios e tudo mais, e tava no clube sírio, e a irmã dele tava solteira, e o marido dela, o Sérgio Narras, tava, acho que separado, alguma coisa assim. O Narras... Não, não parece. É o mesmo sobrenome, mas é. Eu só tô me esquecendo se é Priscila, acho que é Priscila Orlani, não Patrícia Orlani. Eu tenho problemas com nomes. É Priscila ou Patrícia, é. Eu tenho problemas com nomes. Também vocês fazem casos pra caramba, eu não... Não, cara, eu tenho problema com o nome da vida. É mesmo? Eu não esqueço uma história, não esqueço um rosto. Problema é... É nome. Ele me chama de Solange. Mas eu já te expliquei, te chamar de Solange, e vocês, Solange, são absolutamente incríveis pra mim, então pra mim é uma projeção ótima. Mas você chama Solange de Rosange? Faz uma vez, pronto pra ela. Mas muito, mas... Fernanda, nem Priscila, nem Patrícia, é Fernanda. Fernanda, é. Tá vendo? Esses nomes fortes, assim. É então, Sérgio, eu tava te falando. Ele tem cara de Sérgio também. Tudo socialite, gente de dinheiro. O que eu gosto é do Ulisses, né? Tá muito bem relacionado. Ulisses chega... Ulisses não tem cara de Ulisses, né? Ah, eu acho que eu deixo... Eu vou contar o podcast que ele fez isso mesmo, então tá lá. Lá ele vai no Ticaracatica, ele pega o papel e fala assim, você é o bola, isso? Você é o bola. Bola de camisa azul. Você é o carioca? Carioca de camisa verde. Pois não. Não, não, eu não fez isso. E a gente foi no podcast ótimo do que vem aqui que fala de ET e tudo mais. O Sacani ou o Boa Aventura? Não, o Sacani. Não, ele veio aqui, fizeram uma live gigantesca. O de óculos, de cabelo, meu Deus, Mistério Sem Fim, não. Não é Mistério Sem Fim, lá do Flow. De óculos? Mistério Sem Fim, Stonic, Sonic. Não, o Sacani. Mas não tem óculos. É Sacani. Ciência Sem Fim. Sacani. Sacani. É Sacani? Um gordinho. É o gordinho, mas como que é o nome do Instagram dele? Sérgio Sacani. Ah, o Ciência Sem Fim ou... Space Today. Space Today. Ah, tá. Aí o Ulisses chega... É maravilhoso. Você tem só duas pessoas. Você tem ele e a mulher junto, a parceira dele. A Ned. Qual o seu nome e tal? Homem. Qual o seu nome? Mulher. Eu falei... Ai, cara, qual a chance de confundir? É maravilhoso. O Ulisses, ele faz na cara da pessoa e fala assim... Mas ele não faz zoeira. Não, não. Ele pergunta pra pessoa. Porque assim, ele é um grande repórter, Ulisses. Ah, ele tá acostumado, né? É muito comum, quando você é um repórter, a primeira coisa que você faz é não errar o nome da pessoa. E se você tá conversando com duas, é entender quem que tá dando aspas de quê. Isso é super comum no jornalismo raro e news, principalmente. Só que o Ulisses traz isso pro dia a dia da vida dele, porque assim ele não erra. Ele só não fez isso a primeira vez que ele foi no meu canal, porque só tinha eu. Entendi. Aqui também não fez. Ele não vai fazer o seu nome, Beto. Tá, Beto de camisa preta. Obrigado. Pois não. Ele não vai fazer isso. No máximo, ele pode até anotar na mão. Beto, sabe? Você vai lembrar. Do que que já me chamaram aqui? Você não acha que eu não tava, faz muito tempo, né? Ah, o que é de Lê é Rodrigo, né? Não, não. De Vilela, Vilena. O que que chama? Vilena é maravilhoso também. Velo, Veloso. O pessoal mais velho. Você fica até mal, assim, de corrigir, né? Velhinho. Velhinho. Não, não era Veloso. Vilela, Virela. Varela. Varela. É Varela, Varela. Varela. Mas não tem um personagem. É o Néstor Varela. O Marcelo Taz. Mas imagina, vê o velhinho aqui e ele tá chamando de Vilela. No meio, ele vira pra Varela e daí pra frente... É Varela. É só Varela. Aí você não fala só um minuto? Aí você deixa. Além de Amarilá, que eu chamei ela pra falar de transfobia. Mas Luísa Amarilá, que eu fiz ela nos meus filmes quando eu dirigi e tal. Eu adoro ela. Ela me adora e ela me chama o tempo inteiro de Bento. Bento. Eu deixo, eu não vou ficar corrigindo. Não, é Beto. É Bento. Não é tá bom o Bento. O pessoal tá falando que eu tô vermelho de vinho, é verdade. Não, fala, é a luz. Aquela luz... Não, eu tô vermelho. Essa luz aí é pra eu também devolver. Eu acho que o Beto, se chamam de Bento, ele vira o cara da MTV, né? É o Bento. Mas como o Bento Ribeiro tá com corpo bom e tudo mais, eu acho ele bonitão, então eu até sei. Tá, tá. Ele se macha, né? Eu tô achando, eu tô curtindo. Esse eu não vi ainda. Ele vai voltar. Ele trabalhava muito com a Tata Werneck, com a Irene Calabresa. Fura MTV com a Calabresa. É, ele é bom. Ele é filho do João Baldo Ribeiro, né? É. Ele fala assim... É, João Baldo Ribeiro? É. Puta. Deixa eu ver. Já falei seu, né? Tô muito animado de estar aqui. Ele tá animadão? Ele é assim, ele é assim. Tô muito animado, cara. Ele veio aqui, ele contou que ele ficou puto, né? Que mandaram ele ir pra Inglaterra. Eu vou ter que ir pra Inglaterra e pegar avião, assim, ele era assim. Tudo tá ruim pra ele. Ele volta aqui, volta aqui. Eu já sou mais otimista. Eu já tô super tranquilo. Paquito é desse time aí também. Paquito, porra. Paquito é? Eu sou super otimista, cara. Olha só. Isso aí ele é alegre. Alegre, né? Ele é o cigano Igor, cara. Não, eles queriam falar. Pelo menos ele tem expressão. É. É, ele tem mais expressão que o cigano Igor. Desculpa, que o cigano Igor mais tem. Mas a gente parou onde aí, nesse caso? É, então. A Casamento dos Sonhos Maravilhoso, né? De quem, de quem? Ah, da mulher, então. Daí tem a Fernanda e o Sérgio. A Fernanda Olene, que é esse... Ela é de uma família legal, tal, ali, de sírios, de confecção. E o Sérgio Narras, de uma outra família também ali. Então eles se encontram pelo clube. Ela é uma moça muito bonita, jovem, e ele um cara mais velho. E eles namoram. E ela, até o irmão dela conta, que ela, quando conheceu o Sérgio, ela não simpatizou com ele. Por isso que tem que seguir Finney, né? É. De imediato, né? Tem que seguir Finney, a gente não pode fazer uma coisa. É aquele clico... É lá o teu inconsciente flancara. É o lance do bater o santo, né? Não entra nessa rua, não entra nessa rua. A minha sobrinha fala assim... Minha sobrinha é uma gata, né? E inteligente pra caceta, tá lá no Largo São Francisco. Preciso falar mesmo que é minha sobrinha. Puxou o tio. Na gata e na inteligência. Imagina. A mulher dela vai ficar... E na humildade também. A Rafaela, a Rafaela... E eu falo pra Rafaela... Rafaela, eu vou te ensinar só uma coisa na vida, se é ensinamento. Se o cara não força... Ah, mas ele é legal, dá uma chance pra ele. Se você sentiu que não... Não. Não se force. Porque a gente, às vezes, aí vai... Ai, para, você é chata. Quem você quer também? Porque ela sempre bateu fofinho. Ele é tão legal. Ele te mandou flores. Olha que legal. Eu falo... Se não bateu, cai fora. Siga, porque tem coisas da energia da gente... Que estão sempre nos protegendo. Exato. E depois que acontece, a gente fala... Eu tinha certeza. Porque eu tinha certeza. Então aproveita que você é nova, para você não chegar que nem eu aos 50, olhando para trás e falar assim, se eu tivesse me ouvido... Exato. Só se ouça nisso, eu falo para ela. Ouça muito nisso. Principalmente namoro, essas coisas e tal. E a sua... Só mandar um beijo para a minha mulher aí, que ela está no Paraná, na casa da minha sogra, e ligou agora para ver a gente. Ela falou, ô, saudades e tal, faz tempo que não... Eu esqueci de... Porque hoje a gente ficou quase direto aqui, né? Então... Hoje emendou, né? Hoje emendou. Então estou aqui. Ela está me vendo aqui. Até mandou aqui. Que gato? Achei que ela... Está falando de mim, de repente. Não, não. Ela precisa fazer... Colocar óculos mesmo. Fazer operação. Mas desculpa. Vamos lá. Então, e aí ela acaba. Apesar de o feeling dela falar, ela vai buscar algumas informações, as pessoas corroboram que ele é um cara legal para ela. E ela namora um tempo, é rápido. E logo eles se casam. No casamento... Antes do casamento, ele tem um momento que ele some. E é colocado muito... Assim, cadê ele? Ele foi sequestrado. Não foi sequestrado no momento. Ali é 2000, se não me engano. Agora eu me esqueci a data. Mas eu acho que é 2000. Ela... Ela... Num momento que ainda... Acho que é 2000 ou 2002. Ele ficou 21 anos para ser julgado. Foi em 21. Então, 20. 2000. Então, deve ser 2000. Ele some nesse período. Antes do casamento. Todo mundo fica, né? Um pouco antes. Um pouco antes. Três meses antes de casar. Todo mundo procurando, falando. O que será? Vamos fazer e tal. Aí eles até o Nico ajudam. Ele até fala muito do Nico e tal. O delegado. Que é incrível. Já entrevistou ele? Quem? O doutor Nico. Que ele agora é o secretário. Ele é o secretário executivo de segurança. Ele foi delegado geral. Ele é... Ele é bem operacional, sabe? Ele é muito legal. Ele é delegado operacional e tal. Essas coisas. Ele é muito divertido. Ele é gente boa pra caramba. Garra Zero. Pergunta pra ele do Garra Zero. Ele explica do Garra Zero. Aí... Por quê? Tinha um movimento de sequestro. Acho que o Nico era delegado anti-sequestro. Ele ajuda. Encontram ele. E ele falando do celular que ele perdeu. Não sei o que. Não. Ele estava super drogado. Parece que a família dele sabia. Coberta. Exatamente. A história é que ele estava super drogado. Não sabe nem o quê. Só que tem um fator importante. Que é esse movimento. De pessoas falarem pra ela. Ai... Ajuda ele. Talvez isso seja uma... Como é que fala? É uma coisa que Deus... Uma missão. Uma missão. É uma missão. Você apareceu na vida dele pra justamente... Tirá-lo e tal. Com você ele consegue... Porque Deus manda os recados. Olha no caso dela. Deus mandou pra ela um filho e falou... Cai fora. Depois o cara apronta isso. Aí o cara apronta isso. É. Olha isso. Bem próximo. Antes de casar. Some. Ah, não é? Você tem... Aí você já tem um cara que se droga. No mínimo você fala... Pô, esse cara se droga pra valer. É. Se droga... Se o cara se droga, ele tem contatos... Não, e eu já falo pras pessoas... Não, não pode estar fora. Eu não tenho paciência pra gente drogada, gente. Eu não tenho. Não é pra mim. Você se sacrificar... É complicado. Nem com amigo, nem... Namorado mesmo. Eu sou casado há 20 anos e meu marido nunca foi disso. E se fosse no começo, eu não entraria. Se começasse... Não entro... Hoje, se cair nessa besteira, eu vou falar... Você se liga, garoto. Eu vou te dar três meses pra parar, hein. Vamos parar com isso. Droga é uma coisa que eu não tenho intolerância. A minha tolerância é zero. Não, é complicado você lidar com a pessoa graças a Deus. A energia pra mim é pesada. Eu acho que a pessoa se desvirtua. Não, e você fica naquele... E você traz aquele ambiente que contamina. Não quero. Porque ele tem que entrar no submundo com isso. Aí é meu direito não querer viver com gente drogada. Não tô afim. E, no caso dela, ela cede. E eles casam... Um casamento grandioso. Negra. Láster. Ele super feliz, bonito, ela e tal. E ele tem muitas caras dele que são sempre assim, né? Até rindo ele assim, né? Ele ria assim. Você fala, esse cara tá ligado. É bem assim mesmo. Tem uma foto boa dela. Você procura a Fernanda Orlani com o casamento. Ele é bem ligado. Ele é assim. Ele tá sempre muito ligado. É do casamento. Só que ele nunca foi preso. Você já vê ele assim. Ele nunca foi preso. É claro. Aí, é... Porque tem aquelas coisas, né? É muita lei pra um, pouca pro outro. É, exato. Muita pra todo mundo. Aí, eles casam e ele começa no casamento. Em seis meses, tem um momento do ápice. Que é o que eu falo com o irmão dela na entrevista. Eu falo, mas vamos combinar que a mulher, quando ela vai buscar o boletim de ocorrência, é porque ela já está apanhando muito. Exato. Não é na primeira porrada que ela vai. Não. Muito raramente. Não, não é. Não é. A irmã, a Fernanda, liga pro Júlio e fala, vem me buscar. Eu quero sair desta casa. Eu quero ir embora. Por quê? Ele remeteu na cabeça dele, aquele momento das drogas. Ele voltou a se drogar. Com certeza, ele já estava. Por quê? Quando ela pede pra ir buscar, ela descobre. Me perdoem, gente. Eu entendo todo esse movimento trans. Eu não estou sendo, de maneira nenhuma, preconceituoso. Gente, eu sou gay e eu sou a pessoa que mais quer a libertação e odeio transfobia, odeio as pessoas têm que entender. Elas, essas mulheres, se auto-intitulam, principalmente, à época, travestis de programa. Ah, é mulher trans. À época, não. E tem mulheres até hoje que se colocam como travestis. Eu tento respeitar. Eu te pergunto, você quer ser chamado como? Exato. Eu não sou obrigado também a descobrir qual o nome que você quer. É claro. Eu vou te chamar. Se você quer ser chamado de ela, eu vou te chamar de ela. Se você quer ser chamado de ela, eu te chamo de ela. Eu não me dói. Eu falo o que você quiser. Você quer ser chamado... Exato. Eu quero que você se sinta bem comigo. Só que, no caso, e eu quero me sentir bem com você, só que, no caso, elas eram travestis de programa. Principalmente em 2000. E ela pega, Fernanda, pega. Tem até um ponto importante, né? As drogas, todo mundo aceitava. Ninguém aceita o travesti, né? Tem uma coisa muito doida aí também. Se você ser drogado, tudo bem. Pode ficar de ponta cabeça agora, sair com travesti. Travesti, ela já não. É. Isso é realmente uma coisa. Tudo bem, não quer. E aí, também, é o direito dela de não querer com maridão. E ela descobre isso. Só que os irmãos não sabiam disso ainda. Quando o irmão vai buscar, ele fala, Beto, são 15 minutos da minha casa. Quando ele chega, já está cheio de polícia, SAMU. E ele chega e fala, o que aconteceu? Ah, parece que o cara matou a mulher e a mulher se matou. No prédio dela. E ele fala, só pode ser... Ele liga para o outro irmão dele e fala assim, cadê você? Eu estou aqui em cima. O que aconteceu? Ele matou e se matou? Ele falou, não. A Fernanda está morta. Ele fala, desce daí e tal. E foi organizado. Então, tem até uma coisa que o próprio Júlio fala na entrevista, que ele acha estranho, porque o tempo de chegada, quando chegou lá, é muito curto. Para já ter tanto carro de polícia SAMU. E estavam lá outras pessoas no apartamento da família do Sérgio. Ele até, é uma exposição dele, é um direito dele de pensar no desenho que ele quiser. Ele acha que antes de matar, já ligaram falando que ela tinha morrido. Ué? Porque já estavam... Porque assim, para a família ser um escândalo, ela se separar e contar para os outros. O lance era assim, ela... Tenho que calar essa voz. Entendeu? Chegar e falar, não, sabe, o meu problema é que ele gosta de sair com travesti. A gente não tem uma vida aqui junto. Além dele se drogar, é um cara que lidava muito mal com isso, com a sexualidade dele. E parece que ele até era muito apaixonado por uma das garotas de programa dele. Então, sabe? E ele lidava muito mal com isso. Talvez até o uso de droga em função disso. Porque era complicado. Porque um homem também, 2000, ele podia chegar e falar assim, olha, é isso. Ou abrir o jogo para ela. Você quer? Eu até te falo, 2000, ainda... Eu venho de lá, né? Eu venho de lá. Ainda estava muito... Eu venho desde 93. 93 anos atrás. Claramente, se ele está fazendo tudo isso às escondidas, é porque ele não teria apoio. O pai mesmo tenta subjugar. Ele tem um momento que o Júlio vai buscar ela uma semana antes, se não me engano, ou dois dias antes. Ele sobe para pegar a irmã e tal, o pai do Sérgio lá e fala, não, dê mais uma chance para ele, por favor, você precisa ajudar ele. Porque para a família dele, ele precisava manter aquelas aparências. E acreditou que ela pudesse fazer isso, porque a família sabia o que ele era, Beto. Não tem isso. Ah, sim. Ah, não, eu não sei. Nossa, que surpreendimento. Você sabe que é um travesti? Portanto, quando ele some, parece que a família dele nem estava me preocupada. Ele estava fazendo o sítio dele. Ele já sabe que ele estava lá com o pessoal. E aí, ela morre. Só que em circunstâncias muito estranhas, porque ela está dentro do closet. Bonito. Eu morri dentro de um chifre. Chifre. Dentro de um closet. E aí, ela está dentro de um closet, morta, e as portas arrebentadas do quarto e a porta do closet. O que mostra que ela estava se escondendo, né? E ele foi atrás. E ele foi atrás. Exato. Parece que ele tinha a arma. Exato. E ele, inclusive, é preso no momento, não pela possibilidade, mas porque era um porte de armas ilegais. É, porte ilegal de arma. E aí, ele cria-se uma situação, só que ela dá dois tiros. Um. E os vizinhos ouvem. E tem um cara que sabe de arma. Então, ele fala, o primeiro tiro é seco. É, é... Como é que fala? É... Tum. Como se fala? O tiro é tum, o outro é pá. Um tiro é mais fechado. Sim. E o outro é aquele... O outro é aquele... Seco. Eu sei. O que quer dizer isso? É porque assim, um eu estou encostado aqui fazendo mais um silenciador. Sei lá. É como se eu tivesse com menos barulho aberto. Sei. Porque um tiro é pra cá, outro é pra lá, mais aberto. Então, só que ele disse que ela tentou se... Ela se matou, mas se o segundo tiro é pra lá, como que tem... E parece que a perícia desenha lá que é impossível também. É, tem o tiro de experimentação. Mas esse é o segundo. Então, é o segundo. Agora, o indivíduo falar só pelo som... Ah, não. O primeiro é o segundo. Não dá, aberto. Por mais que ele conheça tiro. Por mais que ele conheça. Tudo bem. A gente vê muita diferença entre, por exemplo, o pessoal falar... Nossa, eu achei que fosse bombinha. Bombinha não tem nada a ver com som de tiro. Principalmente se for uma pistola. Porque o tiro, ele é seco, realmente. Ele é pá. Não é só pô. Ele é pá. Sabe se for... Mesmo eu tentando ir aqui e ir pra lá? Difícil, hein? Mais aberto, mais fechado? Mais aberto. Porque ali... Vamos supor que tenha sido um suicídio. A gente sabe que tem o tiro de experimentação. Tem gente que faz isso. Você chega lá, tem um tiro na parede, no teto. E depois você vê a pessoa morta com disparo. E pelo barulho não dá pra saber se o primeiro foi nela e o segundo pra janela. Aí você força um pouco, né? Porque um foi nela. Nela e o outro foi... É dentro do closet, né? Pegou a janela. É, eu não vi as fotos, mas assim, um é nela, é aqui o tipo, o outro é na janela. E foi dado, em princípio, porque ele falando que ela se matou. Porque eles estavam discutindo e tal e ela se matou. Só que ela não teria muito esse problema. Ela tava pedindo socorro, ela tava pedindo pro irmão ir tirar ela lá. Tinha a cadeira quebrada quando eles chegaram. Os móveis estavam... Ela foi buscar os cachorros, foi por isso que ela volta. E aí a polícia consegue, na investigação, descobrir que ela sai da casa, vai até essas travestis, encontra com elas, conversa com elas. Elas contam tudo o que acontece. Ela vai até a casa do outro irmão que estava fazendo aniversário e fala, olha, eu vou te deixar o seu presente aqui porque eu não vou conseguir vir à noite porque eu tenho umas coisas pra resolver. Ele fala o que? Ela fala, eu te conto amanhã, eu não quero estragar a sua festa. Volta pra casa pra pegar as coisas pro outro irmão e buscar ela. Nessas horas eu vou dar uma sugestão pras pessoas. Não suba sozinho. Nem suba. Ou então fale. Por que esconder? Olha, o lance é o seguinte. Eu descobri que ele sai com o travesti. Isso não dá pra mim, porque a pessoa também não é obrigada a ter um relacionamento assim. Não, claro que não. Ninguém é obrigado a nada. Não é nem questão de preconceito, nada. Se fosse garoto de programa, se fosse garoto de programa, se fosse amante. Ela não é obrigada a ter... Ela não é obrigada a falar, não quero. Não é por ser travesti ou não. É claro. Não quero, pô. E você não me falou nada disso. Porque tem muito casal que se acerta, né? Você sabe, né? Porque o cara até... Mas não era o que ela queria. Então, ela não queria isso. Ela casou com a mulher errada e ele casou com a mulher errada. Exato. Porque tem casal que se acerta. Se ele queria uma vitrine, procura-se uma janela. Procura-se uma pessoa de vida pra poder se abrir. Agora, ele quer ter uma mulher linda e tal pra falar. Aqui é o seu quarto. Você fica aqui. Eu vou ter a minha vida. Não preciso explicar o que é. Você vai ter tudo. Tem dinheiro, tem tudo e tal, tal, tal. Mas não me pergunte onde eu tô. Eu também não vou ser. Nós vamos juntos. Vamos até tentar fazer um filho se precisar. Pra ter uma... Porque ele tem hoje filho com outra mulher. E aí, ele é colocado... Só que aí, ele... Aí, parece que tem lá toda uma série de provas que mostram que ele, na verdade, a mata. Já matou. E começa... Aí vem a... O calvário... O calvário... É claro, mas por quê? Bons advogados. Um lado. Dinheiro. O cara fica... No processo, ele vai... Descobrir a vírgula. Ele consegue com oito anos. Então. Depois de vinte anos, pega oito. Oito anos. Aí, eles pedem pra segunda instância. Ele vai pra nove, onde ele poderia ser preso. Porque eu não entendo no Brasil, né? A Sra. Já até me explicou algumas vezes que não é bem assim, mas é o que eu mais ouço. É que até nove anos, você não vai preso. Você pode pegar uma pena de até nove anos, você não vai preso. Então, pra que fazer julgamento? Então, exatamente. Pra que gastar tanto dinheiro público se o cara não vai preso? Eu vejo meio assim, né? Beleza. Toda a Constituição... Eu sou contra. Aí me chamaram até... Ai, você é... Gente, eu por mim. Eu acho que assim, foi julgar, tem que ser preso. Em primeira instância. Eu detesto essa coisa de primeira, segunda e terceira. E com príncipe. Eu não sou a favor disso. Claro, você tem justiça, você tem que ser corrigido. Mas eu... Você é direito, você tem o direito, a defesa. O Beto Ribeiro, eu não gosto de bandido solto. Também não gosto. Detesto. O Leandro Baldrini acabou de ser solto. Ele não tinha lugar na semiaberta. É, não tem... Não dá, né? Não dá. Aí, assim... Então, no caso dele, ele não foi preso. Ele foi agora para a segunda instância, para... Ele foi aumentado a pena. Mas não tá preso também. É assim. E aí o Jairinho fica preso vizinho. Isso eu entendo. E eu acho que todo mundo tem que ser, tá? E ele fica solto. Então, são leis de mais pra um, leis de menos pra outras. Uma pessoa que fica 20 anos... Esse caso dessa Gabriela Charmão que eu fiz hoje, foram 24 anos para o julgamento. Gente, o pai já morreu. As coisas já mudaram. Quer dizer, você fica... E aquela sensação... É claro que tem sensação de impunidade. E outra, justiça que demora não é justiça. É. Não é. E aí a pessoa morreu. A família fica com a conta. A família é punida. A família é da vítima. Ela vai ter essa conta o resto da vida. O pai morre, a mãe morre e acabou o outro. Então, e esse cara, por exemplo, esse da Fernanda Orlani, ele casou. Ele tem filhos. Ele continua a vida dele. É uma coisa assim... Você olha e você fala... E aí, né? E a família dela, que todo dia está nesse velório que não se encerra. Exato. E sabe, essas convenções sociais, elas só atrapalham a gente. Sabe, são coisas tão absurdas. Quais convenções? Essas convenções de... Ah, não, imagina meu filho... Esse homem podia ser mais feliz. Essa mulher podia estar vivo. Exato. Ele podia estar casado com a mulher que ele quiser. Com a mulher que ele quiser. Se ele querer casar com uma mulher trans... Ou se ele quiser ter seis mulheres em casa e todo mundo está torcendo... O quê? Você tem que colocar as cartas na mesa. Você fala assim, olha... E tem muito casal que se acerta isso. E tem muito casal. Desde Colliporter, vai. Gente, antes de casar, né? Antes de casar. Chegou para a mulher, era uma mulher, mas ela adorava ele. Não que nem o Paquito, que ele falou que tinha... Ele chegou e falou, olha, eu tenho interesse, o meu interesse é por homens. Que o Paquito o quê? Ele falou que tinha relacionamento aberto e a namorada descobriu ele falando aqui no programa. Foi mais ou menos essa a história, Paquito? É por aí, é por aí. Ela só descobriu que era um relacionamento aberto. É aberto pra você. Ele tinha esquecido de avisar. De avisar, era que era um relacionamento aberto. Acabou, né? Não. Estamos aí. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Está aberto. Eu acho esse pensamento muito coerente. Então, mas coloca na mesa. Porque tem gente que fala, ok, pra mim está legal. Eu vou ter uma vida legal. A gente pode até pensar em ter filhos. É porque os valores e o que importa pra cada pessoa é diferente, né? Exato. Gente, o ser humano não é pinguim. Exato. E o ser humano não é periquito e papagaio. E é o mais importante pra algumas pessoas, pra outras pessoas... Tem lealdade e fidelidade. São duas coisas diferentes. São coisas diferentes. Lealdade e fidelidade. Você viu a Débora Seco? Não. Eu sempre gostei dela. Eu acho que ela é uma puta atriz incrível. Eu estou gostando mais dela ainda. Ela falou que era assim... Ela é gatíssima. Pode contar. Não, gatíssima. Demais. E ela falou... Ela está ficando mais velha e mais bonita. Como? Sim. Porque eu saía mesmo. Eu gosto de sexo. E eu saía. E eu faço. E cabosca. E é lindíssima, né? Não, mas não era nem dicionário. No caso, é da relação. É melhor ainda que... Da relação. Ela falou assim... Ela dá uma entrevista. E ela fala... Olha, eu... Primeiro que eu acho muito engraçado. Porque ela falou assim... Quando eu conheci o meu marido... Eu falei... É um sinal de Deus. Falei... Tenho que casar com ele. Cheguei pra ele e falei... Amanhã... Seguinte... Está aqui a chave. Amanhã a gente já muda. E ele achou que era piada. Ela falou... Bom, a moça está chegando em casa. E ele falou... Vem que casa. Ah, nossa. Maravilhoso. Eu acho meio doido. Eu acho perigoso. Mas acho fantástico. Essa naturalidade dela... Eu adoro a Débora Seco. Ela é ela. Eu gosto de pessoas que são as pessoas. E ela estava contando uma coisa... Muito tranquila pra ela. Ela não disse que isso tem que ser... Tem que ser pra todo mundo. Ela disse como ela é feliz na relação dela. Ela virou. Ela é casada com um menino mais novo. Exato. Ele é lindo. Mas desculpe ele. Ela bate um bolão dez vezes... Ah, sim. E eu nem olho pra mulher. Ela é... Não, ela está sempre maravilhosa. Não é incrível. Ela só fica mais bonita. E ela conta nessa entrevista... A gente é divertidíssima. Que ela fala assim... Ah, então. Eu virei pra ele e falei assim... Gato, é o seguinte. Você é mais novo. Pode... Se você quiser... Ir lá pegar alguma menina... Tá tudo certo comigo. Puninha, sexo, beleza. Mas só me avisa se você estiver se apaixonando. Porque eu quero o meu tempo pra conseguir reverter. Nossa. Eu quero conseguir reverter você pra mim. Porque eu quero tanto você que eu te libero. Sabe aquela música maçã do Halsey? Halsey, eu te amo e tu me... E se alguém vem quando tu chamas... Como poderei te condenar... É aquela música do Halsey? Foi uma chuva de mulherada. É uma música de relação aberta. Como? Que mulher submissa? Isso é coisa de mulher submissa. Como é que você tem que se ajustar? Quer dizer, o cara te trai. E aí veio um monte de... Que na sequência, não sei se foi depois disso, eu assisti isso. Mas é que eu vi agora... Eu não sei se era no programa daquele rapaz... Que... Qual é a história? Esqueço o nome dele. Fábio Porchat. Eu acho que é. Que ela falou isso? Acho que não. Não, não. Não isso. O que ela falou que ele disse assim... Ela falou, eu tenho um problema. Ela falou, mas qual é o seu problema? Ah, eu sempre fui puta, né? Aí eles falaram, como? Não. É porque sexo... Aí ela começou a falar. Ela tá muito terapeutizada. Ela tá ótima. Bom, ela... Terapeutizada é muito bom. Agora, o papel dela lá na surfistinha foi maravilhoso, né? Aquela hora... Ela é uma vez que vira a personagem. Não, ela vira. Aquela hora que ela fala assim... Gente, vem. Que eu não tô nem dando. Eu tô... Distribuindo. Distribuindo. Ai, é ótimo. E tive que ir com a Bruna, tive aqui. A Bruna e Ana é ótima a sua entrevista. A verdadeira Bruna, né? É, vou falar. Foi um dos melhores papos que eu tive até hoje. Ela é ótima. Ela é muito ótima até hoje. Eu gosto da Bruna surfistinha também. Porque ela também... Eu gosto de pessoas que não precisam inventar personagens. E ela nunca... Eu acompanhava o blog da Bruna surfistinha todos os dias. Eu queria ver quais eram as notas. Como que ela tinha sido. O que que era. Eu adorava as descrições. Eu gargalhava. Era o meu momento de felicidade no trabalho. Era ler o blog do Bruna surfistinha ainda. Então as pessoas ficam presas em tantas convenções e histórias que é tão fácil. Olha, querida. Não, eu sou gay. Não, eu sou bi. Eu vou sair. Ou eu sou livre. Ou eu sou livre. Como é que vai ser nossa relação? Olha, eu quero... Tá bom. Você vê esse rolo todo dessa situação do Gugu? É. Gente. Não, só uma coisa. Só pra terminar pra gente entrar no Gugu, que é ótimo. Ela virou o Gugu, que era uma das pessoas mais discretas do mundo. Meu Deus do céu. Ela morre. Ai, ninguém tem respeito pra esse óbvio. Ninguém tem. Ai, a Débora Seco fala. Daí ficou um bafafá dessa história da Débora Seco. Ai, dessa história toda. Ai, ai, que absurdo e tal. Ai, eu sou da família. Ai, parece que a mulher do... Aquela linda também, daquele lindo que é o Bruno Gagliasso, a Giovana... Ah, Giovana Eubank. Eu acho que parece que ela comenta que a Débora chamou ela pra um Trissame qualquer ali com o marido. E aquilo que viralizou de novo. Ai, qual é a resposta da Débora Seco? É fantástica. Ai, Gil, você tá falando disso, mas faz tanto tempo. Ah, não acredito. Bom, mas se você quiser vir, vem aí. Sabe uma coisa assim? Ela, eu falei assim, é pra... Ela, eu falei assim, eu não... É assim, ela consegue dar as melhores respostas. Porque são verdadeiras. E o marido dela, aqui, ó, ela tá falando isso. Eu tava no Instagram dela, eu me lembro que eu vi. O marido dela tá aqui atrás. E ele tá gargalhando. Porque ela falou assim, são dois lindos. Você olha os dois, você fala, minha mãe de Deus. Você fala, o que que é isso? E você fala, é de uma naturalidade. Exato. Porque aquilo não é... Você sente que não é. Ai, sabe, não, eu quero... Eu quero chocar. Porque eu sou atriz, porque eu... Não, é que não tem marketing. Exatamente. Aí precisa mais, né? Agora, em outras, as relações têm que ser abertas. Nós vamos ter um relacionamento aberto. Olha, pra mim, não dá. Isso aqui não dá certo. Não, a gente pode se ajustar. Tipo o Gugu. É óbvio. Todo mundo, quer dizer, qualquer pessoa com uma percepção sabia. Várias festas gays que eu fui, o Gugu estava, mas eu nunca vi ele beijando. Não posso falar nada. Não, então... Tava sempre ele cercado de seguranças. Agora, qual é a relação que a gente vê que tinha ali? Querida, vou te ajudar. Você quer fazer medicina? Eu vou pagar a faculdade pra você. Eu vou te dar. Eu quero ter filhos. Vamos fazer uma inseminação. Só que eu vou ter uma vida. Ok. Aceitou? A mulher dele, com aquela carta horrorosa, vou te curar. É, exato. Curar gay. Vou explicar uma coisa, pessoal. Curar gay não existe, tá? Não existe, gente. Ela mandou uma carta. Você não cura algo que não é doença. Ela escreveu uma carta pra ele. Você não cura o que não é doença. Então, é uma carta. Assim, horrível. Que você olha pra cima, não é possível que uma médica tá escrevendo isso. Então, tá escrevendo um negócio desse. E depois, toda essa pataquada. Essa pessoa fala, ah, mas não é possível. Eu discuto. Gente, como não é possível? Você faz um arranjo. Ah, sim. E daí? Os dois também são adultos? Estão em plenas faculdades mentais? Acabou. E sabe o que eu percebo? Que a única pessoa que não aceitava a vida dele era essa mulher porque achava, sei lá, que ela era a esposa mesmo dele ou que queria, tava olhando alguma coisa. Mas assim, porque a mãe... A irmã... Os filhos não parecem ter muito problema com relação a isso. Exato, não tem preocupação com isso. Claro que não. É a relação que quer. O problema pra mim é que o que tá do Gugu. É uma pessoa descritíssima. Exato. Que não pode viver a sua felicidade por completo, uma vez que ele tinha marcas, público específico. Era outra época. Ah, outra época. Ele vem de garoto. Você lembra do Gugu atendendo telefone no... Você sabe? Ele nasce assim. Eu via isso daí. Imagina, eu tentava ligar pra falar. Quando abre o SBT, ele faz uma noite de cinema, uma noite de filmes. E entre os intervalos, o Gugu ficava com o telefone atendendo e dando prêmio. E eu via tentava. Eu ficava tentando ligar. Na época que era disco ainda. Discalente. Você tinha no Cherry Dial. Você tinha que ficar... E você ficava um lápis. Pra tentar ser marcas. Nunca consegui ligar. E ele vem daí. É muito garoto. O cara vem de final da década de 70 pra 80. Porque o SBT é 79, que ele compra a Tupi. 79 pra 80, 81. É, acho que é pra... Por isso aí, é. E aí, às épocas, antes tinha a TVS no Rio. Daí ele abre o SBT. E aí, ele vem de uma época. Ele vem de uma realidade. Ele vem de uma série de coisas. E ele vem de um público específico. Exato. Das donas de casa, do sábado à noite. Todo mundo adorava. Ele era garotinho, bonitinho, loirinho, cabelinho certinho e tal. Aquela coisa, né? Aí é você que tá falando. Não, mas é. Ele era o Gugu. Ele era o Gugu. Mas é o nome do cara. Gugu. Amigo de Gugu. Gugu, exato. Muito triste. Muito triste. E ele era uma grande estrela dentro do tipo de programa que ele fazia. E ele vivia a sua vida para as câmeras. Ele não era o Instagram. E ouvida para cá. Exato. Eu entendo toda essa briga por esse bilhão. Porque ele tem bilhão, né? Não é milhão. Mesmo esses milhão. Eu fico um pouco assim. Porque eu acho que todo mundo que tá brigando e aparecendo com ela, ele tá destruindo algo que ele preservou tanto que foi a sua própria privacidade. Eu acho muito... Eu tô aqui como telespectador vendo... Sim, telespectador. Não tô fazendo análise. Não posso dizer, a família deles. A minha, eu espero que não faça nunca uma coisa dessas. Eu tenho o privilégio de viver a minha vida como eu sou como cientista. Sim, que ele sempre teve essa preocupação de não se expor. Aí morre, gente. Ah, e ela escreve naquela carta... Eu sei muito bem o que acontece na Lameda Canário. Eu fui na Rua Canário, na Moema, não. Deve ser lá em alfabeto. Ah, na Lameda Canário, eu sei muito bem, mas eu posso, com muita reza e jejum, te salvar. Aquela noite, nós estávamos bebendo e eu sabia que aquela noite ia fazer a melhor noite de amor que já tivemos. Desculpa, não vai. Ele é gay. Caramba. Claro, pô. Não vai, você não vai fazer. Ele não é bissexual. E talvez mesmo que ele fosse, ele não quer transar com você. Não adianta você embebedar o cara. É uma coisa assim, vamos aceitar, pelo amor de Deus. Sim, você teve os filhos. Que legal, você foi a mãe... Sei lá qual é a relação que eles tinham, que ela quer o dinheiro. Não tem nem condições de analisar isso. O máximo que eu digo é que pena que ele não pôde viver a vida dele plena por ele e para os outros. E talvez ele fosse ter um público ainda maior. Talvez ele tivesse tanto medo... É, exatamente. Que o impedisse, mas talvez ele fosse muito mais feliz. E já estava rico, né, gente? Já podia estar vivendo a vida dele também. Claro. Mas tem esse prazer de estar na TV, na câmera, aquela coisa e tal. Mas você vê, tudo é uma questão de acerto daquelas pessoas. Que é tipo a Fernanda Olana e que não foi feito. Então, que não foi feito. O cara chega e fala assim, olha, querida, o meu lance é esse, tá? Eu sou bissexual, então eu gosto de sair com travesti. Como é que vai ser na sua vida? Vamos fazer uma coisa social? Você vai ter tudo aqui? Ela pode falar, não, não quero, porque eu estou querendo uma vida... Mas ele queria uma família também, dali, da mesma comunidade. Então, mas ela poderia chegar e falar, tá bom, eu vou ter a minha vida, eu vou sair. Tá cheio de casal que faz isso. É, mas como é que ele também vai falar isso pra mulher e a mulher sai falando pra todo mundo? Não, mas é. E é incrível que eu trouxe várias pessoas aqui que conviveram com o Gugu e nenhuma delas falou uma vírgula contra. Todo mundo elogiava muito. Claro, é uma postura de ajudar. Muita gente trabalhou com ela e todo mundo só faz... Tá bom aí, o indivíduo tem que ser lembrado, ele tem que ser lembrado, por isso, pô. Não é a vida sexual, ela pega e expõe. É, mas eu vejo que hoje em dia é assim, cara. Morre Sean Connery, os caras vêm aqui e falam o dia que Sean Connery... Cara, pega um dia dele, uma fala... Uma fala e... Nossa, cara, esquece toda a carreira do cara. Exatamente. Então, hoje tá o Silvio Santos. Morreu, capaz dos caras pegarem... Ah, porque ele falou isso um dia, porque não sei o quê. As pessoas tiram do contexto. Então é muito fácil agora, em 2023, eu ficar falando do cara lá em 1960, porque ele falou gente, a sociedade era outra, os costumes eram outros, a pessoa já mudou. O anacronismo é um dos maiores problemas da atualidade de nós. A gente não pode olhar o mundo de ontem com os olhos de hoje. Não é só falar. Por exemplo, quando eu leio um livro, o meu marido, por exemplo, ele é o Marcelo de Queiroz, é a pessoa que eu conheço que eu já li muito, mas ele leu tudo. Zola, ele tava lendo o livro do Zola agora? Ele tava lendo pra mim, eu falei, meu Deus do céu, Zola hoje não pode ser pensado. E ele é tão incrível porque ele não tem medo de mostrar o horror do ser humano, como Nelson Rodrigues. É, exatamente. Lovecraft, que era xenófobo. Então é uma coisa assim, você tem pessoa... O cara que escreveu Alice no Paris das Maravilhas. O que você vai falar? Lewis Carrick, o que tem ele também? Pedófilo, né? Ah, é? É, então assim, eu tenho comigo uma coisa assim. Por exemplo, eu adoro o Kevin Spacey, eu acho ele um dos maiores atores que esse mundo já tem. Ah, é maravilhoso também. É uma pena tudo o que aconteceu com ele. Eu não vou negar a obra dele como o Woody Allen. Agora eu nego um pouco hoje do Michael Jackson, porque ele se utilizava do trabalho dele para chegar ao prazer dele. Ele fazia o universo Michael Jackson para conseguir pegar e chegar nas crianças e dormir com elas. Mas foi provado alguma coisa no caso dele? Ah, tem um monte de menino lá que processou ele de pedofilia do Michael Jackson, né? Ah, tá. Tem uma biografia dele. Não estou nem falando dos documentários da Ed Bill, que todo mundo fala, ah, ele já foi provado. Não estou falando desses documentários. Aliás, tem duas biografias. Eu não consegui terminar. Tem duas, é um documentário muito doído. Tem dois, eu li as duas biografias do Michael Jackson, são muito... Você percebe que ele repete com os outros o que fizeram com ele, né? É. É um padrão. Ele era um homem muito sozinho, ele era um homem muito triste, ele era um homem... Era uma grande estrela. Eu acho que nunca vai ter o Michael Jackson de novo, porque ele era uma sumidade. Não, excepcional desde pequeno, né? É muito difícil para mim, porque eu adoro as músicas dele. Sempre gostei. Adoro, gosto. Sempre tive todos os discos dele. Sim, eu também. Todas as coreografias... Mas ele se utilizou do poder de ser Michael Jackson para chegar ao Objeto de Prazer. Isso é legal e claro que aqueles pais... Vamos combinar? Não, também sabia. Claro. O indivíduo dormir, que nem aquela mulher da Austrália lá, ela pega, está no outro quarto e deixa o filho dormir com ele. Não, pelo amor de Deus. Não tem muito sentido isso, né? Por que a criança tem que dormir com ele no quarto? Não dá, né, gente? Não, adulto não tem que dormir com ele. Adulto não tem que dormir com criança. A babá está vendo que o... O cara tranca a porta, como que fica com o menino lá. O que é isso? O que é tranca a porta? Ele levanta a porta, chama a polícia, não grita, põe fogo no apartamento. Ai, não, ele fica para me indicar, ele está no quarto. Ah, ele está no quarto fechado, agora está chorando. Pô, essa babá aí também, gente, faltou aí nela uma unidade. Mas é isso que eu falo, é chegar e tomar atitude. Pera, pera, pera um pouquinho. Não tem que ficar. Que é isso, menino, coitado. Pega o menino, arranca o menino, leva ela para fora, você não vai nunca mais entrar aqui. Mas são pessoas deslumbradas, porque você vê o deslumbramento na cara da mulher. Quando nós fomos convidados para ficar lá na Neverland? Neverland. Na Neverland. Então, lá, ai, e era aquela coisa, e comida, e gente servida, e aquela coisa maravilhosa. Uma dupla infantilizada, pelo amor de Deus. Não, mas a mulher, ela está assim, você vê na cara dela, aquilo era, você quer ficar com ela, pode ficar. Agora, o anacronismo que a gente estava falando ali, você não pode, que a Xuxa fala no documentário dela. Exato. Estou adorando, eu adorei o do Balão Mágico, nossa, gente, eu voltei aos anos... Era uma outra... Era uma pena daquelas crianças. Era uma outra vida. Uma pena, uma pena daquelas crianças, meu Deus do céu. É, porque o Tobi, eu queria ser amigo dele, né, para virar para bem aqui, que eu vou te ajudar a largar esse tempo passado. O Tobi, que é o filho do... Não, esse é o Mike. Ah, é o Mike. O Tobi... O Mike é o filho do homem que roubou o trem pagador. Verdade. Ronald Bix. 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 Ronald Bix. É, Ronald Bix. O Tobi, ele tem... O Tobi, ele foi muito machucado por tudo que aconteceu com ele. Ele sempre foi tímido, mas você percebe que ele carrega aquele passado. Ele até fala durante o programa nosso, que foi terapeuta, foi libertador, ficou um computador de usar plástico, achei lindas as coisas dele, queria comprar alguma coisa. E eu... Foi um cara que falou, eu queria ser amigo dele para tirar esse tempo dele. Falei, ah, você vem aqui, você vai rir um pouco, um bebê, ele te liberta. Porque ficou... A própria Simoni, eu acho ela incrível, eu acho ela uma artista... Pô, você pega ela criança, eu era fanzácio dela. Nossa, eu não sabia nem ler. Ela decorava todas as falas. Eu era mais velho que ela e eu era fã dela. Eu acho, eu gosto das coisas dela, eu gosto da voz dela, eu gosto das músicas que ela cantou e torço para que ela se recupere muito linda do câncer que ela está tendo agora e tudo mais. Mas você viu o quanto aquelas crianças foram colocadas pelas crianças. É uma coisa assim, meu, cinco, seis anos... Não tem que gravar, é com o titio, sabe? E eles começavam a gravar e da manhã terminava às três da manhã. Escola. E ser criança. E ser criança, é claro. Mas isso é uma coisa que acontece com todos esses artistas infantis que vai... É uma coisa que ter acontecido a Baby Jane, né? Chile Temple. A própria que fez o Mágico de Oz, que ela era uma adolescente, tal dia. Depois ela se torna uma grande atriz, mas é aquilo que destrói ela. Pelo amor de Deus, a menina, assim, regime desde que ela apareceu lá, era uma menina normal, saudável. Não, ela tinha que emagrecer, a remédio, a mãe junta, aquela pressão. Quer dizer... Poucas crianças se tornam, tipo aquela que namorou o Neymar, que foi o único erro dela, que ela é uma super atriz, Bruna Marquezine. Ah, Bruna Marquezine. É difícil, viu? Ela começa a criança... Criancíssima e ela só melhorou com uma atriz. Eu acho que ela está linda. A Maísa. A Maísa. Imagina, aquela outra menina ótima também. A Maísa tem a outra sempre, que era da SBT também. Que eu acho ela fantástica. É a... Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Larissa Manoela. Nossa, aquela menina boa atriz. Pelo amor de Deus, ela vai virar uma Fernanda Montenegro. E tem uma... Mel também. Mel alguma coisa também, que era pequeno. Mel Maia. Mel Maia. Mel Lisboa é ótimo. Pequenininha. É a pequenininha aqui. Mas a Maísa é excepcional, né? Ela já era uma menina. Era com o Silvio Santos. Era uma estrela também. Momentos... Aí eu gargalhar. Agora, você tem esse anacronismo hoje, que eu acho perigoso, que é de a gente olhar demais. Então, a Xuxa estava falando. A Xuxa... É assim. É fantástico, porque ela não teve medo. Isso que eu gostei muito. Isso eu gostei. Eu digo que é um Globo Repórter estendido, porque ele tem uma formatação muito... Não é que nem, por exemplo, o próprio Caso Evandro, que tem uma narrativa diferente. Mais artístico. Mais artístico. O próprio Flor de Lisboa da Globo Play, eu acho, uma obra-prima como documental. Muito melhor que o da HBO. Agora, eu acho, a Xuxa, um pouquinho Globo Repórter. Não estou desmerecendo que o Globo Repórter é ótimo. Mas eu esperava uma linguagem diferente. Você está até dentro da Globo Play, você encontra coisas com uma linguagem muito legal. Não estou desmerecendo o trabalho de quem fez de maneira nenhuma. Mas eu espero, como estou olhando, como telespectador. Como pessoa que entende um pouco de alguma coisa. Mas... Se você assistir de trás para frente o documentário da Xuxa... Ah, não, não. Ah, igual o disco, né? Ela não está tendo medo de falar dessas coisas. Aliás, eu acho a Xuxa muito mais interessante hoje do que ela traz. Com certeza. Hoje eu queria ser amigo da Xuxa. Ela traz não. Ela é chata, ela é chata. Hoje eu acho que ela vira desbocada, acho ótimo. Acho que ela não tem uma medida de nada. Ela fala mesmo. Ela defende a minha turma toda. Então eu acho melhor ainda, maravilhosa. E eu acho que ela se torna uma mulher interessante. Fala, fala para o Kitor. Você vê que se você vê a morte do demônio de trás para frente vira um filme da Xuxa? Esse daqui? Não, esse não. Fale comigo também. Gente, mas é igual a sua... Ah, é a sua mão? É a mão? É a mão. Ela só vai fazer assim, ó. É. Ela vai fazer assim para você, ó. Para você. Ela vai fazer assim, ó. É. Vai fazer uma cosquinha no seu pé. Ah, eu não sabia que era a mão, amor. Adorei isso daí. Quer me dar? Eu vou levar... Não, tem que devolver para eles depois. Eu vou colocar lá no meu cenário. Pode assinar ela e depois... Está cheio de assinatura. Boa pergunta, hein. Vou perguntar para eles. Ah, não. Acho que é porque eu olhei, né? Ah, é. Coisa do filme mesmo. Já tá. Então, e ela fala uma hora, ela fala assim, tem uma hora que elas vão... A gente estava contando isso hoje para você, né? Elas vão descobrir a nova Paquita. Sim. E eu lembro dessa história. E aí, a Paquita... Muito bom. Mostra como foi a campanha. Daí aparece o cara que é o coreógrafo, está mostrando assim, filas. Eita, meninas, querem ser Paquitas, tá? Putz, era uma loucura. Era meio a loira do Chan, a morena do Chan. Aí ela fala assim, aí o coreógrafo fala assim, nós queremos apenas meninas magras. Aí corta para a Xuxa com duas Paquitas do lado dela, ela fala assim, ah, então a Marlene fez uma pesquisa e as pessoas preferem Paquitas loiras. Então, nós até vamos ver morenas, mas precisa chegar a loira, né? E bonitas, queremos apenas meninas bonitas. Eu falei assim, eu estava com a memória e falei, cacete! E os caras mostram. Ah, eu falei, isso hoje em dia, né? Já estão vendo paixas. Ah, nossa. É, todo mundo é bonita. É a ditadura do não sei o quê. Tem diversidade. Eu virei e falei assim, eu já fiz, eu já falei isso, já virou meme e tal, que eu falei, para você, eu falei, nem toda criança é bonita. Falei, eu não vou mentir. Claro que não, exato. Eu não mito para criança. Eu falo que criança gosta de mim, porque eu não mito para criança. Eu falo, nem toda criança é bonita. Não, tem pai que mostra no bebê, você fala de que planeta ele é, né? E eu falo, e quem não é, quando crescer a gente dá uma arrumada e melhora, né? E quando o pai e mãe chegam para mim e falam assim, meu filho não é lindo, eu não gosto, eu falo, hum, cadê o filho? Nossa, tem umas mães que me mandam assim, toda criança é bonita assim, tá? Eu falo. Nem a pau. Toda criança é bonita. Para mim, não. Eu também não acho. Tem gente que é mais bonita, eu acho que todo mundo da sua beleza é bonito. Tem gente que me chama, tem gente que eu acho lindo, tem gente que eu falo assim, mas não acredito. Mas ele é interessante, tem um jeito interessante, o cabelo é legal, o queixo é bom, o olhar, sei lá, o jeito de andar, quando é bonito não é a formatação só do rosto, uma série de coisas que tem gente que é linda demais e vai falar, meu Deus, deve ser insuportável. Sem sal, sem nenhuma coisa insuportável, não tem nada. O super-homem lá, né, cara? O cara é bonitão, né? Oh, mas aquele super-homem... Ah, aquele cara, gente... Não, ele é Deus. Não, ele é Deus. Não, não, ele é outra enfermaria. Não, ele é outro... É ele, o Capitão América. Não, é ele, Deus. Ah, ele é mais bonito que o Capitão América? Não, eu não me faço escolher um tipo de coisa dessas. Não, eu escolho. Ele é, por enquanto, é o Supra... Não, aí eu vou virar muito... Vou virar, Débora Seco, eu quero todo mundo. Não, vamos com calma aí. Não, mas esse cara... Você acha ele mais bonito que o... Não, gente, ele é o super-homem. Não, fora que ele tem uma coisa... Ele tem uma coisa. Não, ele tem uma coisa. Ah, quando ele faz aquele... Você já viu? Como é que ele faz? É. Ele deve ter visto já. Do super-homem. O super-homem? O super-homem? Ó, tem uma entrevista que tá... Eu nem quero que ele seja gay, cara. Tom Cruise, que eu acho maravilhoso. Não, é bom, porque se ele for, ele não vai me querer, então eu vou me magoar. Ele sendo hétero, eu tenho sempre a fantasia. Gente, aquele sorriso... Se ele fosse gay, ele ia me querer. Não. Entendeu? Mas veja isso. Você sabe que ele é todo, né? Tem uma entrevista que tá aí, ele, o Tom Cruise e tal. E ele fez um filme com o Tom Cruise, um mistério que ele é o vilão. É que ele dá uma... Aí ele tá no banheiro, no banheiro, é, ele dá... Aí o Tom Cruise, faz lá, faz lá. Gozado do Tom Cruise, que eu amo também o Tom Cruise. Tom Cruise, eu sou um fã também. Ah, sim, mas ele super... Mas é berra ganar se existe, tá, vai. Ah, o Tom Cruise. Ah, ele é, ele é, ele é super-herói, tá na vida. Ah, mas aí você... Entra essa velha guarda, eu prefiro o Brad Pitt e ninguém vai me tirar ele. Não, o Brad Pitt também. Mas o lance dele fazer, quando faz aquilo, ah... E o Tom Cruise fala, faz, faz. Como é que você faz? Ele dá... E ele faz, ah, gente, todo mundo... Lá na Warner, em Los Angeles, tem as portas daquele filme que ele fez com a Cameron Dias, que eu não lembro agora o nome do filme, óbvio que eu não vou lembrar. O Tom Cruise. O Tom Cruise, é... É, não lembro o nome. Eu sei, com a Cameron Dias, eu assisti. Você tem as duas portas. É, a porta que ela saía e a porta que ele saía, porque na edição ele parece mais alto que ela. Ah, tem que ser, porque ele é baixinho. Ele tem, então. Tem, se nasce em idade. E ele é casado com a Nicole Kidman. Não, é uma... Foi procurar a mais alta, né? Não, não, mas ele segurava bem, porque ela era sem salto, ela já passava. A gente vai volando... É, por que que a gente chegou... Não, mas ele... Não, de homem bonito, porque esse... Não, mas ele tá falando de homem bonito. Mas você quer falar alguma coisa sobre isso? Você quer se abrir? Não, por que que a gente chegou no cara do super-homem? Assim, eu achava... Você tá achando o áudio? O... Você lembra do Paquita? O primeiro... É que vocês falaram que a Xuxa queria Paquitas bonitas. Será que foi daí o casal? Não, foi daí... Aí eu falei que assim... Tem gente que é bonita, tem gente que não é. Eu falei que a criança é feia, tá? Ah, verdade, verdade, verdade. Tem gente, sorry baby, filho ateu pro nação. Aí, o que acontece? Eu não tenho filho, então melhor ainda. Ninguém vai falar que o meu é feio. E a minha gata, que é minha filha, Odete, eu acho mais linda. Aí, ela corta pra ela no documentário. Ah, tá. Então ela fala sobre... É fantástico. Isso é corajoso de todo mundo. Isso é corajoso do diretor, eu acho que é o Bial, né? Que tá dirigindo. Isso é corajoso dela, porque ela não precisava passar por isso. Ela tem 60 anos, riquíssima, lindíssima. Ela puxou assim, eu não vou falar de mim, não quero voltar aqui. É, voltar nesse assunto. E ela falou, olha, gente, a gente não pode olhar aquele momento como a gente tá olhando hoje. É outra coisa. Mas ela não diz isso, mas você quer entender, dá-se entender o seguinte, é óbvio que eu não faria isso hoje. Claro, eu sou uma outra pessoa. Porque ela... É óbvio que ela não faria hoje, exatamente por ela ter feito que ela não faria de novo, porque ela aprendeu, inclusive. Mas isso aconteceu naquela época. E ela não põe a culpa em ninguém. Ela fala assim, não é que ela falasse, ai, me mandaram falar. Ela fala, isso foi uma coisa que veio de mim, da Marlene, do outro, e do outro a gente fez. Não foi esse. Não foi por isso. Então eu achei muito corajoso. Então o documentário, nesse sentido, bate o anacronismo de frente. E fala... Não adianta a gente falar aqui, não. Eram outros tempos, não se justifica. Não, vai assistir o sítio do Pica-Pau-Mareira com os olhos de hoje? Não. Não, tem que ir embora. Pegar a obra do Monteiro Lobato, ah, mas isso aqui é cocaína. Ah, mas isso aqui é a Tia Anastasia. Ah, gente, pelo amor de Deus. O Chaves. O Chaves mesmo. O Chaves não se sustenta. É gordofobia, é tudo. É sacanagem, é bule pesado, é tudo. O Chaves é uma coisa assim que não vai se... Hoje você não produz o Chaves. Sai de baixo. Esquece. Não tem como. Carco antigo. E não estou te falando que a piada pode ou não pode ser feita. Não estou negociando piada. O que eu estou falando é que, inclusive, ainda bem que a gente melhorou em algumas coisas. Eu acho que realmente coisas que foram do passado, que foram legais naquela época, não precisam existir hoje porque nós melhoramos como seres humanos. Já passamos, nós estamos fazendo naquela época. Entendemos, mudamos. Hoje você não vai ter um vivo gordo lá, que as mulheres tudo daqueles maiores, enfiados... Ou aquilo que tinha no Zorra Total, que o filho era gay e ele... O Zorra Total é o ontem. Só ele não sabe. O Zorra Total é o que falava. Ai, meu filho. É, aí o cara... E o cara falava um bordão. Era um bordão, tipo, eu prefiro morrer, sei lá. Não, como é que era? Inclusive, aquele cara de olho azul, que é moreno, de olho azul, que falava... Eu lembro. É o Paulo Silvino que você estava falando? O Paulo Silvino, é. Falava o quê? Ai, meu filho, ai pai pai? Não, não. Tinha o Dória... Sei lá. Ele tinha o filho, ficava falando do filho, porque o filho... E aí o... Chegava e era uma bichona. Falava, hum, só o filho era bichona. Só o pai que não vê, ou é só... Tem pai que é cego? Tem pai que é cego. Ah, é verdade, lembro. Só que esse é um personagem antigo. Esse é um personagem lá do Vivo Gordo. Ah, revitalizado. Colocado porque é o Paulo Silvino, é isso? Pode ser, pode ser. E aí ele... Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Não, é. Tem duas coisas. O próprio Capitão Gay. Eu acho que mais, assim, o Chico Anísio, eu acho que ele construiu mais personagens eternos. Eu acho que ele era... Inclusive o Paísio. É que ele era tão Chico Anísio, tão inteligente. O Jô também. Mas o Jô, ele tinha uma... Teve uma coisa na infelicidade de pôr muita mulher do biquíni e tal. O Chico Anísio, ele é um... Eu acho que é um dos artistas mais complexos que a gente teve. Em tudo. Como escritor. E como escritor também. Tem os livros deles. O ator. Tudo, ator. O Jô Soares também. Um dos melhores atores do Brasil era o Chico Anísio. É. E aí ele fez... E o Jô tem algum tipo, Capitão Gay. Eu vou te falar. Eu, como gay, lá atrás eu me incomodava com o Capitão Gay. Na década de 80, que eu era gay... Mas com o Paísio, não? Com o Paísio. Não, porque o Paísio não estava tirando sarro. É. O Paísio... O Chico Anísio estava fazendo um personagem que existe. Que existe. O Capitão Gay... Estava tirando sarro de gay, gente. Eu me incomodava. Agora, porque o Beto se incomoda. Não pode. Não, eu simplesmente não via depois. Me irritava. Quando entrava, eu tirava. Não gostava. A mim, me atingia. E eu acho que quando uma piada magoa alguém, ela tem que ser reolhada. Ah, mas não tem que ter... Não é censura. É uma questão de você se sentir bem atacando o outro ou não. Como comediante que você é, você é livre para falar o que você quiser. Eu, como ouvinte, eu posso me sentir agredido. Eu não preciso levantar um cartaz. Eu não preciso fazer uma série de coisas se eu não quiser. Eu posso me levantar e ir embora. Eu posso não comprar mais o seu ingresso. Exatamente. Tinha coisas assim que incomodavam, né? Piadas mesmo. O Chico tem uma coisa. O Chico, a escolinha do professor Raimundo, aquela mulher feia lá, coitado. Meu Deus do céu. Tá com pena, leva pra casa. Não, isso era do Chico Anísio. O Chico Anísio era a escolinha do professor Raimundo. Que era aquela que falava, ah, que só pensava em sério. É que não. É que ela também tava no Chico Cid. É, exato. Mas ele depois ele traz... Era biscoito, biscoito. Ele traz... Tá com pena, leva pra casa. Ele traz aquela personagem pro Escolinha. Pro Escolinha. Ali tinha tudo. Ali tinha a gostosa. Tinha. Que passava de ano. Todos os estereótipos. Nossa, é mesmo. Aquela que ia lá na lousa. Ele era o professor. Ele era o professor tarado. É. Porque quando ele levanta a gostosa, ele virava... É, é. Eu lembro do Calma Cocada, que ele levantava a gravata mesmo. A gravata ele achava engraçado. Os aviões, esses daí eu acho divertidos. Nossa, ela me desce bola. Isso é maravilhoso. São os estereótipos todos. E era, cara, era só de bordão, né? É, o pessoal agora... É só de bordão. Tem, é aquele saca, ele recebe, levanta e corta. É, exatamente. Bem típico. A gente podia fazer um programa só de bordões. Eu preparo você dar o bordão, né? Eles estão fazendo cortes agora, porque o Jô faleceu, né? E tem na internet... Que é um dos aviões mais inteligentes do mundo. Sim, do mundo. Gente, aqueles livros dele são ótimos, tal. Tudo, eu gostava. Mas... A minha entrevista lá foi péssima, mas eu gosto dele. Então, eu gostei muito da sua entrevista com a Gabriela. A minha entrevista no Jô é péssima. A Gabi é incrível. Mas a Gabi, ela tem uma cor... A Gabi... Por quê? Eu acho... Eu acho a Maria Gabriela a melhor entrevista do mundo. Eu tento. A pessoa em quem eu me inspiro é a Maria Gabriela. Porque eu dei entrevista pra ela... Eu assisti. A qualidade de desejo de ela te conhecer é real. É real. Ela tem interesse. Ela quer saber de você. Ela quer que você fale. E eu tento muito... Não imitar, mas me inspirar nela. Ela permite que o entrevistado dela seja a estrela, sendo ela a maior estrela. É. Então, eu acho ela muito... Eu acho que ela faz uma puta falta em tudo. Ela tá com um canal que devia estar continuando. Mas ela devia estar em tudo. Agora, o Jô... Ela é uma celebridade. Pra mim, é uma grande celebridade. O Jô tinha aquela coisa de não deixar, né? Ele não deixava o pessoal falar. Ah, não. Eu fui escada pra ele. Eu fui escada. Só que eu não soube ser escada. Então. Foi um erro meu também. O pessoal faz cortes agora dessas entrevistas e coloca. Então, eu gosto de ver. Porque tem coisas muito legais que eu lembro e tal. Agora, tem coisas muito... Piadas que ele contava que é extremamente sexista. Principalmente com relação às mulheres. Agora a gente vê, né? Mas sempre foram coisas que me incomodaram. Não tinha todo esse conhecimento. Mas eu sempre senti isso, sabe? Eu nunca gostei desse tipo de coisa. Eu sempre fiquei muito próxima dos homens. Sempre. Trabalhando, inclusive. Não tinha mulher. Era só eu. Eu viajava. Até vejo. Falo, gente. Vou pegar essa foto aqui. Tô eu e dez caras. Aí eu pego essa foto. Tô eu e quinze caras. Gente, só tô eu no meio de um bando de homens. E o que acontece? É assim. Quando eu estava lá, que o pessoal tava rindo e tal. Eu tô lá. Começava. Enquanto o papo. Tava legal. Não, tudo bem. Começou o cara a falar alguma coisa? Principalmente puxar pro lado sexual e, sabe? Queria atingir. Claro que o cara tá falando aqui porque eu era a única mulher. Eu simplesmente falei assim, dá licença. Que pra mim já deu. Saía. Eu nunca... Ficou no mesmo tempo. Fiquei. Não gosto. Eu sempre tive essa sensação que aquele negócio me incomodava. Entendi. É, e eu acho que aí ataca. E a maioria das pessoas, as mulheres tão ali falando, gente, como é que esse bando de mulher que tá rindo, ela tá rindo num negócio extremamente pejorativo. Piada de loira, gente. Piada de loira é uma das coisas que é de ontem. É até outro dia, né? É de ontem, é. É verdade. E eu já ouvi de pessoas, ah, mas a sua vida sempre... Cala a boca, Magda. Cala a boca, Magda. É. Não tem hoje. Não tem, não. Não tem. E apresentar uma mulher tão burra assim. E é uma coisa assim, você vê, sai de baixo, você ri com dor. Porque é uma coisa assim, você ri com muita dor. Você faz assim, ai meu Deus, eu não posso rir, eu não posso rir, daí você tá... Eu não posso rir. O quê? Você tá... Eu não vou rir. Você fica assim, ó. Gente, o que ele falava? Eu vi você tá... Não sei, você é que nem no velório. Não. Eu não posso rir, cara. E agora, Rosane, que eu virei a cadeira? É. É uma coisa assim, é uma dor. Você tem uma dor. É assim, mas é duro segurar. Mas ele tem uma análise crítica, porque o Miguel Falabella, que é do cacete. É do cacete. Aquilo, se você olhar o sai de baixo, é uma análise crítica da sociedade. Não é uma atiração de sarro do outro. É quando ele fala, cala a boca, Magda, tem horror de pobre, etc. Essas pessoas existem, gente. Elas só não... Elas só precisam ser ridiculizadas. O que acontece, quando ele comentava o tal da laje, eu vivi isso. Porque eu venho de uma família humilde. Ela viveu isso. Por isso que ele sabe. Eu vivi. O pessoal se juntava. A família. Eram os irmãos e tal. Os irmãos da minha mãe. O pessoal construía a cadeira. E no dia de encher a laje, era... Então, vem, que a gente vai fazer um almoço. Quando ele contava isso, eu falava, gente... Puxadinho, né? Mas hoje é o dia de encher a laje. E é bem isso. Se você for em qualquer lugar dos bairros de periferia, tem isso. Gente, hoje a gente vai... Oh, vamos ajudar o cara que nós vamos encher a laje. É bem isso. É bem isso. Então, uma série de coisas que ele falava. E quando ele descreve festa de criança... Ai, gente... Não, é óbvio. Eu não posso ver o olho de sogra. Putz, eu vou até ver, cara, porque eu não lembro, velho. É assim. É antropofágico, praticamente. Não é antropofágico. Como é que é aquela matéria que eu amava na PUC? Que é quando você estuda as outras. Antropologia. É antropológico. É antropológico. É fantástico. Antropofágico é... Antropofágico é antropofágico. Você vive como eu, por exemplo. Aquilo era muito próximo de mim. Porque era aquilo. Entendeu? Eu já fui, assim, em festa, não sei o que. O cara daqui a pouco pega o bolinho e taca na cara do outro. Eu falava... Meu Deus, eu vou sair daqui. Mas eu vi isso. Carne louca. Gente, meu marido ama e eu amo carne louca. E o Aru em aniversário dele. A minha mãe faz carne louca. A minha mãe faz carne louca, hein. A doida da carne louca. A próxima vez que vier atrás, pra nós aí. Imagina a gente comer carne louca aqui, que bom. Um pãozinho é bom. O Aru, meu marido, no aniversário dele, ele sempre deixa um panelão de carne louca. Ele faz bem com um pãozinho pequeno cortado. Cortado. Cara, tu pode ter o que ser... Aquilo acaba. Claro que acaba. É muito demais. Porque, assim, todo mundo gosta. Todo mundo tem... É saudade, né? Quando eu vejo aqueles bolos de papel alumínio, que era a frustração de toda criança. É. Quando nos anos 80... Abriu um negócio de zoologinho. Ah, não. Hoje eu amo. É isso mesmo. Fazia um bolo, você olha assim e falava... Nossa, que bolo. Até abria tanto, tirava uns negócios de todo mundo. Coitado. E a criança... Eu tenho a receita desse bolo, hein. É maravilhoso. De uma toalha molhada. De uma toalha molhada. Porque ele é molhada. A toalha molhada, né? E as crianças ficavam... E aquele bolo de coco sempre ficavam... É assim. E o aniversário, a gente tava sempre assim, né? Porque no dia seguinte, vai todo mundo falar... É, exatamente. Eu vou levar pra minha mãe. A mãe adorava. Hoje eu entendo. Uma delícia aquilo, gente. É um bolo gelado. Não, mas a criança quer aquele bolo que você corta. Ele quer o bolo, quer passar o dedo no chantilly. Chocolate, com aquelas raspas em cima, né? Aquela serenja feita de... Que depois foi descobrir que era feita de chuchu, né? Aquela serenja, por isso que eu nunca gostei. Eu gostava. Entendeu? E não tem problema nenhum. É isso que as pessoas parecem que, sabe? Falam de uma maneira que não. Isso aqui é a vida. Até crime. Até crime você precisa... Você não pode ser anacrônico para entender o crime. É claro. Exatamente. Porque são movimentos que mudam. Por exemplo, quando você estuda os anos 70 criminalmente falando, até os 60 e pouco, há um nível de feminicídio que tava acontecendo, que vem, que culmina com a angeladiniz muito forte. Sim. E aquilo foi importantíssimo. Porque eu acompanhei, eu era garoto e acompanhei. E fiquei assim, muito indignada. Porque no primeiro, ele foi absolvido. E veio com aquela defesa. O Doc Street. É como defesa da honra. Porque ela, inclusive, ela se relacionava com outras mulheres. Que depravada que ela fez. É, então, como uma depravada, merece um tiro na cara. Merece um tiro na cara. E por conta da Angela Diniz, quando o Doc Street, que é liberado por legítima defesa da honra, algo que nunca existiu no nosso... A mulherada, eu me lembro, teve um movimento. Não, foi uma primavera feminista importantíssima. E eu era garoto. Eu falei assim, tem que acabar com isso. Tava pensando em trabalhar com isso. Tem um podcast chamado Praia dos Ossos. Sim. Que é da Branca. É... Não, eu adoro ver a obra a primação. Ela rompeu com tudo. Antes do Doc Street. Porque ela tinha aquela vida. Ela era dondó. Branca Viana. É o Branca Viana, o nome que fez o podcast do Praia dos Ossos. A Angela Diniz, que era a Pantera de Minas, né? E ela tava com um biquíni de Pantera, né? Com um biquíni de Pantera. Aquela cara, eu lembro bem da carinha dela. Ah, que não deixava ela linda. Ela saia nas revistas. Leva de manchete. E ela não era uma mulher feminista, não, viu? Não. Ela era racista. Ela era homofóbica. É. Mas ela... Mas ela era libertária. É, porque ela andou também. Ela fazia o que ela queria. Ela tinha umas coisas... Exato. E ela já vinha, né? Ela já tinha largado o casamento dos sonhos que era... Casou com 17 anos. Ela era meio idofracão. Ainda mais em Minas. Porque ela casa em Minas, né? Exato. Ela tinha que... Aquilo foi o casamento, aquela coisa dela. Ela já rompeu, separou. Já virou uma mulher separada, né? Que não podia nem ser divorciada. Desquitada, né? Desquitada. É, desquitada. Porque o divórcio é 80, né? Ah, sem relacionar com o outro. Ela chegou no DOCA. E acho que não tava... Com o Ibcena. Como é que aquele que era o colunista? Ibrahim Swede. Ibrahim Swede. Ela foi mulher do Ibrahim Swede. Ela conhece o Dock Street na casa da mulher do Dock Street, da irmã do Chiquinho Scarpa. Ele era um bonitão. E ela... E a Ângela, todo mundo falou assim, das amigas, ela falava assim, pra mim seu marido tem saia, não se preocupa. E ela gostava de pegar muitos homens. E ela conhece o Dock Street, que era casado com a Angelita, se eu não me engano, Scarpa, com quem tem filhos e tudo mais. E parece que ela já dá pro cara, nesse dia do aniversário, no lavabo. E ela ainda dorme na casa dela. Exatamente, no lavabo. Ela dorme na casa do cara. E imagina, gente, também, né? Eu sou da idade morta, né? Pô, mulher casada é uma coisinha. E ela, com o marido, com o marido, o Brian Swede. E ela... Sendo que ela já tinha um processo lá atrás de uma morte de um homem negro, que era um caseiro. Pelo jeito, ela e o amante dela iam fazer um disfressor qualquer ali, deu errado, ele mata o cara, e ela diz que foi ela e tal. Ela tinha sequestrado a filha pro Rio de Janeiro, que ela tinha umas coisas meio criminosas, assim. Ela gostava de jogar ali, não. E aí ela pega o Dock Street e fica a coisa, mas fica seis meses. O Dock Street sai, muda pro Rio de Janeiro, pra casa dela. É, ele ficou assim. Tarado nela. Ele ficou tarado nela, realmente. E ela vai pras praias dos ossos, ela muda pra Búzios na praia dos ossos, ela separa dele. E ele não aguenta. Aquilo é bem feminicídio, né? Ah, bem. Ele não aguenta. É a mesma coisa que aquela cantora, que agora faleceu a irmã, infelizmente, que é uma excelente jornalista. Ah, Gramont, a Eliane de Gramont. Exatamente. Aquilo acho que foi o Moraes que atendeu. Da Eliane de Gramont, foi você que atendeu, chefe? O Lindomar Gatilho. Ah, do Lindomar Gatilho, que tirou nela. Então você tinha um movimento. E a Angela Diniz, que leva um tiro na cara, porque parece que ela virou e falou isso que você falou. Ela chegou pra ela e falou assim, escuta o seguinte, você quer ficar comigo? Então assim, você vai me dividir com quem eu quiser. É. Com homem e mulher, tá? Porque ela também gostava de uma mulher. Então assim, é com quem eu quiser. E ele fala, não, você é minha. Eu falo, não, comigo você não vai ficar assim, eu não quero ficar com você, eu não sou monogâmica. E ele fala, não, ele pega uma arma e fala, é, se não vai ficar comigo, não vai ficar comigo. Ele tira na cara. Exatamente. Que é bem... E vai embora. E ele é inocentado por legítima defesa da honra. Nossa, senhor povo. Essa primavera feminista foi importantíssima. Naquela época, a senhora garota acompanhei muito a foto. Mas ele vai preso depois. E teve o segundo. É, refeito. Mas só que até eles terem o segundo julgamento, os homens começam a matar as mulheres que pensam em se separar deles. Principalmente em Minas Gerais. Uma defesa da honra. Uma pessoa picha no... Quem ama não mata. Isso. E esse vira o nome do movimento feminista. Quem ama não mata. Quem ama não mata. E aí, tem inclusive uma ministra... A Globo, inclusive, vai pegando uma ótima carona nesse movimento. A mulher faz primeiro o Malu Mulher. Malu Mulher. Com... Fazendo uma... Regina Duarte. Separada do Denis Carvalho. E bate nela com a Najara Tureta de pijama. De pijama. Eu nunca vou esquecer dessa série. Nossa, a Regina Duarte... Gente, essa série... Mas isso foi marcante. Foi uma série importante. Não uma garota. Só que eu vou te falar... Puta, personagem chato. Você viu já o primeiro episódio? Primeiro episódio, uma coisa... Você falou assim... Gente, mas isso é uma mulher chata. O cara chega do trabalho e ela tá com uma cacetada assim de papel. Ela fala... Já que você não me ouve, eu escrevi pra você tudo o que eu preciso. Ele fala... Tô cansado. Vamos fazer o seguinte... Não tô falando que tá certo, gente. Mas é que é engraçado. Ela é meio chatinha mesmo. Ela é bem chata. Mas não precisa bater, né? Aí ela fala assim... Vai embora. Ele fala... Tá bom. Eu vou ler... Mas prepara um uísque pra gente tomar junto. Porque era muito anos 70... Todo mundo tinha um balde com gelo. Ela fala assim... Ele fala assim... Prepara um uísque pra gente... Eu vou tomar um banho. Prepara um uísque que a gente toma. O cara não vai lá. Meus papéis. Ele fala... Eu só vou tomar banho. Eu só tô cansado. Ele vai tomar banho e sai. E ele sai de toalha. Ela fala assim... Vamos tomar um uísque. Eu quero fazer... Meus papéis. Ele fala assim... Eu não vou ler isso. Joga pela janela. E tem um lance... Gente... Separa. Tem um recordar a viver. Um recordar a viver, mas depois separa. É muito bom porque é... Mas eu assistia, viu? Mas é uma coisa muito boa. Remember my member. Mas gente, começa a série assim, né? Vou voltar pro... Ela fala assim... Tem assim... Na agenda dela. Dando um zoom. Bem assim. Porque a câmera dava um zoom junto com a... É um zoom assim. Comprar flores. É... Pagar boleto. Viver a vida. Daí tem assim... Falar tudo. Daí ela vai dando ok. 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 No falar tudo. Ela pega e risca assim. Falar tudo. Como é que você marca na agenda que você tem que falar tudo com a vida? É maravilhoso. Gente... É pra pegar esse primeiro episódio? Dá pra decupar. Você fala assim... Gente... É pra gargalhar. Porque é muito, muito bom. Mas é uma aluna mulher que é importantíssimo. A TV é mulher. E ela vai trabalhando. Ela separa. Separa. Porque muda até a música. No começo é começar de novo. E depois muda pra aquela outra música que eu esqueci. Daí eles mudam porque é uma... É um novo tempo. Não, não, não. Apesar dos caminhos. É uma outra que ela fala que ela tem fome de viver. A música é muito... E ela fala que ela tem fome de viver. E ela vai trabalhar. Parece que ela é o quê? Jornalista? É alguma coisa. É jornalista. Ela vai virar jornalista. Ela vai começar a trabalhar. Porque até então eu não tô dando de casa. Ela põe aquela bolsa, tira a cola. É típica dos... De jeans. É. Muita samambai. Todo jornalista usava aquela bolsa. Gente, como a Globo era boa, né? Tinha Amizade Colorida. Nossa, Amizade Colorida, Bárbara. Tinha aquela outra série com... Tinha Ciranda, Cirandinha. Ciranda, Cirandinha. O que era aquilo, gente? Eu me lembro da... Eu era muito criança. Aí você... Então, mas daí tem Malu Mulher. Aí você tem o TV Mulher. TV Mulher, Bárbara, que eu assistia. Com a Madreira Gabriela. Com a Madreira Gabriela. Com a Marta Suplicy. Enfio. Com o Clodovil. Era o Clodovil, o Enfio. O Clodovil, depois o Ney Galvão. É. Aí tem o Ney Galvão. Tem o Ney Galvão e tem o outro, que é o Ney também Galvão. Esqueci. Puta que pariu. Que elenco. Que elenco. Muito bom. Dirigido pelo... Que dirigiu o Balão Mágico. Vou me lembrar agora que eu amo ele. Perdão, esqueci seu nome. Ele tá vivo ainda? Tá, ele sabe quanto eu adoro ele. Newton Travesso. Puta que pariu. Newton Travesso. Já trouxe ele aqui? Não, eu quero trazer. Tem que trazer o Newton Travesso aqui. Ele tá bem de idade. Porque ele é a memória... Esse cara dirigiu. Elis Regina e Jair Rodrigues. Deixa eu anotar aqui, porque eu já tinha pensado... Ele dirigiu... Newton Travesso. Exatamente. Eu acho que ele dirigiu o Se Bobear, Jovem Guarda. Ele dirigiu Turma do Balão Mágico. Ele dirigiu TV Mulher. Ele que faz com a Rita Lee... A Rita Lee fazer Cojo Rosa Choque. É? A música. É a música. Ele tem histórias da TV. Ele que fez as novelas do SBT quando a novela volta. O filho dele é um puta diretor na Globo, Marcelo Travesso também. Esse é um puta, puta, puta diretor. Ele tem uma memória fantástica. É um gentleman. É um homem. De uma elegância. De um... Que... Todo mundo da velha guarda fala. Era a única pessoa que não gritava. É um homem educadíssimo. Eu acho boníssimo. É uma figura bem interessante. Quem? O Boninho. O Boninho, ele é como é controverso. Boninho, não. O pai, né? O Boninho. É o Boninho. É uma estrutura... Não o Boninho, desculpa. É o pai. O Boninho é a criatividade do mundo. O Boninho é... O Boninho, o pai. Aquilo assim. E ele é um cara que fala de gastronomia. Não, de tudo. E ele tem história. Ele tem estofre. Ele tem tudo. Ele que criou o Boninho, criou... Vargue, Vargue, Vargue. Cruzeiro, Cruzeiro. Porque ele era da publicidade antes. Aí faz TV Mulher. Aí eles fazem Quem Ama Não Mata. Quem Ama Não Mata. Foi uma enxurrada boa. Tinha os preços especiais das mulheres de música. Foi um momento muito importante da mulher. 80, aquele Mulheres. Você lembra aquele programa? Mulheres, 80. Com a Gal, com a Betânia, com a Marina Lima. Nossa, que a Elis teve aquela espetacular apresentação. Acho que é o Daniel, filho do diretor. Que conseguiu tirar dela quando ela canta Atrás da Porta. Gente, porque o pessoal fala... Ai, Elis também. Nos olhos meus. Gente, esse Chico Buarque também. Dá licença. Aí, esse movimento foi importante para a gente começar a colocar um não ao feminicídio que estava existindo. Porque esses homens que estavam matando, estavam matando em nome da legítima defesa da honra. Que a Angela Diniz tinha passado como uma puta vulgar. E mesmo se fosse, não tem direito ninguém de matar. E o Dark Street, como é macho. Não pode, não pode. Ele tinha uma defesa da honra. E essa primavera feminista importantíssima que faz ele ser rejulgado e preso. Entendi. Por 15 anos depois assim. Se não, ele sairia livre. Sairia livre. E muitos outros. Porque você começa a ter... E muitos outros que na esteira vem... Todo mundo saiu a condenação. Uma bola de neve. Uma bola de neve. Exato. Quem impede são as mulheres. Entendi. Porque a própria Angela Diniz, que negava o feminismo, ela era feminista no seu jeito de ser. Porque ela exigia que ela tivesse a vida dela. Mas ela não era uma mulher que brigava pelas mulheres. Muito pelo contrário. Negava o marido de todo mundo. Ela não era uma mulher... Ela era racista. Ela era homofóbica. Homofóbica assim. Nem posso dizer tanto. Mas assim, ela era meio homofóbica. Ela era muito... Muito rica. Ah, sabe? Aquela soberba. Ela não era simpática. Ela não era uma mulher simpática. Mas a morte dela teve uma função importantíssima para que hoje a gente tenha a lei do feminicídio. A lei do feminicídio é interligado lá de trás. E eu vivi muito isso. Foi uma época de adolescência que eu vivi tudo isso, né? Nossa, como a Globo tinha umas coisas legais. Era uma nação limitada. Ah, é a nação ilimitada. Quando você vai ter hoje a nação ilimitada. Imagina, a Zelda... A Zelda com o Gilba era um trizal. Era um trizal. E o moleque era adotado. O menino de rua que eles pegaram para colocar. O menino pegaram que era bacana. Eles dormiam em cima, o menino embaixo. Os três transavam em cima e o menino ficava. Era bacana. Comava maconha o dia inteiro. É, muito legal. Gente, como era bom aquilo. Quando aquela história do chefe, que ela tinha fumado... O meu chefe tá uma pilha hoje. Virava o chefe, tava uma pilha, precisava de pilha. Era o Milani. Era o cara ótimo. Era a voz do Magnum. É. Ele que do... É verdade. Ele fazia a voz do Magnum. O Magnum. Gente, Magnum também. E era boa. Aquilo era tão moderno. Não, era de TV pirata. Extremamente moderno. Imagina TV pirata, gente. A gente não pode ter hoje isso. Não, não dá. E era ótimo. A Cláudia Raia, como a presa Sapata. Sapata. E ela é grande. Gente, aquilo... Cláudia Raia é ótima. Ela é ótima. É, ela é sapata mesmo, né? O Guilherme Caran, o Diego Vilela, o Neila Torraca, o Marco Nannini. Marco Nannini tava na boca. Aquela menina... Não é. O Nannini tava na boca. Ela também trabalhou muito com aquela atriz. Depois ela deu uma... Acho que é Cristiane Pereira, alguma coisa. Cristiane Pereira. Ela é absolutamente incrível. Ela fez a Saricando, lembra? Que ela era filha. A Fedora. A Fedora. Então, coisa, gente. Você vai ver isso. Era década de 80. 80 foi muito moderna. Foi muito moderna. Tava mudando muita coisa, né? Gente, a Xuxa aparece na entrada. Com maiô de lantejoula dourada. Você falando de... Cheio de criança do lado. E assim, né? Cavadão, né? Aquele... O que você quer falar, criança? E você? Ela já virava as costas pra ter umas coisas ótimas, né? Que ela mostra lá. Não, não, para, para. Como é que é o programa que ela apresentava? Na manchete, tirando a criança? Sei lá. Comandos da criança? Eu assisti alguns episódios. Aquilo é pior ainda, né? É o famoso Senta lá, Cláudia. Aquela tia ninguém. Ah, Senta lá, Cláudia. Ah, Senta lá, Cláudia. Eu fico mais... Ela falou, meu, fio! Ela falou, meu, fio! Para de cruzar, meu, fio! Para! Olha, eu não vou me responsabilizar, hein? Não, era bem... Vocês vão se machucar no meu... Como você não vai se responsabilizar? Você é o único adulto também. Não, mas as crianças... Como assim? O que ela fazia? Sabe o que ela gosta? Que é a verdade? Ela fala com a criança da mesma idade. Ela fala na mesma idade, exato. Olha, meu, fio, para. Não, ele no meio do nada, lá na manchete, ela pegava e abria um espacato. E as crianças ficavam tudo assim. Ela no meio, assim. Gente, a pobreza é do cenário. Ao cenário era um... Parece festa infantil. É, parece festa infantil de... De salão de festas. De salão de festas, é. Feito pela avó e pela tia. Bem aquelas... É de uma tristeza. Não, na manchete. Não, era triste. É de uma tristeza. Não, na Globo foi aquela coisa. Aí ela desce de... Mas ela também fazia isso. O que é que você falou, menino? Ah, você, vem aqui. Largava a criança e a criança, assim, ficava assim, né? Mas isso que é fantástico. Ótimo. Isso eu gosto, né? Chamava de gordinha, né? Gordinha, sim. Não, 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 não. Tirava a menina, a menina queria dançar, empurrava a menina, apurrava a honra. Ai, cara, que época maravilhosa. Não, não. Os anos 80... No dia que ela levou indígenas... As roupas eram caponermas, mas era ótimo. Não, é que ela levou indígenas pra comemorar o Dia do Índio. E um monte de gente fantasiada de índios e indígenas. E os caras lá... E o pessoal completamente deslocado ali. Os caras estavam assim e não sabiam o que que era. E as paquitas fantasiadas... É, e as paquitas fantasiadas de índio, aquelas coisas assim. O que a gente fazia? Isso na escola. Aí tá uma sacanagem. Mas não era nada, assim, pejorativo. A gente tinha que comemorar o Dia do Índio. Porque ela fez música do índio. Olha só, ela comemorava o Dia do Índio. Mas nós comemorávamos. Isso já era legal. Porque muita gente fala, ah, que índio, comemorar o dia do índio. E outra coisa, a gente tinha que saber qual é... Como que chama a casa do índio? Ah, é Oca. É o Pajé. É o Taba. Não sei o que era o conjunto. Sabe o que é Taba? Taba é o conjunto, né? É a mãe dos Tabitins. Ah, dos Tabitins. Não, mas a Taba é o conjunto das obras. Mas peraí, eu na escola... E minha escola era super progressista. Não progressista, gente, dessa coisa de política. É progressismo de forma de estudar. De pensamento. De pensamento, outra história. De um coletivo. Ninguém aqui, ah, é de esquerda. Não sou de nada. E aí ela... Lá eu estudei que o índio não foi escravizado porque ele era preguiçoso. E eu estudava... Em anos 80 a gente estudava isso. É, estudava isso. Que não deu certo. É loucura. Isso não lembro. Não, mas era um absurdo. Era a prova. Por que que os índios... Por que que foram melhores os negros do que os índios? Não eram nem escravizados, né, gente? Se falava escravos, não escravizados. A gente que, claramente, a gente vai readaptando a nossa vida. Às vezes eu erro porque eu tô tentando me atualizar. Mas às vezes a gente não consegue aprender do escravizado e ter uma lógica. Então, a partir de uma que tem uma lógica, eu adapto a minha vida e sigo ela. Então, você respondia na prova. Por que os negros eram melhores como escravizados do que os índios? Porque os índios eram preguiçosos. E os negros eram mais fáceis de serem... Era uma coisa assim... Era um jeito de você aprender na escola que, na verdade, você estava sendo conduzido para o racismo. E conduzido para o indianismo, vamos dizer assim. É uma coisa de você... Porque o racismo... Já se supunha, então, que o negro, ele era uma pessoa fácil de você manipular. Fácil de ser escravizado. Porque ele não tinha uma vontade. Ele aceita. O índio é preguiçoso. O índio é preguiçoso. Você assistiu um filme nacional que se chama Desmundo? Não. Então, assista. É bom. Com o Osmar Prado. Mostra, assim, o ano é 1500 e qualquer coisa. Aqueles primeiros portugueses que chegaram aqui. E a história dos indígenas. Era um absurdo. Era um absurdo. Eles separavam as crianças dos indígenas. Punham um negócio no pescoço. Um do lado do outro. Eles ficavam carregando aquele... Os escravos? Os indígenas. Não. Os escravizados? Os escravizados. Nem os negros estavam aqui. Nem os negros. Gente, aquilo é cruel. Inclusive, eles falam... Tem até legenda. Porque eles usam... O idioma. O idioma, que é uma mistura. Era o português com o espanhol. Eles falavam animalha. Umas coisas... Eles chamavam os índios... Não eram indígenas. Eram negros. Chamavam os indígenas de negros. É. Tem que ter... É importante entender até essa dívida histórica real mesmo. E entra, inclusive, a história do judeu, que era o novo cristão. Sim. Então, ele tinha que pôr um outro nome... Pereira, Oliveira, minha família tem escravos. Exatamente. Mas eles mostram bem isso. O cara tinha que esconder... E eles escondiam aqueles símbolos. A novela Chica da Silva, que é brilhante, do Valsir Carrasco... Nossa, só... Chica da Silva, com aquela menina. Uma das novelas. Eu acho que é top 3 das minhas... Eu acho que vale tudo. Qual a menina é essa aqui? A Thaís. Eu amo minha amiga. Adoro a Thaís. Faz tempo que a gente não se vê, mas eu adoro a Thaís. Eu sei que ela gosta muito de mim também. Que a gente foi muito próximo na época da Thaís Araújo. A gente faz a vida, às vezes afasta, mas a gente se gosta. E é uma excelente atriz. A Thaís é uma que está numa evolução de atriz, sempre fantástica. E ela fez muito bem a Chica da Silva. E o Chica da Silva tem a família judia que chega... Que tem que esconder os símbolos. E tem que esconder tudo. A novela Chica da Silva é muito, muito boa. Ela mostra toda essa parte de... Eu assisti a novela e assisti o filme que foi com a Zezé Mota. Ah, mas a novela é melhor. É, mas a novela é melhor. Não, já foi uma outra época, né? Até porque você tem mais tempo pra contar uma história. Exato. Então você tem melhores personagens. Muito, muito, muito. Mas assista esse filme, Desmundo. Excelente. Desmundo. Desmundo com Osmar Prado. Eu já vi isso, eu já vi o que é, mas eu não vi. Gente, com aquela menina que Spaladore... Como é que é? Simone Spaladore. Como Simone? Gente. Agora, quem sabe o papel da mãe dele, eu não sei quem é. É uma senhora. Gente, aquilo é... Te dá uma angústia. E o rapaz é um ator aí que tá direto. Eu esqueci o nome dele agora. Ele que faz o judeu, que ela acaba se apaixonando por ele. Claro, porque a menina, ela é tirada. Ele precisava casar. Porque tava ele, a mãe, e tinha os indígenas aqui. Tinha mais ninguém. Tinha poucos portugueses naquela época. Mas foi bem assim, no começo mesmo. E aí, o que eles faziam? Pegavam meninas que eram órfãos, que estavam dentro de... E foram criadas em conventos. E traziam pro Brasil pra casar com esses indivíduos. O cara era um cavalo, né? Nossa. Não, naquela época, o cara verdadeiramente era um cavalo, né? E ela, uma moça que foi criada, né? E aprendeu a ler, escreveu. O cara não sabia nada. Aquele tipo que pegou a mãe. E ela começou a estranhar, porque ele tinha uma irmã que ela tinha síndrome de Down. E ela olhava aquele comportamento da mãe com o filho. Ele já era um cara de mais velho, que era o Osmar Prado. Ela era jovem, né? E aí acaba até percebendo que os dois ali tinham um incesto. Um incesto aconteceu. E aquela criança aqui, é dele com a mãe. Porque não tinha. Não tinha mulher. Olha que situação. E ela percebe isso. Ela vê o sofrimento da menina. Aquela situação, o comportamento da mãe, né? Com o filho. E ela ali no meio. Gente, é assim, um filme que você fica... Vou ver, vou ver. Era uma época que, graças a Deus, eu acho que... Desmundo, João. Desmundo. É, muito bom. Anos 80. Não é Desmundo, mas o resto. Dupla. Poderíamos ficar aqui a noite inteira, pelo que eu percebi. Poderíamos. É que enquanto tiver vindo... Não tá falando de novela. Nossa, mas meia-noite já. Você vê? Eu tô falando aqui. O Paquito deu duas cochiladas lá. Fiquei preocupado com ele. Paquito. Você é doer meu, Paquito? Tá tão chato assim. Não, não. Tô brincando. Tô brincando. Ô, Paquito. Ajuda nós aí. Dá uma lida nos comentários. Alguma coisa ficou pra trás e vamos caminhando pro final. Eu ainda falei pra Rosane. Rosane, não tem muito o que falar. Eu já fui quatro horas. Sempre tem. Depois cinco horas. Você foi duas vezes cinco horas. Vai dar duas horas. Se a gente vier dez vezes aqui, vai ter como... E eu ainda me encontro com ele toda semana. Então. A nossa live acaba virando um papo também. No meio da uma vez que veio do caso de não sei de quem, a gente tá lá conversando e falando de memórias, etc. Sempre tem no negócio de estímulo, né, Beto? É bom, é bom. O que o pessoal comentou e falou aí? Tem uma que eu tô muito curioso aqui, que é a Jéssica Popó, que ela mandou um beijo aqui pro Beto. Ela mandou o bolo pra gente com 500 mil inscritos. A gente chegou a... Manda o bolo pra gente também. Não, já chegamos aqui. Se eu mandasse o beijo dela pro Beto, ela ia mandar uma pizza. Olha, ela compra as pessoas. Ela compra. Ela que mandou o bolo. Ela tava falando da história do Baiacu aqui, perguntando que... Sim. Do veneno, né? Ah, veneno do Baiacu. É do caso que nós comentamos do rapaz lá, que disse que também usava veneno pra matar. Mas é conversa dele. Esse é conversa? Primeiro que ele nem é serial killer. Ele falou que matou 14, etc. Ele não tem nada assim de serial killer. Ele me parece bem homofóbico. E ele mata e rouba as pessoas. Ele já aproveita. E ele... Essa é a história do peixe. Eu não acredito que ele vá conseguir um veneno de Baiacu. Porque ele falou assim... Eu também matei... Eu falei, como é que você matou? Com faca? Porque ele mata com faca, né? As três pessoas que perguntaram, ele matou com faca. 14 facadas, aquelas coisas dele. Isso é real ou ele tem... É real, acabou. Isso é real. É um cara que matou agora que acabou de ser descoberto. E interessante... E São Bernardo, né? São Bernardo e São André, né? E um rapaz super bonitão, viu? Nossa, lindo. Alto, bonito, moreno. Aquele negócio é moreno, alto, bonito, sensual. É bem ele, moreno. Nós voltamos para os anos 80. É, talvez eu seja a solução do seu problema. Carinhoso. Bom nível social. O meu marido adora. Ele fala, eu tenho certeza que esse cara mora no Leblon. Na Dias Ferreira, na Dias Ferreira não, na Delfim Moreira. Ele tá falido, mas ele mora ali e ele tem que trabalhar porque a mãe mandou. Mas ele não vai trabalhar, então ele vai ser garoto do programa. Ele é todo sarado. Amante profissional. E ele atende. Ele fala, alô? Alô? Aqui é o amante profissional. Eu amo essa música. Eu te ouvi no repeat. Não é o... Que grupo que era esse? Ai, não lembro. Ai, aquela turma era muito boa. Amante profissional. Vou ver aqui. Essa música é absolutamente fantástica. Eles, depois, um deles, ele até apresentou um programa que ele chamava Bem Brasil, que era ótimo, que eu ia na USP assistir. Não, a gente tá confundindo com o premeditando o Breck, você acha que é? Será que é o premeditando o Breck, você acha que é? Será que é o premeditando o Breck, você acha que é? Não, não é do premeditando. Não, não é do premeditando. Aí é daqueles grupos, tipo sim, o Blau Blau, Metrô, aqueles... Doutor Silvana. Aqueles grupos... Vem aqui, qual que você acha que é? Peraí, como é que é? Ai, eu não sei. É daqueles grupos... É uma doce, eu adorava. É uma doce, eu adorava. Gente, que é das anos 80, muito... Eu fui dar, mamãe. Lembra essa música? Eu fui dar, mamãe. Ele tinha, sabe? Não, essa é de outra. Ah, não é deles? Não, eu fui dar, mamãe. 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 Trabalhar com o patrão. Mas eu fui dar, mamãe. É isso mesmo. Só que eu gostava muito assim, Blau Blau. Eu achava chata a música. É, muito chatinho, né? Blau Blau. Ela ia na Xuxa direto. Ela não me quer. Ele ia direto na Xuxa, porque ele era bonitinho. É, na Xuxa também. Direto. Ela adorava o carinha lá. Eu acho que ele até apareceu outro dia. Não sei onde. Metrô eu amava. O Metrô tinha umas músicas boas também. Mas eu gostava do Fremet e Tanto Breck. Era ótimo. E tinha o vinil, como é que era? O que tinha o vinil do Magazine? Ótimo, Magazine. Eu sou boy. Eu sou boy. Aquilo é ótimo. O traje é rigor. Você tinha... Ah, o traje é rigor. E cada grupo tinha um DNA. Isso que era legal. É, o traje é rigor. Maravilhoso. Mas, Rosângela, a gente tava falando o quê? A gente começa aí, por outro lado. Peraí, o que é que a gente tava falando? Era da... Do Baiacu. Do Baiacu. E o cara, quando ele foi preso lá no depoimento, ele veio, não. Aí ele já falou que tinha matado 11. Aí quando chegou a imprensa, ele matou 14. E a delegada conversando com ele, falou, tá bom, você mata a faca? Não, algumas vezes eu uso veneno de peixe. Baiacu. Aí que veneno de peixe? É o Baiacu, né? Mas isso é dificílimo. O cara precisa ser um especialista pra ter acesso a isso. Não, e outra, pra você ter o peixe, cortar corretamente. Porque esse peixe, o Baiacu, eles servem. Só que tem que ser um cara especialíssimo pra limpar esse peixe e servir. Você paga uma nota pra comer isso. Senão você morre mesmo, né? Mas é bobeira dele. Eu nunca vou experimentar esse peixe. Também não. Pra que correr esse risco? Maniçoba você já comeu? Ah, maniçoba já. Não sei. Maniçoba tem que cozinhar sete dias, senão você morre. Sete dias. Então eu não comi. Todas as coisas assim, eu falo, não quero. Mas você imagina que precisaram morrer pelo menos seis pessoas pra eles chegarem... Pelo menos seis pessoas morreram e falaram, vamos cozinhar mais um dia? Vamos cozinhar mais um dia. Cozinharam um, o cara morreu. Vamos lá. Mais um dia. Mais um dia. Morreu. Exato. Mais um dia. Um sexto, mais um dia. Será que a pessoa sabe que são sete dias? Exatamente. E é a mandioca braba. Eles pegam a mandioca braba. Eu não quero nada disso. Não, que vem dos indígenas, que eles fazem o curare, né? Eu acho que é disso. Sei lá. Sei que é lá da... Da flecha. Lá de Belém. Da flecha. Era o curare que é feito... É de Belém mesmo. É mesmo, né? É a maniçoba. Eu não gosto muito, porque ele é uma feijoada que vai tudo lá. Eu também não curti muito, não. Só que eles usam a folha. Eu também não curti. É a folha, mas tem que ser sete dias. Você tem que ser corajoso. Eu tenho medo dessas coisas. Eu também. E o peixe, esse baiacu... Eu acho que vai ser essa mão. Chegar assim no restaurante e falar assim... Foram sete dias mesmo? Come aqui antes. Como é que eu sei? É. Não, aparece essa mão aí. Eu não quero nada. Eu, hein? É isso, Paquito? É, então é isso a história do... Um beijo pra Jéssica Popoff. Então um beijo pra Jéssica... Não manda pizza, não. Manda bola. Não, e a Jéssica acabou de se curar de um câncer lá no Canadá. Ela vem no Brasil. Ela vem lá pra conhecer. Ela tá no canal desde o comecinho. Puxa, que legal. E a gente vai conhecendo as pessoas. Ela tá no Canadá, não é? Tá no Canadá? É no Canadá, mas ela vem pra conhecer. Mas isso que é legal, né, Beto? Tem um pessoal que tem uma relação com a gente meio de família, né? Aliás, você não vai convidar fã pra... Porque sabe que a gente abre o estúdio pra receber as pessoas, né? Eu estou com a agenda até fevereiro. Mas como você sabe se a pessoa não é louca? Aí é com a produção. Aí é com a produção. E aí eu falo assim, as pessoas... Ah, gente, se eu morrer ao vivo é melhor ainda. Vai bombar. Vai bombar. Vai bombar, o aru vai ficar ótimo, o meu gato vai ficar bem. Então tá tudo bem. Então assim, ah, não vai acontecer nada. Eu tô com Deus. E ela tem que passar por muito... Tem muita gente pra passar até chegar lá. Exatamente. Agora você me deixou preocupado. É porque eu pensei aqui, minha mulher falou. Minha mulher falou aqui, não. A gente coloca uma porta, né? De metais. A gente também vai aprender artes marciais. É certo que eu aprendi na academia, né? Eu não consigo. Tem que entrar armado. É, não. A gente trabalha com crime, né? Mas eu acho que não. Mas o pessoal, assim, tá fechado, né? Já tá até fevereiro. E vem assim, por exemplo, veio o cara do China, veio gente da Coreia, mas marcando passagem de acordo com o dia que tinha. Hoje uma família, que eles viajaram pra Europa, e é o que eles fizeram. A gente tinha um compromisso... Missão do Mato Grosso. Missão do Mato Grosso. Estavam num tour lá pela Europa, maravilhoso tal. O rapaz, a moça e a mãe do rapaz, né? A sogra. Eles viajando. Aí o que aconteceu? Eles tinham um compromisso na segunda-feira, em São Paulo. Mas eles esticaram de um lado. Até hoje. Esticaram até hoje pra poder participar do programa. A outra veio de Alfenas, dirigindo... De Alfenas. Para o programa que eu falei, mas você veio aqui, passaram e falou, não, eu vim pro programa. Como é que você vai voltar? De avião? Não, a gente vai voltar dirigindo. As duas irmãs. Aquelas duas irmãs parecidas. É, sim, sim, sim. Ah, deixaram o doce de leite, tá ótimo. É doce de leite. Fora o que a gente ganha de presente, que é incrível, né? Eu vou ficar enorme, porque todo mundo traz dois. É doce. Não, continua. Mandem, mandem. Vamos lá, vai. É isso, Paquito. É isso. É isso aí. Só gostaria de lembrar a galera aqui de todas as nossas... Então, vamos falar por partes. Primeiro da mão aqui, do filme. Não encosta a mão nele, já é teu. Marca, marca aí, marca aí. São 90 segundos que eu posso ficar. A janela já foi, filho. Já tá com você. Já ficou a maldição. Você pegou a maldição no começo do programa. É só no começo. Você vai ficar com ela hoje pra você. Você vai dormir sozinho hoje, né? Vou. Tá bom. Amanhã me avisa. Ah, vocês estão rindo. Amanhã me avisa. Paquito, você levaria essa mão pra sua casa? Nunca. Levaria. Sério? Eu gostei da mão. Eu teria... O que você vai fazer com essa mão, Paquito? Nossa, Paquito. Deixar de cenário lá. Ah, tá. Então, vamos falar do Fale Comigo Melhor Terror do Ano. Aí, assim que estrear eu vou ver. Vamos junto. Eu, você e a Fabi. E a gente comenta aqui, então, depois. Bora. Ó, 17 de agosto nos cinemas. Exato. QR Code na tela? Nossa, é 17 de agosto? É. Um mês. Exatamente. Olha aqui. Tem QR Code na tela. Tem link na descrição também pra você... A história é aquela. Os caras que seguram... Eu gostei. É, os caras que seguram mais de 90 segundos a mão. É, o cara que segura a mão. Ah, não. Esse quadrinho. Ah, no ar tem. Não, tem no ar lá. Ah, tá, tá. A tela com o quadro. Legal isso. Então, quem segura mais de 90 segundos... É, quem segura a mão consegue falar com os mortos. Só que se a pessoa segura mais de 90 segundos, aí dá ruim pra ela. Exato. Não tem que ter esperto. Aqui o... Mas nós estamos mortos. Você tá conversando com a gente? É. O Paquito, se você puxa o dedo dele, acontece um negócio também. É. Que ele fala, puxa meu dedo. Vocês estão muito broderagem, né? Isso... Ah, é. Isso, isso, isso... Isso no mundo gay a gente chama de broderagem. Broderagem. É aquela coisa assim, só pega no teu pinto, você pega no meu, mas... É, mas ninguém é gay. Não, ninguém é. Nós somos tudo amigos. Exatamente. Mas a gente é só amigo de pinto, mas nada. Aí, ó, lembrando da Digio também, tá certo? Nosso banco parceiro aí. Exato, aqui, ó. Que se você indicar seu amiguinho lá, você ganha 50, então, fechou? E aí... Exato. Se não tem coleguinha, você não tem coleguinha. Se não tem coleguinha legal pra indicar, escaneia o QR Code ou vai no link na descrição aí. Baixa o aplicativo. Exatamente, baixa o aplicativo da Digio aí. E também, lembrando, lógico, da Insider aí, né, rapaziada? Não, esse é um moletom lindo. Nossa, eu quase vim com ele, cara. É impressionante. Muito bonito. Dá bolinha? Não dá bolinha. Não, não dá. O tecido é uma delícia. Então, foi isso, cara. Eu enchi tanto saco dos caras. Foi por causa, então, do Beto que veio aqui aquela vez. Eu só deixo claro pra Insider que as minhas coisas eu compro. Ou eu deixo claro pra Insider que eu quero receber. Também quero. Insider, ele tá contando, tá, gente? Não, eu comprei todas as coisas desse moletom. O meu ainda tinha que pôr no Avisme. É? Porque não tinha o preto. Eu tinha que pôr no Avisme. Eu quero aquela cor clarinha lá que você mandou. Ah, é bonita. Aquele creme lá. A vinho é muito bonita. O vinho é muito bonito. Fechou. É isso, então, Paquito. É isso aí. E aí, aquilo lá. Se você chegou aqui até agora e não deu seu like ainda, você tá moscando. Então, dá um like aí. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra não perder nenhuma live. E se você chegou até aqui com a gente... Tem que provar. Ó, tem duas frases aqui. Vamos lembrar aí, porque a live teve vários momentos aí, né? Mas tem duas frases aqui que você pode comentar aí pra gente. A primeira é, lógico, pau do cigano, né? Pau do cigano. É o pau do cigano. Ai, meu Deus. E a segunda? E a segunda é peixe pênis, lógico. Então, escrevam nos comentários. Vocês escolhem peixe pênis. Vocês estão fálicos. Vocês estão muito fálicos aqui, né? É assim, homem hétero fala mais de pinto que viado. Mas com certeza, cara. É só... Sem sombra de dúvidas. Né? Assunto de pau, pênis e... Eu chamo de peça. E você, Paquete? Peça. A peça. Mas tem o nome, seu Pipi, ou não? Meu nome. Seu Pipi, não é seu popó? É. O meu chama Norton. Norton. É, porque é antivírus. Valeu, gente! Fiquem à vontade aí, vocês, agora, pra se despedir da rede social. Eu já sou amigo deles. Adoro quando vêm aqui. Já falei. É pra beber vinho e se divertir. Então, fique à vontade. Vocês estão em casa, falem com as suas câmeras, dão tchau, façam propaganda. Ó, vai lá no canal, hein? Só por Beto Ribeiro no YouTube, que você já chega. Já chega. Ou é o Instagram, ou é o crime... É que o endereço é Beto Ribeiro Crime. Ah, então beleza. Ou o crime é SCA, ou já tá... Se você colocar Beto, pelo que eu saiba, o primeiro Beto que aparece é o canal. Sim, mas até no Google. Se você tem alguma dificuldade, você põe Beto Ribeiro Crime e passa, e já vai direto. Instagram é Beto Ribeiro, que é o que mais... O TikTok também é Beto Ribeiro Underline, e tem Twitter, tem tudo. A Rosângela também tem tudo aí. É, gente, ó, pra me encontrar é no meu Instagram. Eu não tenho Twitter, essas coisas, daí fica muito confuso. Eu quase nem tô dando conta de lidar com o meu Face, então, coitadinho. Agora tem um outro novo, como chama? Treads. Ah, eu não tenho. Ah, eu não tenho. É, eu uso que é do... Eu também, eu ponho em tudo. Eu entrei, mas não sei o que é. Então o meu é fácil de encontrar, Rosângela Underline Perita. Tá, no Instagram. É público, profissional, então pode entrar, fazer os comentários. Se você quer falar comigo, entra lá. Se alguém tiver interesse em cursos, que eu também ministro, é a Helix Cursos. Também tem lá na bio Helix Cursos. E se você é aqui de São Paulo, especialmente, tem um bichinho e tal. Se você tiver interesse, eu tenho também uma clínica veterinária de Frontio Ibirapuera, com especialidades, etc. A minha nora é a veterinária, a gente toca aquilo lá. Ela é perita criminal, inclusive. E nós fazemos, inclusive, exame necroscópico. Então dá uma olhada no bichinho para saber o que aconteceu. Exame necroscópico. Todas as especialidades. O pessoal da Tosa lá, que nem é, mas é grumer agora, né? Nem é Tosa e banho, mas tem umas coisas diferentes. A menina é premiada e tal. Gente, fantástico lá, tá? Muito bom. A Deathrite vai começar a ir lá. E se vocês chegarem lá e falarem assim, olha, tá, eu sou seguidora da Rosângela e tal. Qual o nome? Lavete. Lacerda. É centro Lavete. Lavete é outro veterinário? Qual o nome é? Lavete. Não, Lavete. Não, gente, desculpa. É que eu estava pensando em outra. É que eu tenho tanto bicho, e tenho tanto bicho em tanto lugar, que aí eu tenho veterinário, é um rolo. É centro veterinário Lacerda. Tá, então faço lá também. No Instagram tem já na bio para vocês acessarem. Passem lá e falam assim, ah, eu sou seguidora da Rosângela. Fala lá com o pessoal que você ainda tem um desconto em alguma coisa. Aproveitando, tem agora a loja betorribeiro.com.br. Você trouxe outra vez um monte de coisa legal que eu estou usando aqui. É, eu tenho trazido demais. Tem caneca, tem camiseta, tem tudo lá do canal. Agora com a Derte Reutemann, com a gente, com todo mundo ali. Com todo mundo. Leve a Derte Reutemann para casa. Você é a minha gata, a Derte Reutemann. E, gente, toda semana eu estou lá, junto com o Beto, fazendo essas análises criminais, comportamentais, no mínimo quinta-feira. No mínimo quinta-feira. É, ao vivo. E é isso aí. Demais, demais. Prazer estar aqui sempre. Sempre, sempre, sempre. O Paquito, obrigado. E agradece o rapaz do lado que já veio num dia. Ele não está acostumado, está assustado lá. Está assustado. Vem bem hoje. Vem bem hoje. A gente vai te periciar, Rafael. Exatamente. Fica preparado aí, já que vai ter um peixe-pênis aí. Peixe-pênis. Peixe-pênis. O pau do cigano. O pau do cigano. A mão, a mão. A mão está pronta. É o veneno do baiacu. Só tem coisa interessante. Ele vai ter que te passar a maldição da mão e é de um jeito que só ele sabe fazer. Exatamente. Pau do cigano. Prazer, cigano. Valeu, gente. Beijo no cotovelo. Tchau, fiquem com Deus. Beijo no cotovelo, Adário. Beijo no cotovelo.